Nome do livro O Apanhador de Sonhos Autor Stephen King Parte 3 Quabin Enquanto eu ia subindo a escada, topei com um homem que lá não estava. Lá não estava hoje também. Tomara, tomara que fique onde está. Hugh Mearns Capítulo 18 A caça começa Jones e não sabiam que horas eram quando o luminoso verde do desert bruxuleou em meio à neve sombria. O relógio do painel de instrumentos da Rã Pifara apenas piscava 12 horas sem parar, mas estava escuro e a neve ainda caía com intensidade. Nas cercanias de Derry, os limpa-neves perdiam a batalha contra a nevasca. A rã roubada dava no couro, como diria o pai de Jones, mas perdia a sua própria batalha, derrapando e se desequilibrando com mais frequência na neve funda, relutando com dificuldade cada vez maior para avançar em meio à saraivada. Jones e não fazia ideia de para onde o Sr. Cinza achava que estava indo, mas Jones e não acreditava que chegaria lá. Não debaixo daquela tempestade, não com aquela caminhonete. O rádio funcionava, mas não muito bem. Até aquele momento, a transmissão era fraca, com interferências dos ruídos de estática. Nada ouvira sobre a hora certa, mas captara um boletim meteorológico. A tempestade de neve se transformava em chuva a partir do sul de Portland, mas de Augusta a Bruce Wick, segundo a rádio, a precipitação era uma terrível mistura de chuva fria com saraiva de neve. A maioria das comunicações na região estava sem energia elétrica, e nenhum veículo sem transmissão por cadeia saía do lugar. Jones e simplesmente adorou essa informação. Quando o Sr. Cinza girou o volante para subir a ladeira na direção do luminoso que tremeluzia, a caminhonete Han derrapou de banda, lançando no ar enormes nuvens de neve. Jones e sabia que provavelmente teria saído da ladeira e mergulhado na vala, se estivesse no comando, mas não estava. E o Sr. Cinza, embora já não fosse imune às emoções de Jones e, pareceu menos propenso ao pânico numa situação tensa. Em vez de torcer cegamente o volante para deter a derrapagem, o Sr. Cinza o girou na mesma direção, agarrando-se a ele até a derrapagem cessar, e então tornou a endireitar o veículo. O cão que dormia ao pé do banco do carona não acordou, e a pulsação de Jones e praticamente não se alterou. Se estivesse no comando, Jones e sabia, o seu coração teria disparado desesperadamente. Mas, claro, a ideia que tinha do que fazer com um veículo numa tempestade como aquela era apenas deixá-lo na garagem. O Sr. Cinza obedeceu ao sinal de parada no alto da ladeira, embora a Route 9 fosse um deserto surrado pela neve em ambas as direções. Do outro lado da ladeira havia um enorme estacionamento todo iluminado com lâmpadas de arco de sódio. No clarão, a neve, varrida pelo vento, parecia se movimentar com uma respiração congelada de uma gigantesca fera invisível. Numa noite comum, Jones e sabia, aquele pátio estaria lotado de casas reboques a diesel, Ken's Worth, Max e Jim Peters, com o reluzir das luzes verdes e amarelas das cabines. Naquela noite, a área estava quase deserta, exceto pelo trecho assinalado longo prazo, falar com a gerência, bilhete necessário. Ali havia uma dúzia ou mais de autocargas, as quinas atenuadas pela neve acumulada. Dentro, na saleta, os motoristas comiam, jogavam fliperama, assistiam ao Spank O'Vision ou tentavam dormir no desconfortável dormitório na traseira, onde 10 dólares davam direito a um catre, um cobertor limpo e a pitoresca visão de uma parede de concreto cinza. Todos eles com dois pensamentos idênticos. Quando vou poder me virar e quanto isso vai me custar? O senhor cinza pisou no acelerador e, embora o tivesse feito sem brusquidão, de acordo com o arquivo de Jones e sobre dirigir no inverno, os quatro pneus da caminhonete patinaram rapidamente e a caminhonete começou a dançar de lado, atolando. — Vá! — gritou Jones e disseu o posto à janela do escritório. — Vai, acelere, acelere até estourar. — Por que quando a gente patina com uma tração nas quatro rodas, a gente patina mesmo? Depois, as rodas tornaram a aderir ao chão. Primeiro as da frente, onde o peso do motor conferia a Ram um pouco mais de tração. Depois as de trás. A Ram atravessou rodando a Route 9 e tomou a direção da placa à entrada. — Adiante desta, havia uma outra. — Bem-vindo ao melhor posto de caminhoneiro da Nova Inglaterra. Depois, os faróis da caminhonete flagraram uma terceira coberta de neve, mas legível. — Diacho. — Bem-vindo ao melhor posto de caminhoneiro da Terra. — Este é o melhor posto de caminhoneiro da Terra? Perguntou o senhor cinza. — Claro que é! — Jones e retrucou. Em seguida, sem conseguir evitar, desatou a rir. — Por que está fazendo isso? Por que está fazendo esse som? — Jones e se deu conta de uma coisa extraordinária, ao mesmo tempo comovente e apavorante. O senhor cinza estava sorrindo com a boca de Jones. — Não muito, só um pouco, mas era um sorriso. — Ele nem sabe mesmo o que é rir, Jones e pensou. — Claro, tampouco sabia o que era raiva, mas demonstrou que aprendia admiravelmente depressa. Agora era capaz de ter um acesso de raiva. — O que você disse me parece engraçado. O que exatamente é engraçado? — Jones e não sabia como responder a pergunta. — Queria que o senhor cinza experimentasse toda a gama das emoções humanas, supondo que, ao humanizar o seu usurpador, teria, em última instância, sua única oportunidade de sobreviver. — Conhecemos o inimigo e este somos nós — Pogo disseram uma vez. — Mas como explicar o que é engraçado para uma coleção de esporos de um outro mundo? — E o que havia de engraçado no fato do desert se proclamar o melhor posto de caminhoneiro da Terra? Passavam agora por um outro aviso, um com setas que apontavam para a esquerda e para a direita. — Grandes estava escrito sob a seta para a esquerda, pequenos sob a seta para a direita. — Somos qual deles? — perguntou o senhor cinza, parando ao lado da placa. — Jones e poderia tê-lo deixado ter acesso à informação, mas de que serviria? — Somos pequenos — respondeu — e o senhor cinza virou a rampa para a direita. Os pneus patinaram um pouco e a caminhonete guinou. Led levantou a cabeça, soltou um outro longo pum perfumado e ganiu. A parte inferior do corpo se inchara e distendera. Quem não soubesse de nada, sem dúvida, tomaria o cão por uma cadela prestes a dar à luz a uma porção de filhotes. Havia talvez duas dúzias de carros e caminhonetes estacionados no reservado para pequenos, os sepultados na neve pertencentes aos empregados, mecânicos, sempre um ou dois de plantão, garçonetes, cozinheiros de pratos rápidos. O veículo mais limpo no local, Jones e viu com grande interesse, era uma viatura de um azul pálido da patrulha estadual com neve acumulada nas luzes do teto. Ser preso, de certo, frustraria os planos do Sr. Cinza. Por outro lado, Jones já estivera presente em três locais de assassinato, contando a cabine da caminhonete. Nenhuma testemunha nos dois primeiros locais de crime e, provavelmente, também nenhuma impressão digital de Gary Jones. Mas e ali? Sem dúvida, inúmeras delas. Ele se viu num tribunal qualquer, dizendo, Mas, Sr. Juiz, foi o alienígena dentro de mim que cometeu esses crimes. Foi o Sr. Cinza. Outra piada que o Sr. Cinza não entendeu. Aquele ilustre, enquanto isso, havia sondado de novo. Daí, Trax disse, Por que chama este lugar de Dale Trax quando na placa está escrito Deserts? É como Lamar costumava chamá-lo. Jones explicou, lembrando-se dos demorados e divertidos cafés da manhã, tomados ali, em geral, quando estavam a caminho da Hole in the Wall ou quando de lá voltavam. E isso se encaixava bem na tradição, não é mesmo? O meu pai também o chamava assim. É engraçado? Mais ou menos, eu acho. É um trocadilho com sons parecidos. Trocadilhos são o que consideramos a forma mais inferior de humor. O Sr. Cinza estacionou na vaga mais próxima da iluminada do restaurante, mas distante do carro da polícia. Jones não sabia se o Sr. Cinza entendia ou não o significado da barra de luzes na capota. Ele estendeu a mão para o botão dos faróis dianteiros da rã e os pressionou. Estendeu a mão para a ignição, deteve-se e emitiu vários latidos forçados de riso. Que tal? Jones perguntou, mais do que com curiosidade, e um tanto apreensivo também. Nada, respondeu o Sr. Cinza com a voz inexpressiva e desligou a chave da ignição. Mas, depois, sentado ali no escuro, o vento evando em redor da cabine da caminhonete, tornou-o a fazê-lo e com um pouco mais de convicção. Ha, ha, ha! No escritório refúgio, Jones estremeceu. Era um som arrepiante, como o de um fantasma que tenta se lembrar de como ser humano. O LED também não gostou. Tornou a ganir, olhando com inquietação para o homem atrás do volante da caminhonete de seu dono. Owen sacudia Harry para acordá-lo e Harry reagiu com relutância. Era como se tivesse pegado no sono havia poucos segundos. Os membros do corpo pareciam submersos em cimento. Harry, estou aqui. A perna esquerda fervilhando. A boca fervilhando ainda mais. A porcaria do vírus agora germinava também nos lábios. Removeu-o com o dedo indicador, surpreso com a facilidade com que se desprendia, como crosta. Escute e veja. Consegue ver? Harry olhou para a estrada, agora escura e espectral, com a neve. Ou em estacionar na Snowcat e desligar as luzes. Mais adiante, na escuridão, havia vozes mentais, o equivalente auditivo de uma reunião de soldados em volta de uma fogueira. Harry foi até eles. Havia quatro deles, jovens, sem qualquer posto superior no... Grupo azul, ou em murmurou, dessa vez somos grupo azul. Quatro jovens sem posto superior no grupo azul, tentando não sentir medo, tentando ser valente. Vozes na escuridão. Uma pequena reunião de vozes na escuridão. Pela claridade, Harry descobriu que conseguia ver indistintamente. Neve, de certo, e umas poucas luzes amarelas que piscavam iluminando uma rampa de entrada na autoestrada. Havia também uma tampa de caixa de pizza vista à luz de um painel de instrumentos. Fora transformada em bandeja. Nela havia biscoitos, saltines, vários blocos de queijo e uma faca do exército suíço. A faca pertencia a um sujeito chamado Smith e eles a usavam para cortar o queijo. Quanto mais olhava, mais Harry enxergava. Era como quando os olhos se adaptam ao escuro, mas também era mais do que isso. O que viu tinha uma profundidade assustadora, como se de repente o mundo físico consistisse não em três dimensões, mas em quatro ou cinco. Era fácil entender porquê. Estava enxergando através de quatro pares de olhos simultaneamente. Estavam reunidos no... RUMVE, disse Owen, satisfeito. É uma porra de um RUMVE, Harry, especialmente equipado para neve também. Eu aposto com você que sim. Os jovens estavam espremidos um contra o outro, sim, mas apesar disso em lugares diferentes, olhando o mundo com quatro pontos de vista diferentes e com quatro qualidades diferentes de visão, que iam da nitidez dos olhos de águia, Dunnard, Maybrook e Nova Iorque, ao meramente adequado. No entanto, de algum modo, o cérebro de Harry as processava como se rodasse uma sequência de imagens estáticas num carretel e as transformasse em filme. Não era como um filme, porém, não era como uma imagem em 3D. Era uma forma de ver inteiramente nova, capaz de produzir uma forma totalmente nova de pensar. Se esta merda se espalhar, Harry pensou, ao mesmo tempo aterrorizado e freneticamente excitado. Se isso se espalhar... Ou ele cutucou o flanco com o cotovelo. Talvez fosse melhor adiar o seminário para um outro dia, disse. Olhe para o outro lado da estrada. Harry acatou, empregando a exclusiva técnica da visão quádrupla e dando-se conta, um pouco tarde, de que fizera mais do que olhar. Movera os globos oculares deles, de modo que pudesse enxergar a outra extremidade da autoestrada, onde avistou mais luzes que piscavam em meio à nevasca. É um ponto de estrangulamento, Owey murmurou. Uma das apólices de seguro de Kurtz. As duas saídas bloqueadas. Nenhum movimento para dentro da autoestrada sem autorização. Eu quero o Runve. É a melhor coisa que a gente pode ter nessa porra de tempestade. Mas não quero chamar a atenção dos sujeitos do outro lado. Acha que isso é possível? Rang experimentou de novo, com os olhos dele movendo-os. Descobriu que, assim que os quatro olharam para a mesma coisa, o seu sentido divino de visão de quatro ou cinco dimensões se evaporou, deixando-o com uma nauseante perspectiva fragmentada que o seu equipamento processador não comportava. Mas conseguiu movê-los. Não muito, apenas os globos oculares. Mas... Acho que sim, se agirmos juntos, disse Harry. Chegue mais perto e pare de falar alto. Entre na minha cabeça. Conecte-se. De súbito, a cabeça de Harry se tornou mais plena. A visão se clareou novamente, mas dessa vez a perspectiva não era exatamente tão profunda. Apenas dois pares de olhos em lugar de quatro. O dele e o de Owen. Owen engatou a primeira marcha da Snowcat e avançou devagar com as luzes apagadas. O rugido baixo do motor se diluía no constante guincho do vento e, à medida que foram chegando mais perto, Harry sentiu que se apoderava com mais força da mente dos sujeitos à frente. — Santa merda! — exclamou Owen, meio rindo, meio ofegando. — O que é? O que é? Você, cara, é como estar num tapete mágico. Deus do céu, como você é forte! Se pensa que eu sou forte, espere até conhecer Jonesy. Owen parou a Snowcat ao pé de uma pequena colina. Adiante dela estava a autoestrada, para não falar de Bernie, Dana, Tommy e Smith, sentados no rumbo e no cume da rampa que levava para o sul, comendo queijo e biscoitos na bandeja improvisada. Ele e Owen se achavam distantes do bastante para não serem descobertos. Os quatro jovens no rango não estavam infectados pelo vírus e não faziam ideia de que estavam sendo visados. — Preparado? Henry perguntou. — Acho que sim. A outra pessoa na cabeça de Henry, fria como gelo, quando Curtis e os outros atiraram neles, agora estava nervosa. — Você comanda, Henry. Eu só vou dar cobertura nesta missão. — Vamos lá. O que Henry fez em seguida foi puro instinto, unindo os quatro sujeitos do Harvey, não com imagens de morte e destruição, mas encarnando Curtis. Para isso, serviu-se tanto da energia de Owen Underhill, maior do que a sua mesma àquela altura, e do vívido conhecimento que Owen Underhill tinha de seu comandante. O ato de uni-los lhe deu uma extraordinária satisfação e um alívio também. Mover os olhos dele era uma coisa, persuadi-los era outra completamente diferente. E estavam sem o vírus, o que poderia torná-los imunes. Graças a Deus que não. — Há uma snowcat no lado leste desta colina, recrutas — disse Curtis. — Quero que a levem de volta para a base, já se me fizerem o favor. Nada de perguntas, nada de comentários, simplesmente se mexam. Vão achar os assentos um bocado mais apertados do que esta acomodação aqui, mas eu acho que os quatro vão caber, louvado seja Deus. Agora mexam esses rabos e Deus os abençoe. Harry os viu saindo às suas faces calmas e seus olhos inexpressivos. Ele próprio começou a sair e então viu que Owen ainda estava sentado no banco da snowcat com os olhos arregalados. Os lábios dele se moveram, formando as palavras na sua cabeça. Agora mexam esses rabos e Deus os abençoe. Owen, vamos. Owen olhou em volta sobressaltado, depois concordou com a cabeça e saiu afastando a lona suspensa em seu lado da snowcat. Harry caiu de joelhos, levantou-se e olhou extenuado dentro da torrente de escuridão. Não faltava muito, Deus sabia que não, mas achava que não conseguiria se arrastar por outros vinte metros de monte de neve, quanto mais cento e cinquenta metros. E adiante seguiu o homem-ovo, pensou, e depois, eu o fiz. Esta é a resposta, claro. Parti de mim mesmo e agora estou no inferno. Este é o homem-ovo no inf. O braço de Owen o segurou, mas era mais do que o seu braço. Nutria Harry com sua energia. Obrigado. Agradeça mais tarde e durma mais tarde também. Por enquanto, fique de olho no globo ocular. Não havia globo ocular. Havia apenas Bernie, Dana, Tommy e Smith marchando na neve. Uma fileira de sonâmbulos calados de macacão e parca encapuzados. Caminhavam juntos na Swan e Pond Road para leste rumo a Snowcat, enquanto Owen e Harry andavam com dificuldade para o oeste rumo ao Humvee abandonado. O queijo e os biscoitos também haviam sido abandonados, Harry percebeu, e o seu estômago roncou. Depois, à frente, o Humvee parado. Eles o conduziriam primeiro com os faróis desligados, devagar e em silêncio, contornando as balizas com pisca-pisca amarelo no pé da rampa, e, com sorte, os sujeitos que guardavam a rampa para o norte jamais notariam que se foram. Se virem a gente, seríamos capazes de fazê-los esquecer? Owen perguntou. Deixá-los, a sei lá eu, com amnésia? Harry achava que provavelmente sim. Owen, o quê? Se isso escapasse daqui, mudaria tudo, tudo. Um silêncio enquanto Owen refletia. Harry não se referia a conhecimento, a moeda corrente dos chefões de Kurtz na cadeia alimentar. Referia-se às habilidades que aparentemente ultrapassavam a mera capacidade de ler a mente. Eu sei, ele retrucou, enfim. Com o Humvee rumaram para o sul, para o sul, em meio à tempestade. Harry e Devlin ainda devoravam os biscoitos e o queijo quando a exaustão apagou as luzes de sua cabeça, estimulada em demasia. Adormeceu com farelos nos lábios e sonhou com Josie Hinkenhauer. Meia hora depois de incendiado, o celeiro do velho Red Gosselin não passava de um agonizante olho de dragão na noite estrondosa, tornando-se seroso e empalidecido num bocal negro de neve derretida. Da floresta a leste da Swan Pond Road, soou o espoucar repetido de disparos de rifle, primeiro fortes, depois diminuindo, tanto em frequência como em volume, enquanto os vales imperiais, agora os vales imperiais de Kate Gallagher, perseguiam os presos fugidos. Era uma competição de perícia em tiro e o alvo eram perus e pouquíssimos perus escapariam. Um número suficiente para contar as suas histórias, talvez suficiente para denunciá-los, mas essa preocupação ficaria para o dia seguinte. Enquanto isso acontecia, também enquanto o pérfido Owen Underhill ganhava a dianteira, Curtis e Fred Johnson estavam no posto de comando, sendo que Fred, supunha agora, já não era um einbego. Aquela sensação de poder e importância desaparecera, lançando com piparotes cartas de baralho dentro de um boné. Não mais telepático, nem um pouco mais, mas sensível, como sempre, aos homens sob suas ordens, não fazia diferença ao fato de que seu comando, na verdade, se reduzir a um único soldado. Curtis olhou para Fred e disse, — A prece é inimiga da perfeição, recruta. Este ditado ainda é válido. — Sim, chefão, disse Fred, sem muito entusiasmo. Curtis lançou os dois de espadas, subiu rodopiando no ar e pousou dentro do boné. Curtis exultou, feito criança, e preparou um outro lance. Soou uma batida à porta do unbego. Fred se voltou para aquela direção e Curtis o fitou com um olhar de proibição. Fred tornou a se virar e observou Curtis lançar outra carta. Essa começou bem, depois se desviou e pousou na pala. Curtis resmungou alguma coisa, depois indicou a porta com a cabeça. Fred, com uma prece mental de agradecimento, foi abri-la. Parada no degrau superior da escada, estava Jocelyn McVoy, uma dos vales imperiais. Tinha o sotaque suave do interior do Tennessee. O rosto abaixo do cabelo loiro, a escovinha, era duro, feito pedra. Ela segurava pela correia uma espetacular pistola automática israelense, sem registro. Fred perguntou a si mesmo onde ela obtivera, depois concluiu que isso não importava. Uma porção de coisas deixara de importar, a maioria delas mais ou menos na hora de que se passara. Joc, disse Fred, o que é que há com o seu peru? Estou entregando dois replay positivos, conforme as ordens. Outros disparos na floresta e Fred viu os olhos da mulher se deslocarem um milímetro naquela direção. Ela desejava voltar para o outro lado da estrada, desejava se colocar à prova antes que o jogo terminasse. Fred entendia o sentimento dela. — Mande os mocinha, disse Curtis. Ele ainda estava parado junto do boné no chão, o chão levemente manchado com o sangue do terceiro ajudante de cozinha Melrose, ainda com o maço de cartas na mão, mas com os olhos iluminados e interessados. — Vamos ver quem você descobriu. Jocelyn fez um aceno com a pistola, uma voz masculina ao pé da escada rosnou. — Suba aqui, porra, não me faça chamar duas vezes. O primeiro homem a subir e passar por Jocelyn era alto e bastante negro. Tinha um corte na face e um outro no pescoço, ambos tomados de Ripley. Mais da substância germinava nas rugas da testa. Fred reconheceu o rosto, mas não sabia o nome. O velho, claro, o conhecia e sabia o nome dele. Fred imaginou que ele se lembrava dos nomes de todos os homens que comandaram, os vivos e os mortos. — Cambry, disse Curtis, os olhos se iluminando ainda mais. Soltou o maço de cartas dentro do boné, aproximou-se de Cambry, deu a impressão de que o cumprimentaria, refletiu e, em vez disso, fez continência. Gene e Cambry não retribuiu, parecia taciturno e desorientado. — Bem-vindo à Liga da Justiça dos Estados Unidos. — Eu o ouvi fugindo na floresta, junto com os prisioneiros que ele deveria estar vigiando, explicou Jocelyn McVoy, a fisionomia inexpressiva, todo desprezo concentrado na voz. — Por que não? — retrucou Cambry e olhou para Curtis. — Você ia me matar de qualquer maneira, matar a todos nós. Nem precisa se preocupar em mentir a respeito, eu vejo em sua mente. E isso não desconcertou Curtis nem um pouco. Ele esfregou as mãos e sorriu afavelmente para Cambry. — Faça um esforço e talvez consiga mudar a minha mente, recruta. — Corações foram feitos para serem partidos e as mentes mudadas, graças a Deus. Quem mais você trouxe para mim, Joss? Fred olhou para o segundo homem com espanto, com prazer também. O Ripley não poderia ter encontrado o melhor hospedeiro em sua modesta opinião. Para começar, ninguém gostava muito do filho da puta. — Senhor chefão, eu não sei por que estou aqui. Eu estava fazendo meu trabalho, caçando os prisioneiros, quando esta... 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 Desculpe, mas eu tenho que dizer. Quando esta puta oficiosa me arrancou da área de limpeza e... — Estava fugindo com eles, McVoy disse com uma voz entediada. Fugindo com eles e infectado até o cu. — Mentira! — protestou o homem parado no limiar da porta. — Mentira deslavada. Eu estou perfeitamente limpo. 100%. McVoy arrancou o gorro da cabeça do segundo prisioneiro. O cabelo loiro ralo do homem estava mais denso agora, e o que parecia for atingido de vermelho. — Posso explicar, senhor — disse Ark Pellmunter, a vó sumindo ao falar. — Entenda. E então a vó sumiu de vez. Kurt sorria exultantemente para ele, mas tinha colocado a máscara filtro. Todos tinham. O que dava ao seu sorriso tranquilizador um aspecto estranhamente sinistro. A expressão de um molestador de menores que convidam o guri a entrar e comer um pedaço de torta. — Pearl, tudo vai terminar bem — Curtis disse. — Vamos dar um passeio. Só isso. Alguém que temos de encontrar. Alguém que você conhece. — Ou em Underhill? — Pellmunter perguntou. — Ele mesmo recruta — Curtis disse. — Voltou-se para McVoy. McVoy traga a prancheta deste soldado. — Tenho certeza de que vai se sentir mais à vontade com a prancheta dele. Depois você pode continuar com a caça, que eu não tenho dúvida o que deseja. — Sim, chefão. Mas primeiro veja isso. Um truquezinho que eu aprendi no Kansas. Curtis lançou todas as cartas. No alucinado, o vento da nevasca que entrava pela porta voaram para todos os lados. Apenas uma caiu com o naipe para cima do boné, mas era o as de espadas. O Sr. Cinza segurava o menu examinando a relação de comida. Bolo de carne, beterraba em fatias, frango assado, torta de chocolate. Com interesse e uma falta de entendimento quase absoluta. Jones percebeu que não se tratava apenas de não conhecer o sabor de uma comida. O Sr. Cinza não sabia o que era sabor e como poderia. Em última análise, não passava de um cogumelo com um QI alto. A garçonete se aproximou, andando sob um vasto planalto de cabelo muito louro e cheio de laquê. O crachá no seio, nada insignificante, dizia. — Bem-vindo ao desert, eu sou Darlene, a sua garçonete. — Oi, coração. O que deseja? — Ovos mexidos com bacon, tostado na molenga. — Torrada para acompanhar? — Que tal campecas? — Ela arqueou as sobrancelhas e olhou para ele por cima do bloco de pedidos. Atrás dela, ao balcão, o soldado da Força Pública Estadual comia um sanduíche de algo que escorria e conversava com o cozinheiro de plantão. — Desculpe, eu quis dizer capanques. As sobrancelhas se arquearam ainda mais. A pergunta dela era simples, piscando na frente da cabeça, com um letreiro de neon numa vitrine de cabeleireiro. O sujeito tinha algum tipo de problema ou estava tirando um sarro dela? De pé e diante da janela do escritório, a sorrir, Jonesy se compadeceu. — Panquecas? — disse o Sr. Cinza. — Ah, tá. Meio que eu adivinhei. Café também? — Por favor. Ela fechou o bloco num zaz e começou a se afastar. O Sr. Cinza retornou imediatamente à porta trancada do escritório de Jonesy, de novo tomado de fúria. — Como pôde fazer isso? — perguntou. — Como pôde fazer isso daí de dentro? Um baque mal-humorado quando o Sr. Cinza esborrou a porta. E sentia mais do que raiva, Jonesy percebeu. Sentia medo também, porque se Jonesy conseguisse interferir, tudo seria comprometido. — Não sei. Jonesy respondeu com bastante sinceridade. — Mas não leve tão a mal. Aproveite o seu café da manhã. Eu só estava brincando um pouquinho com você. — Por quê? Ainda furioso, ainda tomando do poço de emoções de Jonesy e gostando, apesar de tudo. Por que fez isso? — Digamos que estou dando troco por ter tentado tostar o meu escritório enquanto eu estava dormindo, Jonesy retrucou. Com a sessão do restaurante do poço do caminhoneiro praticamente vazia, Darlene voltou logo com a comida. Jonesy pensou em tentar ganhar controle da boca o tempo suficiente para dizer algo ultrajante. Darlene, posso dar uma mordida no seu cabelo? Foi o que lhe ocorreu. Mas reconsiderou. Ela depositou o prato na mesa, lançou-lhe um olhar dúbio e depois se afastou. O Sr. Sims, olhando para o reluzente monte amarelado de ovos e fatias escuras de bacon, não só tostadas, mas quase incineradas, no grande estilo do desert, através dos olhos de Jonesy sentiu a mesma dubiedade. — Mande ver — disse Jonesy. Estava parado diante da janela do escritório, observando e aguardando, divertido e curioso. Seria possível que o bacon e os ovos matassem o Sr. Cinza? Provavelmente não, mas pelo menos poderiam dar um mal-estar no puto do sequestrador. — Mande ver, Sr. Cinza. Coma! Um bom porra de apetite! O Sr. Cinza consultou os arquivos de Jonesy acerca do uso apropriado de talheres. Depois pegou uma minúscula porção de ovo mexido com os dentes do garfo e a enfiou na boca de Jonesy. O que se seguiu foi divertido e hilariante. O Sr. Cinza engoliu tudo em grandes porções, fazendo uma pausa apenas para afogar as panquecas com xarope de bordo falso. Adorou tudo, mas principalmente o bacon. — Carne! — Jonesy ouviu exultar. Era quase a voz da criatura num daqueles filmes velhos de monstros piegas da década de trinta. — Carne! Carne! Este é o gosto da carne! Engraçado, mas talvez não tão engraçado. Talvez um tanto horrível. O berro de um vampiro recém-fabricado. O Sr. Cinza olhou em volta, certificou-se de que não estava sendo observado. O policial agora se entretinha com um enorme pedaço de torta de cerejas. Então pegou o prato e lambeu a gordura com as grandes variedades da língua de Jonesy. Terminou lambendo xarope grudento das pontas dos dedos. Darlene voltou, serviu-lhe mais café e olhou para o prato vazio. — Puxa, vai ganhar uma medalha? — disse. — Mais alguma coisa? — Mais bacon? — respondeu o Sr. Cinza. Consultou os arquivos de Jonesy à procura da terminologia correta e acrescentou. Pedido duplo. — E tomara que se engasgue com ele, pensou Jonesy, mas agora sem muita esperança. — Vai se empanturrar? — Darlene disse. Um comentário que o Sr. Cinza não entendeu, mas não quis se dar ao trabalho de consultar os arquivos de Jonesy. Pôs dois saquinhos de açúcar no café, olhou em volta para se certificar de que ninguém o observava, depois entornou o conteúdo de um terceiro saquinho dentro da boca. Os olhos de Jonesy se fecharam por alguns segundos, enquanto o Sr. Cinza se afogava alegremente na doce ventura. — Pode engolir isso à vontade, Jonesy disse através da porta. Agora supunha saber o que Satã sentiu ao levar Jesus até o alto da montanha e tentá-lo com todas as cidades da terra. Nada bom, nada mal de fato, só fazendo o trabalhinho, vendendo o produto. Exceto que, veja só, era bom porque sabia que obtinha o que queria. Não estava abrindo feridas exatamente, mas estava ao menos espetando o Sr. Cinza, fazendo-o transpirar gotinhas de sangue de desejo. — Desista, insistiu Jonesy. Torne-se um nativo. Poderá passar anos explorando os meus sentidos. São bastante aguçados. Ainda não cheguei aos quarenta. Nenhuma resposta do Sr. Cinza. Olhou em volta, não viu ninguém olhando em sua direção, e entornou o xarope de bordo falso no café, engoliu-o ruidosamente e olhou em volta de novo à espera do bacon complementar. Era como estar em companhia de um muçulmano ortodoxo que, de algum modo, se deixava levar durante umas férias em Las Vegas. No outro extremo do restaurante havia um arco e, acima dele, um letreiro que dizia Salão de Caminhoneiros e Chuveiros. No pequeno corredor, atrás dele, havia uma fileira de telefones públicos. Vários choferes se achavam ali, sem dúvida explicando para as mulheres e os patrões que se atrasariam, que foram pegos de surpresa por uma nevasca no Maine, que estava no posto de caminhoneiro Deezers, conhecido pelos entendidos como Daytrux, Jonesy pensou, no sul de Derry, e ali gostariam de ficar até pelo menos o meio do dia seguinte. Jonesy desviou o olhar da janela do escritório com vista para o posto de caminhoneiro e olhou para a escrivaninha, agora travancada, com todas as suas coisas velhas e consoladoras. Lá estava o seu telefone, o Trimline azul. Seria possível ligar para Harry através dele? Estaria Harry ainda vivo? Jonesy achava que sim. Pensou que, se Harry estivesse morto, teria sentido no momento de sua partida. Mais sombras na sala, talvez. Elvis saiu do prédio. Biver costumava dizer, quando lia nos necrológios, o nome de alguém que ele conhecia. Que pipi-papão! Jonesy achava que Harry ainda não tinha saído do prédio. Era até mesmo possível que Harry tivesse um bis em mente. O Sr. Cinza não engasgou com o bacon do segundo pedido, mas, quando começaram as cólicas no abdome, ele emitiu um urro de aflição. Você me envenenou. Relaxe, disse Jonesy. Você precisa só abrir um pouquinho mais de espaço, meu amigo. Espaço? O que você quer? Interrompeu-se ao sentir outra cólica no abdome. Quero dizer que é melhor a gente ir correndo para o banheiro dos homens, disse Jonesy. Deus do céu! Mas então vocês não aprenderam nada sobre a anatomia humana com todos aqueles sequestros da década de 60? Darlene deixara a conta e o Sr. Cinza a pegou. Deixe 15% na mesa, disse Jonesy. É a gorjeta. Quanto é 15%? Jonesy suspirou. Eram aqueles os mestres do universo que os filmes ensinaram a temer, implacáveis conquistadores das estrelas que não sabiam defecar ou calcular uma gorjeta. Outra cólica, além de um pum relativamente silencioso. Cheirava, mas não a éter. Obrigado pela fineza, Jonesy pensou. Depois, para o Sr. Cinza, me mostre a conta. Jonesy examinou a folha de papel verde através da janela do escritório. Deixe um dólar e meio e, quando o Sr. Cinza apareceu em dúvida, meu amigo, eu estou lhe dando um bom conselho. Gorjeta alto e ela irá lembrar de você como o sujeito mais legal da noite. Baixa e ela irá lembrar de você como unha de fome. Sentiu o Sr. Cinza buscar o significado de unha de fome nos arquivos de Jonesy. Depois, sem qualquer argumentação, deixou na mesa um dólar e duas moedas de vinte e cinco centavos. Isso feito, caminhou para a caixa que ficava a caminho do banheiro dos homens. O policial comia a torta com uma lentidão um tanto suspeita, Jonesy refletiu. E, ao passarem por ele, Jonesy sentiu o Sr. Cinza se dissolver como entidade humana. Cada vez mais uma entidade humana, saindo para espiar dentro da cabeça do homem. Nada havia lá agora, a não ser a nuvem negro avermelhada, executando os sistemas de manutenção de Jonesy. Rápido, feito um relâmpago, Jonesy pegou o telefone na escrivaninha. Por um momento, hesitou na dúvida. Basta discar um oitocentos, Henry, Jonesy pensou. Por um momento, nada havia. E depois, em algum outro lugar qualquer, um telefone começou a tocar. A ideia do pitch, Henry murmurou. Owen, na direção do Humvee, era enorme e barulhento, mas equipado com pneus especiais para neve extra grandes e rodava na tempestade, como o QE2. Olhou para trás. Henry estava dormindo. Os óculos haviam escorregado para a ponta do nariz. As pálpebras, agora ligeiramente cobertas com feupas de biros, tremulavam quando os globos debaixo dela se movimentavam. Henry estava sonhando. Sonhando com o quê? Owen perguntou a si mesmo. Bem que poderia mergulhar na cabeça do novo companheiro e fazer uma vistoria, mas isso lhe pareceu demasiado perverso. Ideia do pitch, Henry repetiu. Pitch a viu primeiro. E suspirou. Um som tão exausto que Owen sentiu pena dele. Não, decidiu. Não queria ter qualquer participação no que acontecia na cabeça de Henry. Falta mais uma hora até Derry. Mas se o vento continuasse forte, melhor apenas deixá-lo dormir. Atrás da Derry High School fica o campo de futebol, onde Rich Granador uma vez se exibira. Mas Rich está há cinco anos em sua sepultura de herói adolescente. Apenas mais um desastre de carro numa cidade pequena, no estilo James Dean. Outros heróis surgiram, fizeram seus passes e tomaram seu rumo. Não é temporada de futebol agora, de qualquer forma. É primavera. E no campo há um agrupamento do que parecem ser aves. Enormes aves vermelhas de cabeça preta. Essas gralhas mutantes riem e conversam sentadas em cadeiras dobráveis. Mas o Sr. Trask, o diretor, não encontra problema para se fazer ouvir. Está no estrado do palco improvisado, com o microfone. Só mais uma coisa antes de dispensá-los, ele ressoa. Não vou lhes pedir para não lançar os barretes ao cabo da cerimônia, pois sei por anos de experiência que quanto a isso estaria falando sozinho. Risos vivas e aplausos. Mas vou lhes pedir para recolhê-los e devolvê-los, se não vão ter de pagar por eles. Há algumas vaias e choscos de Beaver Clare, uns mais audíveis. O Sr. Trask lhes lança um último olhar para o escrutador. Jovens, moços e moças, membros da turma de 1982, acredito falar por toda a faculdade ou dizer que me orgulho de vocês. Isso põe fim ao discurso, portanto, o restante se perde com os simplificadores. As gralhas vermelhas se alçam num ventoso adejar de nylon e voam. Amanhã, ao meio-dia, voarão para sempre. Embora as três gralhas, ridentes e abraçadas, que correm na direção do estacionamento onde o carro de Henry está estacionado não o percebam, a fase adolescente de sua amizade está para terminar dentro de poucas horas. Não o percebem e isso provavelmente não é problema. Jones arrebata o barrete de Henry, atira-o às pressas sobre o seu e foge para o estacionamento. — Ei, seu bundão, me dá-lhe de volta! — grita Harry e apanha-o de Beaver. O Beaver guincha feito galinha e corre atrás de Harry rindo. Então, os três atravessam o gramado e correm atrás da arquibancada, as capas da cerimônia de graduação se encapelando em redor das calças de Brim. Jonesy tem dois barretes na cabeça, as borlas oscilando em direções opostas. Harry tem um, muito grande, afundado sobre as orelhas. E Beaver corre de cabeça exposta, o cabelo preto comprido flutuando atrás dele e um palito projetando-se da boca. Jonesy olha para trás enquanto corre, provocando Harry. — Anda, Sr. Basquete! — corre como uma menina! E quase tromba com Pete, que está olhando para Dary Doins, o quadro de avisos protegido com o vidro na entrada norte do estacionamento. Pete, que não está se formando em nada, mas cursando o penúltimo ano, agarra Jonesy e inclina-o para trás como quem dança o tango com uma bela garota e o beija bem na boca. Os dois barretes caem da cabeça de Jonesy e ele grita de surpresa. — Viadinho! — grita Jonesy, esfregando a boca freneticamente, mas está começando a rir também. Pete é um cara esquisito, às vezes fica todo quieto durante semanas. O senhor normal, e então irrompe e faz alguma maluquice. Em geral, o lado maluco dele escapa depois de duas cervejas, mas não nesta tarde. — Sempre quis fazer isso, Gariela! — diz Pete sentimentalmente. — Agora você sabe o que eu sinto de fato. — Seu viadinho de merda! Se me passar sífilis, eu te mato! Henry chega, recolhe seu barrete caído no gramado e com ele dá uma pancada em Jonesy. — Está sujo de grama! — diz Henry. — Se eu tiver que pagar por ele, eu vou fazer muito mais do que te beijar, Gariela! — Não prometo que não pode cumprir, seu bundão! — diz Jonesy. — Gariela, minha bela! — diz Henry solenemente. O Bivy chega esbaforido, bufando em torno do palito. Pega o barrete de Jonesy, olha bem para ele e diz. — Está sujo de porra! E eu não vi mancha abessa do meu lençol para saber disso. Respira fundo e diz aos berros para os formados de capas vermelhas de Derrick vão indo embora. — Gary Jones gozou no barrete de formatura. — Ei, todo mundo aí! Escutem! Gary Jones gozou! Jones e o agarra derrubam no chão e os dois vão rolando em vagalhões de nylon vermelho. Os dois barretes estão jogados de um lado e Henry os recolhe para que não sejam esmagados. — Me larga! — grita Bivy. — Está me amassando! Bananas! Por Deus! Pelo amor de Deus! — Dudges a conheceu! — Pete diz. — Perdeu interesse na loucura deles. Não sente muito da alegria deles, de qualquer modo. Pete talvez seja o único entre eles que pressente as grandes mudanças iminentes. — Está olhando de novo para o quadro de avisos. — Nós também a conhecemos. Era a que sempre ficava em frente à Academia dos Retardados. — Oi, Dud! — ela falava. Quando ele diz oi, Dud, a voz de Pete se torna aguda, momentaneamente feminina, de uma maneira doce e não zombeteira. E, embora Pete não seja um bom mímico, Henry reconhece a voz de imediato. Lembra-se da garota que tinha cabelo loiro liso, olhos castanhos grandes, cascas nos joelhos e uma bolsa branca de plástico onde carregava o lanche e as bonecas Barbican. Era assim que sempre a chamava, Barbican, como se fossem uma única entidade. Jones e Beave também sabem que Pete está imitando, Harry também. Há este laço entre eles. Faz anos que este laço os une. Eles e Dud, Jones e Beave, não conseguem se lembrar do nome da menininha, assim como Harry também não se lembra. Apenas que o sobrenome é inacreditavelmente cumprido e complicado, e está apaixonada pelo Dud, motivo pelo qual sempre o esperava do lado de fora da Academia dos Retardados. Os três de roupa de formatura se reúnem em volta de Pete e olham para o quadro de aviso, Darius Doins. Como sempre, o quadro está travancado de avisos. Feiras de comida e lavadoras de carros, testes para a versão do teatro comunitário do The Fantastics, cursos de férias na Fenster, a universidade local e mais um monte de anúncios de estudantes escritos à mão. Compro isso, vendo aquilo, preciso de uma carona para Boston depois da formatura, procuro um companheiro de quarto em Providence. E num canto, no alto, uma fotografia de uma menina sorridente com quilômetros de cabelo loiro, crespo agora em lugar de liso, e olhos grandes ligeiramente perplexos. Já não é uma menininha. Harry estava sempre surpreendendo com o modo como as crianças com quem ele cresceu, inclusive ele mesmo, desapareceram. Mas ele reconheceria em qualquer lugar esses olhos escuros e perplexos. Desaparecida, diz a palavra em letra de forma embaixo da fotografia, e abaixo da palavra, numa letra um pouco menor. Josette Rinkenhauer, vista pela última vez no campo de softball no parque de Stratford, no dia 7 de junho de 1982. Abaixo disto há mais texto, mas Harry não se dá o trabalho de lê-lo. Em vez disso, reflete sobre como é estranho crianças desaparecerem em Derry, muito diferente das outras cidades. É dia 8 de junho, o que significa que a menina Rinkenhauer está desaparecida há um dia, e no entanto, o aviso já está pregado ali no canto do quadro de avisos, ou transferido para ali como se fosse uma reflexão posterior. E não é só isso. Não havia qualquer referência a isso no jornal aquela manhã. Harry sabe porque o leu. Passou os olhos de qualquer modo enquanto comia o cereal. Talvez a notícia estivesse enterrada na sessão de locais, pensa, e logo conclui que é isso. A palavra-chave é enterrada. Muitas coisas estão enterradas em Derry. Falar de crianças desaparecidas, por exemplo. Houve uma grande quantidade de desaparecimentos de crianças ali ao longo dos anos. Esses rapazes sabem disso. De certo, isso lhes passou pela cabeça no dia em que conheceram Dudes Cable, mas ninguém fala muito a respeito. É como se o desaparecimento ocasional de uma criança fosse o preço de se viver num lugar assim tão bom e tranquilo. Ao pensar nisso, Harry sente um furtivo sentimento de indignação que primeiro se mistura com alegria e depois a substitui de vez. Era meiga também com a sua barbican. Meiga como Dudes. Ele se lembra de que os quatro levavam Dudes para a escola, todas aquelas caminhadas, e de que, em geral, ela estava do lado de fora, Josie Hinkenhauer, de joelhos cascudos e a enorme bolsa de plástico. Oi, Dudes. Era tão meiga. E ainda é, Harry pensa. Ela está... Ela está viva, Beaver diz com desânimo na voz. Tira da boca o palito mastigado e olha para ele e o joga na grama. Viva e por aqui. Não está? Sim, diz Pete. Ainda está olhando para a fotografia, fascinado. E Harry sabe o que Pete está pensando. Quase a mesma coisa que ele. Ela cresceu. Mesmo Josie, que numa vida mais justa, poderia ter sido a namorada de Doug Cable. Mas acho que está, sabe... Está em apuros, diz Jonesy. Tirar a capa agora dobrada sobre o braço. Está entalada, diz Pete em devaneio, ainda olhando para a fotografia. Seu dedo começar a se movimentar de um lado para o outro. Onde? Henry pergunta. Mas Pete balança a cabeça negativamente. Jonesy também. Vamos perguntar para o Dudes, diz Beaver de súbito. E todos eles sabem por quê. Não há necessidade de argumentar. Porque Dudes vê a linha. Dudes vê a linha. Henry gritou de súbito e se soergueu num salto no banco de carona do Ramvi. Sobressaltou Owen, que se achava imerso no fundo de algum espaço privado onde havia apenas ele, a tempestade e a interminável linha de refletores para informá-lo de que ainda seguia pela autoestrada. Dudes vê a linha. O Ramvi guinou, derrapou e retornou sob controle. Deus do céu, cara, exclamou Owen. Na próxima vez me avise com um pouco de antecedência antes de ter um ataque. Sim. Henry correu a mão pelo rosto, respirou fundo e soltou o ar. Eu sei aonde estamos indo e o que temos que fazer. Ah, muito bom. Mas preciso lhe contar uma história para que entenda. Owen olhou de relance. E você entende? Tudo não, mas mais do que eu entendia. Então conte. Ainda falta uma hora até Derry. É tempo suficiente? Henry achou que havia tempo de sobra, principalmente falando de mente para mente. Começou do começo, que agora percebia como começo. Não a chegada do cinza, não o Bírus ou as fuinhas, mas os quatro garotos ansiosos por ver uma fotografia da rainha da festa anual com a saia levantada. Nada mais além disso. Enquanto Owen dirigia, sua mente se encheu de uma série de imagens conectadas, mais um sonho do que um filme. Henry lhe contou acerca de Duds, acerca da primeira viagem a Hole in the Wall, de Beaver vomitando na neve. Contou-lhe acerca das caminhadas até a escola e acerca da versão Duds do jogo. Eles jogavam e Duds se marcava com os pinos. Acerca da época em que levaram Duds para o Papai Noel, mas que pipi papão foi aquilo. E acerca da fotografia de Jules e Rickenhauer, que viram no quadro de avisos de Darius Doins uns dias antes dos três mais velhos se formarem. Owen os viu indo para a casa dos pais de Duds, na Maple Lane, no carro de Henry, as capas e os barretes jogados para trás. Viu-os dizendo oi para o senhor e a senhora Cable, que estavam na sala de visitas em companhia de um homem muito pálido, de macacão da Derry Gass e de uma mulher que chorava, Roberta Cable. O braço nos ombros de Erin Rickenhauer está lhe dizendo que tudo acabará bem. Sabe que Deus não permitiria que alguma coisa acontecesse, querida Josie. É forte, Owen pensou em devaneio. Cara, o que este sujeito tem é forte. E como pode ser? Os Cable mal olham para os rapazes, porque os rapazes foram visitas bastante frequentes no número 19 de Maple Lane, e os Rickenhauer estão por demais envolvidos no terror para sequer notá-los. Não tocaram sequer no café que Roberta lhe servira. Ele está no quarto, meninos, diz Alf Cable, dando-lhes um tênue sorriso, e Duddes afastando os olhos às figurinhas do pracinha Joita em todas elas e olhando para eles, levantando-se assim que os vê a porta. Quando está no quarto, Duddes nunca usa sapatos, sempre os chinelos de coelhinho que Harry lhe dera como presente no último aniversário. Adora os chinelos. Irá usá-los até se reduzirem a farrapos rósios mantidos inteiros com fita crepe, mas agora está de sapatos. Espera-os, e embora o sorriso esteja iluminado como sempre, os olhos estão sérios. Oni, amos, Duddes pergunta. Aonde vamos? Vocês todos eram assim? Owen sussurrou. Achava que Harry já tinha lhe contado isso, mas até aquele momento não entendia o que Harry quisera dizer. Mesmo antes disso, tocou uma face no rosto onde uma fina camada felpuda de biro germinava. Sim, não, não sei. Owen, fica calado e escute. E a cabeça de Owen se encheu mais uma vez das imagens de 1982. Quando chegam ao Stratford Park são 16h30 e no campo de softball há um bando de garotas de camisetas amarelas da Derry Hardware, todas com rabos de cavalo quase idênticos enfiados pela parte de trás dos bonés. Harry não está se divertindo nem um pouco com o friozinho na barriga, mas contente de ver que Jonesy pelo menos parece o mesmo, solene e assustado. Pete e Biver não têm muita imaginação. Ele e a velha Gariela têm demais. Para Pete e Bive, isso é só coisa de Frank e Joy Hard, Danny Doom. Para Harry, porém, é diferente. Não encontrar Jonesy Rinkenhauer seria ruim. Porque poderiam encontrar, ele sabe que sim, mas encontrá-la morta. Bive, ele diz. Biver estava observando as garotas. Agora se volta para Harry. O que é? Você ainda acha que ela está viva? Eu. O sorriso de Biver desaparece e ele parece perturbado. Não sei, cara. Pete? Mas Pete balança a cabeça negativamente. Pensei que estava nos fundos da escola. Merda. Aquela fotografia quase falou comigo. Mas agora encolhe os ombros. Harry olha para Jonesy, que também encolhe os ombros, depois abre as mãos. Sei, não. Harry então se volta para Duditz. Duditz está olhando tudo de trás do que ele chama de seus ovos uros, duditeis para óculos escuros, desses que parecem uma faixa com superfícies prateadas espelhadas. Harry acha que os ovos uros deixam Duditz parecido com Ray Watson em Meu Marciano Favorito, mas jamais diria uma coisa dessa para Duditz ou pensaria isso diante dele. Duditz está também com o barrete de Biver. Gosta principalmente de soprar a borla. Duditz não tem uma percepção seletiva. Para ele, o bebom que procura nas latas de lixo, garrafas com restos de bebida, as moças que jogam softball e os esquilos que correm e saltam de galho em galho são igualmente fascinantes. Duditz diz Harry, essa menina que estudou com você na academia, ela se chama Josie, Josie Rinkenhauer. Duditz parece educadamente interessado, porque o amigo Harry está falando com ele, mas não reconhece o nome e por que o reconheceria. Duditz não consegue se lembrar do que comeu no café da manhã, porque se lembraria de uma menininha com quem estudar há três ou quatro anos atrás. Harry sente uma onda de desesperança estranhamente mesclada com o entretenimento. No que estariam eles pensando? Josie, diz Pete, mas também não parece muito esperançoso. A gente costumava brincar com você, dizendo que ela é sua namorada, se lembra? Tinha olhos castanhos, o cabelo loiro espetado na cabeça e suspira desgostoso. — Merda! — E aí a oia, diz Duditz, porque em geral isso os faz rir, a mesma merda, um outro dia. Não dá resultado, de modo que Duditz tenta outra. Sem animação, sem diversão. — É, diz Jones, e sem animação, sem diversão. — Pois não. Seria melhor a gente levar ele para casa, companheiros. Isso não vai... — Não, diz Beaver, e todos olham para ele. Os olhos de Beaver brilham perturbados. Ele mastiga o palito na boca com uma rapidez tal que o palito sobe e desce como um êmbolo. O apanhador de sonhos, diz. — O apanhador de sonhos? Owen perguntou. Sua voz parecia vir longe, mesmo para seus próprios ouvidos. Os faróis dianteiros do Rambe sondavam a interminável extensão de neve à frente, que se assemelhava a uma estrada apenas por causa dos refletores amarelos que passavam marchando. O apanhador de sonhos, pensou. E uma vez mais, a sua cabeça se encheu do passado de Henry, quase sufocando-o com as visões, os sons e os odores daquele dia no princípio do verão. O apanhador de sonhos. — O apanhador de sonhos, diz Beaver, e eles se entendem como às vezes o fazem, como acreditam. Equivocadamente, Henry constatará mais tarde que todos os amigos o fazem. Embora jamais tivessem conversado francamente a respeito do sonho que partilhavam na primeira viagem de caça a Hole in the Wall, sabem que Beaver está convencido de que fora de algum modo provocado pelo apanhador de sonhos de Lamar. Nenhum deles tentou apresentar outro motivo, em parte porque não desejam questionar a superstição de Beaver em relação àquela pequena teia de aranha de cordas inofensivas, e em grande parte porque não desejam de modo algum falar daquele dia. Mas agora compreendem que Beaver estava de posse de pelo menos meia-verdade. Um apanhador de sonhos de fato zunira, mas não o de Lamar. Duditz é o apanhador de sonhos deles. — Vamos, diz Beaver com serenidade. — Vamos, caras, não tenham medo. Toquem nele. E tocam, embora sintam medo. Um pouco, pelo menos. Beaver também. Jonesy segura a mão direita de Duditz, que se tornara muitíssimo esperta com maquinaria na escola vocacional. Duditz parece surpreso, depois sorri e aperta a mão de Jonesy. Pete segura a mão esquerda de Duditz. Beaver e Harry se juntam e passam os braços em torno da cintura de Duditz. Assim, ficam cinco embaixo de um dos velhos e gigantescos carvalhos de Stratford Park, com uma renda de luz de junho e de sombras de salpicando o rosto. São como garotinhos num agrupamento de equipe antes de um jogo decisivo. As garotas de softball de camisa amarela os ignoram. Os esquilos também. O atarefado bebum também, ao misturar restinhos de uma garrafa de vinho com restinhos de uma lata de soda vazia. Harry sente a luz penetrar furtivamente nele e compreende que a luz são seus amigos e ele mesmo. Juntos eles a criam, a adorável renda de luz e sombra verde. E deles todos, Duditz é o que mais brilha. Ele é a bola dele. Sem ele não há animação, não há diversão. Ele é o apanhador de sonho deles. Ele os transforma numa unidade. O coração de Harry se preenche completamente, como jamais irá de novo. E o vazio dessa ausência aumentará e escurecerá à medida que passarem os anos. E ele pensa. Será encontrar uma menina retardada perdida que provavelmente importa aos pais e a mais ninguém? Terá sido matar um valentão desmiolado unindo-nos para, de algum modo, fazê-lo sair da estrada e fazendo, ah, Deus, durante nosso sonho? Será que isso é tudo? Algo tão grandioso, algo tão assombroso para coisas tão pequenas assim? Será que isso é tudo? Porque se for, reflete sobre isso mesmo no êxtase da união. Então de que serve? Que significado poderão ter as coisas? Em seguida, isso e todos os pensamentos são varridos pela força da experiência. O rosto de Josie Rinkenhauer surge também diante deles, uma imagem evasiva composta primeiro de quatro percepções e recordações, depois de uma quinta, quando Dudgetes entende quem é que os fez ficar tão alvoroçados. Quando Dudgetes contrabalança, a imagem se torna uma centena de vezes mais luminosa, uma centena de vezes mais nítida. Harry ouve alguém, Jones, e ofegar, e ele mesmo ofegaria se tivesse algum fôlego, porque Dudgetes pode ser retardado de outras maneiras, mas não desta maneira. Desta maneira eles são pobres, idiotas, hesitantes e debilitados, e Dudgetes é o gênio. Ah, meu Deus! Harry ouve Beaver gritar, e em sua voz há partes iguais de êxtase e assombro, porque Josie está ali junto com eles. As diferentes percepções que tem dela a transformaram numa menina de cerca de doze anos, mais velha do que era quando a viram pela primeira vez, esperando em frente à Academia dos Retardados, de certo mais nova do que deve ser agora. Decidiram-se por uma roupinha de marinheiro com uma cor indefinida entre o azul e o rosa, do rosa ao vermelho e ao rosa, e de novo ao azul. Ela segura a enorme bolsa de plástico com barbiquém projetando-se para fora da abertura no alto e a casca nos joelhos é esplêndida. Brincos de joaninhas aparecem e desaparecem abaixo dos lobos das orelhas, e Henry pensa Ah, sim, eu me lembro deles. E depois os quatro estabilizam a mescla. Ela abre a boca e diz Oi, Dud. Olhem, volta e diz Oi, pessoal. E então, num zaz, some. Num zaz, são cinco, não sei, cinco garotos embaixo de um velho carvalho, com antiga luz de junho, imprimindo os rostos e os gritos nervosos das garotas do softball entrando nos ouvidos. Pete está chorando. Jones e também. O bebum se foi. Aparentemente juntar a golinha o suficiente para a garrafa. Mas um outro homem chegar, um homem solene, vestido com parca de inverno, apesar do calor do dia. Sua face esquerda está coberta de uma substância vermelha que poderia ser marca de nascença, só que Henry sabe que não é. É Beerus. Ou em Underhill, que se reuniu com eles no Strawford Park, observa-os. Mas não faz mal. Ninguém vê o visitante do outro lado do apanhador de sonhos, a não ser o próprio Henry. Duditz está sorrindo, mas olha intrigado para as lágrimas nas faces dos dois amigos. Ori, a orando, pergunta para Jonesy, por que está chorando? Não tem importância, diz Jonesy. Ao separar sua mão da de Duditz, a última conexão é rompida. Jonesy enxuga o rosto. Pete também. Bive emite um risinho soluçante. Eu acho que engoliu o palito, diz. Não, está aí seu patenta, diz Henry e aponta para a grama, onde jaz o palito mastigado. Oh, a Rosey, pergunta Duditz, você consegue, Duditz? Harry pergunta. Duditz anda na direção do campo de softball e eles o seguem, formando um respeitoso grupo. Duditz passa por Owen, mas claro, não o vê. Para Duditz, Owen Underhill não existe, ao menos não por enquanto. Passa pela arquibancada, passa pela terceira base, passa pela pequena lanchonete e depois se detém. Ao lado dele, Pete ofega. Duditz se volta e olha para ele, os olhos iluminados e interessados, quase rindo. Pete está com o dedo esticado, tic-tac-eando de um lado para o outro, olhando para o chão, para além do dedo em movimento. Henry acompanha seu olhar e por um instante pensa ver alguma coisa, um claro luzir amarelo no gramado, algo como tinta, e que depois some. Há apenas Pete fazendo o que faz quando usa o dom especial de recordação. Oh, é a in a fair, Duditz indaga de um jeito quase paternal, que quase faz Henry rir. Você vê a linha, Pete? Vejo, responde Pete, com os olhos esbugalhados. Porra, se vejo. Olha para os outros, ela esteve aqui, caras, esteve bem aqui. Atravessam o Strauford Park, seguindo uma linha que apenas Duditz e Pete veem, enquanto um homem que apenas Henry vê vai seguindo atrás deles. Na extremidade norte do parque, há uma cerca bamba com uma placa, propriedade de DB e ARR, entrada proibida. As crianças vêm ignorando este aviso há anos. E de qualquer modo, há anos que Derry, Bangor e Airstook deixaram de transportar carga ao longo do ramal que atravessa The Barrens. Mas veem os trilhos do trem quando passam por uma abertura na cerca. Estão na base do declive, reluzindo com um tom de ferrugem ao sol. O declive é íngreme, invadido por sumagres e toxidendros. Em meio caminho abaixo, eles localizam a enorme bolsa de plástico de Josie Rickenhauer. Está batida agora, tristemente destruída, remendada em vários lugares com fita isolante. Mas Henry reconheceria a bolsa em qualquer parte. Duditz se precipita sobre ela, cheio de felicidade. Abre-a num puxão e espia dentro. Ar bien! Anuncia e retira os bonecos. Pete, nesse interim, puserá-se a vasculhar a alha, abaixado, persistente como Sherlock Holmes no rastro do professor Moriá. E é Pete Moore quem, de fato, a encontra. A olhar desvairada em redor de dentro de um imundo cano de esgoto de concreto que se projeta do declive da vegetação emaranhada. Está aqui dentro, grita Pete em delírio. Afora, duas rodelas de cor realçadas nas bochechas, o seu rosto está branco, feito cera. Ei, turma, eu acho que está aqui dentro. Há um antiquado e incrivelmente complexo sistema de desagladouros e canos de esgoto embaixo de Derry. Uma cidade que existe sobre o que outrora foi um pantanal evitado até mesmo pelos índios Micmacs que viveram nas cercanias. A maior parte do sistema de esgoto foi construída na década de 1930 com dinheiro do New Deal. E grande parte dele será arruinado em 1985, durante a grande tempestade que inundará a cidade e destruirá os tubos condutores de água, o standpipe de Derry. Nesse momento, os tubos ainda existem. Este se inclina para baixo enquanto penetra a colina. Josie Rinkenhauer se aventurou dentro dele. Caiu. Depois escorregou num século de folhas mortas acumuladas. Escorregou como uma criança num tobogã e foi parar no fundo. Exauriu-se com a tentativa de escalar de volta a inclinação gordurosa e esboroante. Comeu os dois ou três biscoitos que tinha no bolso da calça e nas últimas e intermináveis horas, doze, talvez quatorze. Permaneceu na escuridão mal cheirosa, escutando o débil zumbido do mundo lá fora, que não pode alcançar, aguardando a morte. Agora, ao ouvir a voz de Pete, ergueu a cabeça e chama com todas as forças que lhe restam. Me ajude, eu não consigo sair. Por favor, me ajudem. Não ocorre a eles que deveriam buscar ajuda de um adulto, talvez o guarda-nil que patrulha a área. Estão doidos para tirá-la de lá. Tornam-se responsáveis por ela. Não vão deixar Dudes entrar, ao menos tem essa sensatez, mas criam uma corrente dentro da escuridão após não mais do que 30 segundos de considerações. Primeiro o Pete, depois o Bive, depois Henry, depois Jones e o mais pesado deles, como a âncora. Desse modo, rastejam dentro da escuridão que fede a esgoto. Há o fedor de algo mais também, algo antigo e inacreditavelmente desagradável. E antes de avançar três metros, Henry encontra um pé do tênis de Josie na sujeira. Coloca-o no bolso da calça sem nem pensar. Segundos depois, Pete diz por sobre os ombros. Opa, parem! A menina está chorando. Os pedidos de ajuda são ensurdecedores agora. E Pete, de fato, a vê sentada no amontoado de folhas no fundo do declive. Ela os fita. Seu rosto é um círculo branco manchado na escuridão. Estendem a corrente mais adiante, tomando todo o cuidado possível, apesar da excitação. Jones está com os pés escorados num enorme bloco de concreto caído. Josie estende as mãos, tateia. Não consegue tocar a mão estendida de Pete. Por fim, quando parece que tende a aceitar a derrota, ela se desloca um pouco para cima com grande dificuldade. Pete lhe agarra o pulso sujo e arranhado. Ei, grita, exultando. Te peguei. Puxam-la com muita cautela, cano a cima, na direção do lugar em que Dudgetes está esperando, segurando a bolsa dela numa das mãos e as bonecas na outra, gritando para Josie que não se preocupe. Não se preocupe, porque ele está com o Barbican. Há a luz do sol, o ar fresco, e enquanto a ajudam a sair do cano... Não havia telefone no Hanve. Dois rádios diferentes, mas nenhum telefone. No entanto, um telefone tocou ruidosamente, estilhaçando a vívida recordação que Henry tecera entre eles e assustando os dois. Owen se sobressaltou como quem acorda de um sono profundo e o Hanve perdeu a tênue aderência na estrada, primeiro derrapando e, em seguida, girando, lenta e pesadamente, como um dinossauro que dançasse. Santa merda! Tentou conduzir o volante da direção da derrapagem. O volante apenas girava, com uma dificuldade perturbadora, como a roda de uma chalupa que perdeu o leme. O Hanve rodou para trás da única pista traiçoeira que ficava à esquerda, no lado da I-95 que levava para o sul. E, por fim, recuperou o terreno de banda no banco de neve do lado medial, os faróis dianteiros abrindo um cone de luz plena de neve na direção da qual tinham vindo. — Ring, ring, soando do nada. — É a minha cabeça, Owen pensou. — Estou projetando isso, mas acho que está na minha cabeça. — Mais da porra da telepa! Havia uma pistola no banco entre os dois, uma glock. Hanve a pegou e, ao fazê-lo, o telefone parou de tocar. Encostou a boca do cano no ouvido, a mão envolvendo completamente a coronha. — Claro, Owen pensou. — Faz muito sentido. A glock tocava. É só isso. Sempre acontece. — Alô, disse Henry. Owen não pôde ouvir a resposta, mas o rosto cansado do companheiro se irradiou num sorriso. — Jonesy, eu sabia que era você. — Quem mais poderia ser? Owen perguntou a si mesmo. — Ô, fra Winfrey. — Onde? — Escutando. — Ele quis o dudit, Jonesy. — É por isso que... — De novo escutando. — Depois, o standpipe. — Por quê? — Jonesy, Jonesy. — Henry manteve a pistola encostada no ouvido por mais um instante, depois olhou para ela sem aparentemente se dar conta do que era. Depositou-a no banco de novo. — O sorriso desapareceu. — Desligou. — Eu acho que o sujeito estava voltando. Ele o chama de Sr. Cinza. — Ele está vivo, seu amigo, mas você parece não estar feliz com isso. Os pensamentos de Henry não estavam felizes com aquilo, mas já não havia necessidade de dizê-lo. Feliz no início, como a gente sempre fica quando alguém de quem a gente gosta faz um breve telefonema com a velha Glock, mas não mais feliz agora. Por quê? — Eles... eles... eles estão no sul de Derry. Pararam para comer num poço de caminhoneiro chamado Deezert. Só que Jonesy o chamou de Dytrux, como quando a gente era menino. Eu acho que ele nem percebeu isso. Me pareceu amedrontado. Por causa dele, por nossa causa, Henry lançou um olhar sinistro para Owen. Diz que teme que o Sr. Cinza tenha a intenção de matar um soldado estadual e roubar sua viatura. Eu acho que é isso, basicamente. Merda! Henry esmurrou a perna. Mas ele está vivo. Sim, Henry retrucou com uma acentuada falta de entusiasmo. Está imune. Dutdits, entende agora o que se passa em relação a Dutdits? Não, eu duvido que você também entenda, Henry, mas talvez eu entenda bastante. Henry retomou a fala-pensamento. Era mais fácil. Dutdits nos transformou. Estar com Dutdits nos transformou. Quando Jonesy foi atropelado por um carro em Cambridge, isso o transformou de novo. As ondas cerebrais das pessoas que passam pela experiência de uma quase-morte quase sempre se transformam. Eu li num artigo na Lancet sobre isso, ainda ano passado. No caso de Jonesy, deve significar que esse tal de Sr. Cinza pode usá-lo sem infectá-lo ou esgotá-lo. E isso também o manteve apto a não ser subjugado, ao menos até agora. Subjugado, cooptado, devorado e depois em voz alta. Consegue tirar a gente deste banco de neve? Acho que sim. Era o que eu temia, disse Henry taciturnamente. Owens se voltou para ele, o rosto esverdeado com o clarão das luzes do painel de instrumentos. Mas que de acha de errado com você? Deus do céu, será que não entende? De quantas maneiras eu vou ter que lhe dizer isso? Ele ainda está dentro dele, Jonesy. Pela terceira ou quarta vez, desde que o percurso de Henry começou, Owens se viu forçado a cobrir o hiato entre o que a sua cabeça sabia e o que o seu coração sabia. Ah, saquei! E fez uma pausa. E ele está vivo, pensando e existindo, dando até telefonemas. Outra pausa. Deus! Owens experimentou avançar o rango em baixa velocidade e, depois de uns 15 centímetros, as quatro rodas patinaram. Engatou a ré e conduziu o veículo para o banco de neve, ploft. Mas a traseira do rango subiu um pouco no monte sólido de neve e isso era o que Owens queria. Quando o reengatasse a primeira marcha, sairiam do banco de neve como uma rolha de uma garrafa. Mas deteve-se o momento, pressionando o freio com a sola da bota. O motor do rango rodou em marcha lenta, rouco e potente, sacudindo toda a carroceria. Lá fora, o vento rosnava e uivava, arremessando demônios de neve pela autoestrada deserta abaixo. Sabe o que tem de fazer, não sabe? Perguntou Owens. Sempre pressupondo que, para começar, seremos capazes de capturá-lo. Porque, não importa quais sejam os aspectos específicos, o plano geral é quase, com certeza, a contaminação geral e a matemática. Eu me viro com a matemática, retrucou Henry. Seis bilhões de pessoas na espaçonave Terra contra um Jonesy. Isso aí, esse é o número. Números podem mentir, disse Henry, mas falou com tristeza. Números muito grandes não mentiam, não podiam mentir. Seis bilhões era um número grande. Owens tirou o pé do freio e, com ele, pressionou o acelerador. O Harvey rodou para a frente, cerca de um metro, desta vez. Começou a patinar. Depois, as rodas aderiram ao chão e se libertaram do banco de neve como um dinossauro. Owens virou o veículo para o sul. Me conte o que aconteceu depois que vocês tiraram a menina do cano de esgoto. Antes que Harry contasse, um dos rádios sob o painel de instrumentos estrepitou. A voz que se seguiu ao estrépito soou alta e clara. Era como se o dono da voz estivesse sentado ali no rambi, ao lado deles. Owens, está aí, recruta. Kurtz. Demorou quase uma hora para vencer os primeiros 27 quilômetros ao sul da base azul, da ex-base azul. Mas Kurtz não estava preocupado. Deus cuidaria deles, não tinha a menor dúvida. Fred Johnson dirigia. O feliz quarteto ocupava outro rambi equipado para a neve. Bell Muter estava no banco de passageiro, algemado à maçaneta. Cambridge também estava algemado, com as mãos atrás das costas. Kurtz sentado atrás de Fred. Cambridge atrás de Pearly. Kurtz perguntou a si mesmo se aqueles dois recrutas do pelotão não estariam conspirando telepaticamente. Seria excelente para eles se estivessem. Kurtz e Fred tinham abaixado as janelas de seus lados, embora isso deixasse o rambi mais frio do que o galpão do pai no mês de janeiro. O calefator estava ligado, mas simplesmente não aquecia. As janelas abertas eram, no entanto, uma necessidade. Sem elas, a atmosfera do rambi ficaria rapidamente irrespirável, tão suforosa quanto uma mina de carvão tóxica. Só que o cheiro que se desprendia não era de sulfo, mas de éter. Grande parte dele parecia vir de Bell Muter. O homem não parava de se mexer no banco, às vezes emitindo um gemido fraco. Cambridge estava infestado de Ripley, que crescia como um trigal depois de uma chuva de primavera, e desprendia esse cheiro. Kurtz o sentia mesmo com a máscara no rosto. Perle, porém, era o principal infrator, mexendo-se no banco, procurando peidar sem produzir ruído. A dissimulação audaciosa, como denominavam esse movimento estratégico nos vagos tempos de infância de Kurtz, procurando fingir que o sufocante cheiro não saía dele. Gene Cambry germinava ao Ripley. Kurtz pressentia que Perle, Deus o abençoasse, germinava outra coisa. O melhor que pôde, Kurtz ocultou esses pensamentos atrás de um mantra todo dele. Davis e Roberts, Davis e Roberts, Davis e Roberts. Quer fazer o favor de parar com isso? Cambry pediu à direita de Kurtz. Está me deixando doido. Eu também, retrucou Bell Muter. Mexeu-se no banco e um baixo som de... Escapou dele. Talvez o som de um brinquedo de borracha se esvaziando. Oh, Perle, puxa! exclamou Fred. Abaixou a janela ainda mais, deixando entrar um remoinho de neve e ar frio. O rã vi derrapou e Kurtz se preparou, mas logo o veículo tornou a se estabilizar. Quer fazer o favor de pôr de lado esse perfume anal de bosta? Como? Perguntou Bell Muter, todo reservado. Se está insinuando que soltei gases, então devo lhe dizer que... Eu não estou insinuando coisa nenhuma, disse Fred. Estou falando para você parar de fazer cheirar mal aqui dentro. Ou... Uma vez que não havia o modo satisfatório de Fred cumprir a ameaça, por enquanto precisavam de dois telepates, um principal e um de reserva, Kurtz interferiu com brandura. A história de Edward Davis e Franklin Roberts é instrutiva, porque mostra que nada há de novo sob o céu. Aconteceu no Kansas, nos tempos em que o Kansas realmente era a Kansas. Kurtz era um bom contador de histórias. Transportou-os a Kansas durante o conflito coreano. Ed Davis e Franklin Roberts eram donos de pequenas fazendas, não longe de Emporia e não longe da fazenda pertencente à família Kurtz, que não tinha exatamente o nome de Kurtz. Davis, que para começar não era muito dado, ficou cada vez mais convencido de que o seu vizinho, o desagradável Roberts, tinha a intenção de roubar a sua fazenda. Roberts andava espalhando histórias a seu respeito na cidade, segundo Ed Davis. Roberts estava contaminando suas safras. Roberts estava pressionando o Bank of Emporia para executar a hipoteca da fazenda de Davis. Então, Ed Davis, disse Kurtz, pegou um mão pelada raivoso e o colocou dentro do galinheiro, o seu próprio galinheiro. O mão pelada matou todas as galinhas e assim que se fartou, louvado seja Deus, o fazendeiro Davis estourou a cabeça de listras pretas e cinza do senhor mão pelada. Os quatro permaneceram em silêncio no gelado rãve que seguia em frente a escutar. Ed Davis, pôs todas as galinhas mortas, e o mão pelada morto na carroceria de seu International Harvest, transportou-os até a propriedade do vizinho e, quando já não havia mais luar, jogou toda a carga de cadáveres dentro dos dois poços de Franklin Roberts, o poço de água destinado aos animais e o poço destinado à casa. Depois, na noite seguinte, sob o efeito do isque, rindo histericamente, Davis telefonou para seu inimigo e lhe contou o que tinha feito. Que calorzão fez hoje, não? Inquiriu o lunático, rindo com uma estridência tal que Franklin Roberts mal conseguia entendê-lo. O que foi que você e os seus beberam, hein, Roberts? A água do mão pelada ou a água das galinhas? Eu não saberia responder, porque não me lembra em qual poço eu despejei o quê. Não é uma pena? O canto esquerdo da boca de Jenny Cambry tremulava com a boca de quem sofreu um grave derrame cerebral. O ripley que germinava na ruga da testa havia se desenvolvido tanto que o Sr. Cambry parecia um homem cuja testa fora rasgada. O que quer dizer com isso? Perguntou. Está querendo dizer que eu e o Perry não somos melhores do que duas galinhas raivosas? Cambry, veja lá como fala com o chefão, disse Fred, a máscara saltitando no rosto. Escuta, cara, o chefão que se foda, essa missão acabou. Fred levantou uma das mãos como se para esbofetear Cambry no banco traseiro. Cambry projetou para a frente o rosto agressivo e assustado para encurtar a distância. Manda, garotão, ou vai primeiro examinar a sua mão, ter certeza de que não tem nenhum arranhão nela, porque não é preciso mais do que um arranhão. A mão de Fred oscilou no ar por um instante e depois tornou a pousar no volante. Aliás, Fred, é melhor ficar de antena ligada. Se acha que o chefão vai deixar testemunhas, está louco? Louco, sim, disse Curtis com serenidade e deu um risinho. Muitos fazendeiros enlouquecem ou enlouqueceram antes de o ir Nelson em Far Age. Deus o abençoe. Atenção da vida, eu imagino. O coitado do Ed Davis foi parar na administração dos veteranos. Lutou na Segunda Guerra, entende? E não muito depois do incidente dos poços. Frank Roberts liquidou a fazenda, mudou-se para o Itita, arranjou o trabalho como caixeiro viajante da Alias Chalmers. E tão pouco os dois poços estavam contaminados. Ele chamou um sanitarista estadual para fazer testes, e o sanitarista concluiu que a água era boa. A raiva não se espalha assim de qualquer modo, ele disse. Eu me pergunto se o Ripley se espalha assim. Pelo menos chame-o pelo nome certo, disse Cambry, quase chispando. É Bírus. Bírus ou Ripley dá tudo na mesma, retrucou Kurt. Esses sujeitinhos estão tentando envenenar os nossos poços, poluir os nossos fluidos preciosos, como fulano ou beltrano disse. Você está pouco ligando para isso, Purley disse com veemência. Fred, na verdade, se sobressaltou com o veneno da voz de Pelmutter. Só está interessado em capturar Underhill. Fez uma pausa, depois acrescentou com uma voz pesarosa. Você é louco, chefão? Owen, Kurtz gritou animado como um esquilo. Eu quase me esqueci dele. Onde ele está, camaradas? Bem adiante, respondeu Cambry, mal-humorado, empacado numa porcaria de banco de neve. Sensacional, Kurtz berrou, chegando perto. Não se iluda, está se safando. Tem um rave como nós. Com um troço desses, você dirige direto até o centro do inferno, se souber o que fazer. E parece que ele sabe. É uma pena. A gente fez algum avanço? Não muito, disse Purley, depois se mexeu, fez uma careta e soltou mais gases. Merda, exclamou Fred em voz baixa. Me passe o microfone, Fred, canal coletivo. O nosso amigo Owen gosta do canal coletivo. Fred passou o microfone de fio enroscado, fez um ajuste no transmissor afixado ao painel de instrumentos e disse. Experimente, chefão. Kurtz empurrou para baixo o botão no lado do microfone. Owen, está aí, recruta. Silêncio, ruídos de estática e o monótono uivo do vento. Kurtz estava para empurrar o botão de enviar e tentar de novo quando Owen respondeu. Claro e agudo, com uma estática moderada, mas sem distorção. A fisionomia de Kurtz não se alterou. O mesmo ar de interesse aprazível. Mas o seu coração bateu bem mais depressa. Estou aqui. Que bom te ouvir, recruta. Que bom. Calculo que esteja em nossa localização, a uns 80. Acabamos de passar a saída 39, de modo que acho que está mais ou menos correto. Não está? Tinham, na verdade, passado a saída 36. E Kurtz pensou que estavam um pouco mais próximos do que 80 quilômetros. Metade disso, talvez. Silêncio no outro lado. Encoste e recruta. Kurtz aconselhou com sua voz mais cordial e equilibrada. Não é tarde demais para salvar alguma coisa dessa confusão. As nossas carreiras estão acabadas. Eu acho que, quanto a isso, não há dúvida. Galinhas mortas despejadas de um poço contaminado. Mas, se tiver uma missão, deixe-me tomar parte dela. Eu sou um homem de idade, meu filho. E tudo o que quero é recuperar algo decente dessa... Está falando merda, Kurtz. Alto e bom sono. Seis alto-falantes do Hanve. E Cambry teve, de fato, a petulância de rir. Kurtz cravou nele um olhar de desprezo. Em outras circunstâncias, esse olhar tornaria cinzenta a pele negra de Cambry tomado de terror. Mas não havia outras circunstâncias. Outras circunstâncias haviam sido canceladas. E Kurtz sentiu uma ferroada de medo que não lhe era característica. Uma coisa era saber racionalmente que as coisas estavam de cabeça para baixo. Outra, quando a verdade pesa no estômago como um saco de farinha grossa. Owen, meu recruta. Escute, Kurtz, eu não sei se o seu cérebro sobrou algum neurônio sadio. Mas se sobrou, eu espero que preste atenção. Eu estou com um homem chamado Harry Devlin. À nossa frente, agora provavelmente uns 160 quilômetros. À nossa frente, está um amigo dele chamado Gary Jones, Jonesy. Só que, na verdade, já não é ele. Ele está sob o comando de uma inteligência alienígena que ele chama de Senhor Cinza. Gary, Cinza. Em inglês, Gray, anagrama de Gary. Fim da leitura de asterisco. Gary, Cinza, Kurtz refletiu. Por seus anagramas haverás de conhecê-lo. Nada do que aconteceu no Jefferson Track te interessa. Soou a voz nos alto-falantes. O massacre que você planejou é supérfluo, Kurtz. Mate-os ou deixe-os morrer sozinhos. Eles não são uma ameaça. Está ouvindo? Perguntou Pearle histericamente. Não são uma ameaça, não. Calhe essa boca, disse Fred e lhe deu um tapa. Kurtz mal o notou. Estava sentado bem a prumo no banco traseiro, os olhos brilhando. Supérfluo? Ou em Underhill lhe dizia, então, que a mais importante missão de sua vida se tornara supérflua? O ambiente, entende? Eles não conseguem viver neste ecossistema, menos o Senhor Cinza. Porque aconteceu dele encontrar um hospedeiro que é fundamentalmente diferente. Então, aí está. Se alguma vez defendeu o que quer que fosse, Kurtz, se pode defender alguma coisa agora. Pare de nos perseguir e nos deixe cuidar das coisas. Deixe-nos cuidar do Senhor Jones e do Senhor Cinza. Você pode até vir a nos caçar, mas é extremamente duvidoso que consiga caçar os dois. Estão longe demais do sul e achamos que o Cinza tem um plano. Algo que irá dar certo. Owen, você está fatigado, disse Kurtz. Encoste o veículo. Seja lá o que for preciso ser feito, nós o faremos juntos. Nós. Se realmente se importa, vai desistir, disse Owen. A voz soava inexpressiva. É isso aí. Ponto final. Desligando. Não faça isso, recruta, berrou Kurtz. Não faça isso. Eu o proíbo de fazer isso. Houve um clique estridente depois do silêncio do alto-falante que chiava. Foi-se, disse Perlmutter. Desplugou o microfone. Desligou o receptor. Foi-se. Mas o ouviu, não ouviu? Perguntou Cambry. Esta coisa não tem sentido. Cancelia. O centro da testa de Kurtz latejava. Como se eu pudesse levar as palavras dele em consideração depois dele ter participado de tudo por aqui. Mas estava falando a verdade, disse Cambry num tom áspero e forte. Voltou-se e encarou Kurtz pela primeira vez. Os olhos arregalados. Os cantos congestionados com camadas de Ripley ou do Beerus ou qualquer que fosse o seu nome. A saliva de Cambry borrifou as faces, a testa e a superfície pulsante da máscara de Kurtz. Ouvi os pensamentos dele. O Pearly também. Ele estava falando a pura verdade. Ele... Movimentando-se de novo com uma velocidade arrepiante, Kurtz sacou a pistola de nove milímetros do coldre na cinta e disparou. O estrondo no interior do Hanve foi ensurdecedor. Fred gritou, tomado de surpresa, e mais uma vez girou com brusquidão o volante, arremessando o Hanve numa derrapagem diagonal através da neve. Bell Mutter gritou, virando o rosto salpicado de vermelho e horrorizado para o banco traseiro. Para Cambry foi misericordioso. O cérebro explodira para fora da parte posterior do crânio, atravessara a janela e se espalhara na nevasca antes mesmo que ele erguesse a mão em protesto. Não viu isso acontecendo. Viu, recruta? Pensou Kurtz. A telepatia não o ajudou em absolutamente nada. Ajudou? Não, disse Pearly aflitivamente. A gente não consegue muito com alguém que não sabe o que fazer antes do momento de fazer. A gente não consegue muito com um louco. A derrapagem foi controlada. Fred era um motorista de primeira, mesmo quando sobressaltado e desorientado. Kurtz apontou a pistola para Bell Mutter. Me chame de louco outra vez. Deixa eu te ouvir. Louco, Pearly disse de pronto. Os lábios se esticaram num sorriso, abrindo-se sobre uma fileira de dentes na cova e a vários vãos. Louco, louco, louco. Mas não vai me matar por causa disso. Você matou o seu reserva e só pode se permitir isso. A voz ia se elevando perigosamente. O corpo de Cambry tombado contra a porta. Tufos de cabelo agitando-se em volta da cabeça desfigurada no vento frio que entrava pela janela. Cale a boca, Pearly, disse Kurtz. Sentia-se melhor agora, de novo sob controle. Cambry pelo menos servira para isso. Agarre-se a sua prancheta e fique de bico calado. Fred? Sim, chefão. Ainda está comigo? Até o fim, chefão. Owen Underhill é um traidor, Fred. Pode me dar um grande louvado seja Deus por isso? Louvado seja Deus. Fred estava rijo como uma vara sentado diante do volante, fitando a neve e os cones de luz dos faróis do Humvee. Owen Underhill traiu este país e seus semelhantes. Ele... Ele traiu você, disse Pellmutter quase num sussurro. Sim, Pearly, e não queira você, meu filho, subestimar a sua própria importância. E isso é uma coisa que não haverá de querer, porque a gente nunca sabe o que um louco vai fazer. Você mesmo disse isso. Kurtz tornou a olhar a ampla nuca de Fred. Vamos acabar com Owen Underhill, com ele e também com o companheiro dele, Devlin, se Devlin ainda estiver com ele. Entendido? Entendido, chefão. Enquanto isso, vamos aliviar a carga, certo? Kurtz tirou do bolso a chave da algema, estendeu a mão atrás de Cambry, remexeu a mão na massa fria que não voara pela janela e por fim localizou a maçaneta da porta. Abriu a algema e, mais ou menos cinco segundos depois, o Sr. Cambry, louvado seja Deus, reuniu-se à cadeia alimentar. Fred, enquanto isso, tocava com uma das mãos a região da virilha, que esquentava como o diabo. As axilas também, na verdade. E... Virou um pouco a cabeça e viu que Pellmutter o fitava. Enormes olhos pretos, num rosto pálido e salpicado de vermelho. — O que é que está me olhando? — perguntou Fred. Pellmutter desviou o olhar sem nada dizer e fitou dentro da noite. Capítulo 19. A caça continua. O Sr. Cinza gostava de se fartar das emoções humanas. O Sr. Cinza gostava da comida humana. Mas o Sr. Cinza decididamente não gostava de evacuar os intestinos de Jonesy. Recusando-se a olhar para o que produzira, simplesmente levantou a calça e a botou com as mãos um pouco trêmulas. — Deus do céu! Não vai se limpar? — perguntou Jonesy. Pelo menos puxa a descarga da porcaria da privada. Mas o Sr. Cinza queria apenas sair do banheiro. Demorou-se o tempo suficiente para passar uma água nas mãos de uma das pias e depois se virou para ir na direção da porta. Jonesy não ficou exatamente surpreso ao ver entrar o soldado da Força Pública Estadual. — Se esqueceu de fechar os hiper, meu amigo — disse o soldado. — Ah, é mesmo. Obrigado, soldado. Veio do norte, é. Grandes acontecimentos por lá, segundo a rádio. Quer dizer, quando dá para escutar. Seres extraterrestres, talvez. — Vim de Derry — retrucou o Sr. Cinza. — Eu não estou sabendo. — Por que saiu numa noite assim, se não se importa de eu perguntar? — Diga que é um amigo doente — Jonesy pensou, mas sentiu uma pontada de desespero. Não queria assistir aquilo, quanto mais participar daquilo. — Um amigo doente — respondeu o Sr. Cinza. — Mesmo? — Bom, meu senhor, eu gostaria de ver a sua carteira de motorista e o Regis. Em seguida, os olhos do soldado se esvaziaram. Com passadas largas, as pernas rígidas, ele andou em direção à parede onde havia o aviso, chuveiros apenas para caminhoneiros. Lá ficou por um momento tremendo, tentando relutar, e então começou a bater a cabeça num ladrilho com movimentos amplos e bruscos. A primeira batida lhe derrubou o chapéu Stetson. Na terceira batida, o vinho do porto começou a circular, primeiro escorrendo em filetes nos ladrilhos bejes, depois jorrando sobre eles em estrias escuras. E porque nada podia fazer para impedi-lo, Jonesy se esforçou para pegar o telefone na escrivaninha. Silêncio. Enquanto comia a segunda porção de bacon, ou enquanto defecava pela primeira vez na condição de ser humano, o Sr. Cinza cortara a linha. Jonesy se encontrava sozinho. Apesar do terror que sentia, ou talvez por causa dele, Jonesy desatou a rir enquanto suas mãos limpavam o sangue nos ladrilhos com uma toalha do Deserts. O Sr. Cinza consultara o conhecimento de Jonesy acerca da ocultação ou remoção de corpos e localizar o filão principal. Como antigo conhecedor de filmes de terror, romances de suspense e mistério, Jonesy era, por assim dizer, um perito. Mesmo agora, enquanto o Sr. Cinza jogava a toalha ensanguentada sobre o peito encharcado do soldado, o paletó do soldado for usado para embrulhar a cabeça terrivelmente destroçada, uma parte da mente de Jonesy ia reproduzindo a remoção do cadáver de Fred Miles em O Talentoso Sr. Ripley, tanto na versão cinematográfica quanto no romance de Patricia Highsmith. Outros tapes também eram reproduzidos, tantas eram as sobreposições que olhar profundamente demais fez Jonesy sentir vertigem, do mesmo jeito que a sentia ao olhar de uma grande altitude. Essa tampouco era a pior parte. Com a ajuda de Jonesy, o talentoso Sr. Cinza descobrira algo de que gostava mais do que o bacon crocante, bem mais do que se fartar do poço de ira de Jonesy. O Sr. Cinza descobrira o assassínio. Atrás dos chuveiros ficava um vestiário. Atrás do vestiário havia um corredor que levava ao dormitório dos caminhoneiros. O corredor estava vazio. No fundo dele, uma porta dava para os fundos do prédio, onde havia um beco sem saída dominado pelo remoinho de neve, agora coberto de uma espessa camada. Duas enormes lixeiras dumpster emergiam do monte de neve. Uma lâmpada protegida produzia um pálido fulgor e projetava sombras volumosas e agressivas. O Sr. Cinza, que aprendia depressa, revistou o corpo do soldado à procura das chaves do carro e as encontrou. Apossou-se também da arma do soldado e a guardou num dos bolsos com um zíper da barca de Jonesy. O Sr. Cinza usou a toalha ensopada de sangue para impedir que a porta do beco se fechasse e depois arrastou o corpo para trás de uma das dumpster. Tudo isso, do horrendo suicídio induzido do soldado, a reentrada de Jonesy no corredor dos fundos demorou menos de dez minutos. O corpo de Jonesy estava leve e ágil. Todo o cansaço se dissipara, ao menos por aquele momento. Ele e o Sr. Cinza se deliciavam com uma outra explosão de euforia de endorfina. E pelo menos um pouco daquele suador era da responsabilidade de Gary Ambrose Jones. Não apenas o conhecimento da remoção do corpo, mas os impulsos sanguinários do Id sob a fina camada de glacê do... É só de mentirinha. O Sr. Cinza estava no banco do motorista. Jonesy ao menos não tinha de suportar o peso da ideia de que era o assassino primário, mas ele era o motor. Talvez mereçamos ser exterminados, Jonesy pensou, enquanto o Sr. Cinza voltava, passando pelos chuveiros, procurando manchas de sangue com os olhos de Jonesy e sacudindo as chaves do soldado na palma da mão de Jonesy à medida que prosseguia. Talvez mereçamos nos transformar em nada exceto um punhado de esporos vermelhos soprados pelo vento. Seria a melhor coisa. Deus nos ajude. A mulher, de fisionomia cansada, atrás da caixa registradora, perguntou-lhe se viu o soldado. Vi, sim, Jonesy respondeu. Aliás, mostrei para ele a minha carteira de motorista e o registro do veículo. Desde tardinha apareceu aqui um monte de patrulheiro, disse a mulher do caixa, com tempestade ou sem tempestade. Estão nervosos que só vendo. Parece que está todo mundo. E se eu quisesse ver gente de outro planeta, alugava um vídeo. Está sabendo de mais alguma novidade? A rádio diz que é tudo alarme falso. Ele retrucou, puxando o zíper para fechar a parca. Olhou para a janela entre o restaurante e o estacionamento, verificando o que já constatara. Com a mescla de congelação no vidro e a neve que caía lá fora, a visão era inexistente. Ninguém ali dentro veria em qual veículo ele partiria. É mesmo? O alívio a fez parecer menos cansada e mais jovem. É, não espere ver o seu amigo tão cedo, coração. Ele disse que tinha uma grande obra a fazer. Uma carranca franziu a pele entre as sobrancelhas da mulher. Falou isso? Boa noite. Feliz ação de graças. Feliz Natal e Feliz Ano Novo. Um pouco disso, Jonesy suspeitava a partia dele, tentando chegar mais, fazer-se notar. Antes que pudesse ver, se for anotado, a visão oferecida pela janela do escritório girou quando o senhor cinza se virou e se afastou da caixa registradora. Cinco minutos mais tarde, estava de novo seguindo para o sul na autoestrada, as correntes da viatura dos soldados se sacudindo e retinindo, permitindo-lhe manter a velocidade média de 65 quilômetros por hora. Jonesy sentiu o senhor cinza se estender para frente e para trás. O senhor cinza era capaz de alcançar a mente de Harry, mas não de penetrá-la. Assim como Jonesy, Harry era até certo ponto diferente. Não importava, porém, lá estava o homem com Harry, Overhill ou Underhill. Através dele, o senhor cinza se punha em posição de vantagem. Achavam-se a 110 quilômetros atrás, talvez mais, e parando na margem da autoestrada? Sim, parando em Derry. O senhor cinza sondou mais fundo ainda e descobriu outros perseguidores, três deles. Mas Jonesy pressentiu que o foco principal desse grupo não era o senhor cinza, mas Overhill, Underhill. Julgou isso inacreditável e inexplicável, mas parecia ser verdadeiro. E o senhor cinza gostou disso também. Nem sequer se deu ao trabalho de procurar o motivo pelo qual Overhill, Underhill e Harry estavam parando. A principal preocupação do senhor cinza se transferiu para um outro veículo, um limpa-neve, se a habilidade de motorista de Jonesy lhe permitisse dirigí-lo. Implicaria um outro assassínio, mas isso não era problema para o senhor cinza, cada vez mais humano. O senhor cinza estava tomando gosto. Owen, Underhill, está parado no barranco ao lado do cano de esgoto que projeta da folhagem e os observa ajudarem a menina de olhos arregalados e suja de lodo, Jonesy, a sair de dentro do cano. Vê Duddits, um moço grandalhão com ombro de jogador de futebol e a improvável cabeleira de ídolo de cinema, arrebatá-la num abraço, beijando-lhe o rosto sujo com beijos estalados. Ouve as primeiras palavras da menina. Quero ver a minha mãe. É uma satisfação para os rapazes. Nada de polícia, nada de ambulância. Simplesmente ajudaram-na a sair do barranco através da brecha na cerca pelo gramado do Strauford Park. As moças de amarelo foram substituídas por moças de verde. Nem elas, nem a treinadora prestaram atenção aos rapazes e ao seu troféu imundo de cabelo desgrenhado. E depois, por Kansas Street até Maple Lane. Sabem onde a mãe de Jonesy está, o pai também. Mas não só os Rinkenhauer. Quando os rapazes retornam, há carros estacionados ao longo do quarteirão nos dois lados da casa dos Cavell. Roberta foi quem propôs chamar os pais dos amigos e colegas da escola de Jonesy. Farão a sua própria busca. Fixarão na cidade cartazes de desaparecida, ela diz. Não em locais escuros, afastados, que é onde acabam parando os cartazes de crianças desaparecidas em Derry, mas onde as pessoas têm que vê-los. O entusiasmo de Roberta basta para iluminar uma débil esperança nos olhos de Ellen e Hector Rinkenhauer. Os outros pais também respondem. É como se estivessem esperando ser solicitados. Os telefonemas começaram pouco depois de Dudit e os amigos saírem de casa. Para brincar, Roberta imaginou em algum lugar perto dali, porque o calhambeque de Henry está estacionado na entrada. E quando os rapazes retornaram, havia cerca de duas dúzias de pessoas apinhadas na sala de visita dos Cavell, tomando café e fumando. O homem que fala com elas é um sujeito que Henry vira antes, um advogado chamado Dave Boclin. Às vezes, o seu filho brinca com Duditz. Ken Boclin também sofre de síndrome de Down e é um sujeito muito bacana, mas não é como Duditz. Na verdade, porém, quem é? Os rapazes param na entrada da sala de visitas. Josie com eles. Ela está, mais uma vez, segurando a enorme bolsa com a barbiquim dentro dela. Mesmo seu rosto está quase limpo, porque Biver, ao ver todos os carros, deu uma boa limpada nele com um lenço de bolso na entrada para veículos. Posso dizer que senti uma coisa esquisita. O Bive confessou mais tarde, depois de todo o sufoco e o fodaréu passarem. Olhem só eu aqui, limpando essa menina. Ela tem o corpo de uma coelhinha da Playboy e o cérebro, grosso modo, de um regador de jardim. No início, ninguém os nota, a não ser o Sr. Boclin, e o Sr. Boclin parece não se dar conta do que vê, porque continua a falar. Então, o que nós precisamos fazer, minha gente, é nos dividirmos em pequenos grupos, digamos, três casais para cada grupo, e nós iremos, nós, nós. O Sr. Boclin vai falando cada vez mais devagar, como um desses brinquedos que precisam de mais corda, e então, simplesmente, fica ali calado, diante da TV de Cavell, fitando. Há um murmúrio nervoso entre os pais reunidos às pressas, que não entendem o que há de errado com ele. estava falando com tanta segurança. Josie, ele diz com uma voz monótona, sem flexão, o contrário absoluto de sua firme eloquência de tribunal. Sim, retruca Hector Hinkenhauer, este é o nome dela. O que há, Dave, você está se sentindo. Josie, Dave, repete e ergue uma das mãos trêmula. Para Harry, e portanto para Owen, que enxerga através dos olhos de Harry, ele parece o fantasma do Natal, por vir apontando para a sepultura de Ebenezer Scrooge. Um rosto se vira, dois olhos se viram, quatro, os olhos de Alf Cavell arregalados e descrentes por trás das lentes dos óculos, e finalmente os da Sra. Hinkenhauer. Oi, mãe, Josie diz serena. Levanta a bolsa. Duddy encontrou a minha barbiquen e eu fiquei presa num... O rosto se perde sobre o estridente grito de alegria da mulher. Henry jamais ouvira um grito assim em toda a vida. E embora seja maravilhoso, é também um tanto terrível. Fred, me foda, Beaver diz em tom baixo num sussurro. Jones está abraçando Duddy, que se assustou com o grito. Pete olha para Henry e lhe faz um breve aceno de cabeça. A gente se saiu bem. E Henry responde com outro aceno. É, a gente se saiu bem. Talvez não tenha sido o melhor momento deles, mas de certo foi o segundo melhor momento. E enquanto a Sra. Hinkenhauer arrebata a filha em seus braços, agora a soluçar, Henry dá um tapinha no braço de Duddy. Quando Duddy se vira para olhar para ele, Harry o beija levemente no rosto. Bom velho Duddy, Harry pensa. Bom velho Duddy. É aquela lá, Owen, disse Henry com tranquilidade. Saída 27. A visão que Owen tinha da sala de visita dos Cavell estourou como bolha de sabão e ele avistou a placa que avultava. Mantenha a direita para a saída 27. Kansas Street. Nos ouvidos ainda ecoavam os inacreditáveis gritos de alegria da mulher. Você está bem? Perguntou Henry. Estou. Pelo menos eu acho que sim. Subiu a rampa da saída, o Hanve abrindo caminho na neve. O relógio do painel de instrumentos parara de funcionar como o relógio de pulso de Henry, mas ele achou que via o mais débil relampejo no ar. Direita ou esquerda no alto da rampa? Diga agora, porque eu não quero correr o risco de parar. Esquerda, esquerda. Owen virou o Hanve para a esquerda sob uma luz que dançava e piscava, controlou durante uma outra derrapagem e depois seguiu para o sul pela Kansas Street. A neve fora removida da rua não fazia muito tempo, mas já estava se acumulando. A nevasca está parando, disse Henry. É, mas não a porra do vento. Você está doido para vê-lo, não, Duditz? Henry abriu um sorriso largo. Um pouco nervoso, mas estou sim. Balançou a cabeça. O Duditz, cara, o Duditz simplesmente faz a gente se sentir bem. Ele é demais. Você vai ver com os seus próprios olhos. Eu só gostaria que a gente não estivesse nessa loucura no raiar do dia. Owen encolheu os ombros. Quanto a isso, a gente nada pode fazer, disse o gesto. Estão morando aqui, no lado oeste, há quatro anos. Eu acho que eu nunca os visitei na casa nova. E sem se dar conta, passou para a fala pensamento. Mudaram-se depois que o Alf morreu. Você não. Em seguida, em lugar de palavras, uma imagem. Pessoas trajando pretos sob guarda-chuvas pretos. Uma sepultura na chuva. Um caixão sob suportes. O descansar em paz, Alf gravado na tampa. Não, disse Harry, sentindo-se envergonhado. Nenhum de nós o visitou. Mas Harry não sabia porque não o visitaram, embora lhe ocorresse uma frase. O dedo que se move escreve. E, tendo escrito, segue adiante. Duditz foram uma importante. Na verdade, a palavra que procurava era vital. Parte da infância deles. Depois que o laço se desfez, o retorno teria sido doloroso. Uma coisa era ser doloroso, outra inutilmente doloroso. As imagens que ele associava à sua depressão e ao suicídio cada vez mais certo, o fio de leite escorrendo no queixo do pai. Barry Newman arrastando as nádegas gigantescas ao sair disparando do consultório, escondiam o tempo todo uma outra imagem mais potente. A do apanhador de sonhos. Não teria sido ele a verdadeira fonte de seu desespero? A grandiosidade do conceito do apanhador de sonhos acoplada à banalidade dos usos aos quais o conceito for aplicado? Utilizar Duditz para encontrar Josie Rinkenauer equivaler a descobrir a física quântica e depois usá-la para montar um jogo de videogame. Pior, descobrir que a física quântica era realmente boa apenas para isso. Claro que tinham realizado uma boa ação. Sem eles, Josie Rinkenauer teria morrido dentro do cano como um rato num barril cheio de água de chuva. Mas, convenhamos, não tinham resgatado uma futura ganhadora do Prêmio Nobel da Paz. Não consigo acompanhar tudo o que está se passando na sua cabeça, disse Owen, de repente imerso no fundo da mente de Henry. Mas me parece um bocado arrogante. Que rua! Melindrado, Henry lançou um olhar feroz. Não o visitamos nos últimos tempos, está certo? Podemos parar por aqui? Sim, Owen respondeu. Mas nós todos lhe mandamos cartões de Natal, está certo? Todo ano. Daí eu saber que eles se mudaram para Dearborn Street, número 41 da Dearborn Street, oeste de Derry. Pegue a direita depois da terceira rua. Está bem, se acalme. Foda a tua mãe e morra. Henry! Simplesmente perdemos o contato. Isso acontece. Provavelmente nunca aconteceu com um senhor perfeição como você. Mas para nós, para nós... Henry baixou os olhos, viu que suas mãos estavam cerradas e as forçou a se abrirem. Eu falei que está bem. Provavelmente o senhor perfeição mantém o contato com todos os amigos do colegial, não é mesmo? Vocês provavelmente se reúnem todo ano para quebrar louça, tocar discos do Motley Crew e comer tana surprise exatamente como costumavam servir no refeitório. Desculpe se te aborreci. Ah, mas que porra, você reagiu como se nós o tivéssemos abandonado, o que, claro, era praticamente o que tinham feito. Owen ficou calado. Olhava dentro dos remoinhos de neve com os olhos semi-cerrados, procurando a placa da Dearborn Street na pare da luz cinzenta da madrugada. E lá estava ela, bem à frente. Um limpa-neve que seguia ao longo da Kansas Street bloqueava a esquina da Dearborn, mas Owen achou que o Humve conseguiria ultrapassá-lo. Não é que eu tenha deixado de pensar nele, disse Henry. Começou a continuar falando por pensamento, mas retornou à enunciação das palavras. Pensar em Dudgets era bastante revelador. Nós todos pensávamos nele. Na verdade, Jones e eu íamos visitá-lo na primavera. Aí, Jones e sofreu o acidente, eu me esqueci da visita. Isso é de causar tanta surpresa? De modo algum, retrucou Owen com brandura. Girou o volante para a direita, tornou a girá-lo para a esquerda para controlar a derrapagem e depois pressionou o acelerador. O Humve bateu na espessa e dura parede de neve com uma força suficiente para lançar os dois para a frente contra os cintos de segurança. Em seguida, passaram, Owen manobrando o volante para evitar que o veículo batesse nos carros cobertos de neve estacionados nos dois lados da rua. Eu não preciso embarcar numa de me sentir culpado com uma pessoa que estava planejando torrar algumas centenas de civis. Harry resmungou. Owen pisou no freio com os dois pés arremessando-os de novo para a frente, dessa vez com força suficiente para os cintos exercer em pressão contra eles. O Humve derrapou numa parada em diagonal na rua. Feche essa boca. Não fale do que você não sabe. É provável que me torne um, um homem morto por sua causa. Então, por que não guarda esse monte de merda de exagerada imagem de um garotinho mimado fazendo beicinho? Racionalização para si mesmo? Henry o fitou chocado e aturdido. Quando foi a última vez que falaram com ele desse modo? A resposta era provavelmente nunca. Só uma coisa me interessa, disse Owen, o rosto pálido, tenso e cansado. Quero encontrar o seu tifóide Jones e detê-lo, está certo? Quero que se fodam os seus preciosos sentimentos afetuosos. Quero que se foda o seu cansaço. Quero que você se foda. Estou aqui. Está bem, disse Henry. Não preciso de lições de moral de um sujeito que planeje estourar os próprios miolos exagerados e excessivamente instruídos. Está bem, então foda a tua mãe e morra. Silêncio no interior do rambi. Nada do lado de fora, exceto o monótono ruído estridente de aspirador do vento. Por fim, Henry disse. Vamos fazer o seguinte. Foda a tua mãe e depois morro. Você fode a minha mãe e depois morre. Assim, pelo menos, evitamos o tabu do incesto. Owen começou a sorrir. Henry também sorriu. O que Jones e o Sr. Cinza estão fazendo? Owen perguntou para Henry. Sabe dizer? Henry passou a língua nos lábios. A comichão na perna havia parado em grande parte, mas na língua havia o gosto de um velho pedaço de estopa velha. Não, estamos isolados. O Sr. Cinza é o responsável por isso, provavelmente. E o seu destemido líder, Curtis, está chegando perto, não está? Está. Se quisermos manter alguma adianteira em relação a ele, é melhor sermos rápido. Então seremos. Owen coçou a substância vermelha na face, olhou para os fragmentos de vermelho que aderiram aos dedos e depois prosseguiu. — Número 41, você falou? — Sim, Owen. — O que é? — Estou com medo. — Do Duditz? — Mais ou menos. — E por quê? — Eu não sei. Henry olhou para Owen com tristeza. — Eu sinto que há algo errado com ele. Era sua fantasia de pós-meia-noite transformada em realidade. E quando soou a batida à porta, Roberta não conseguiu se levantar. As pernas pareciam feitas de água. A noite passara, mas fora substituída por uma luz da manhã pálida e sombria, que não era muito melhor. E ali estavam eles, Pete e Bive. Os mortos tinham ido buscar o seu filho. O punho cerrado bateu de novo, ressoando, estremecendo os quadros nas paredes. Um dos quadros era uma primeira página emoldurada do News de Derry. A fotografia mostrando Duditz, os amigos de Josie Rickenhauer abraçados e sorrindo como loucos. Quão fotogênico Duditz estava na fotografia. Quão forte e normal. Abaixo de uma manchete que dizia — Colegas de escola bancam detetives e encontram menina desaparecida. — Bum, bum! Não, ela pensa. Vou ficar aqui sentada e eles acabarão indo embora. Terão de ir embora. Porque no caso dos mortos, a gente tem de convidá-los a entrar. E se eu simplesmente ficar aqui quieta e sentada... Mas Duditz passou correndo por ela, feito um rojão. Correndo, quando naqueles dias o simples andar o deixava exausto e os olhos dele estavam cheios daquele antigo brilho fulgurante, tão bons eles tinham sido para com ele. Tanta alegria eles lhe tinham trazido. Mas agora estavam mortos. Vieram buscá-lo em meio à nevasca e estavam mortos. — Dud, não! Ela gritou. Mas ele não lhe deu atenção. Passou apressado pela velha fotografia moldurada. Duditz Cavell na primeira página. Duditz Cavell, um herói. As maravilhas jamais teriam fim. E ela ouviu que ele estava berrando assim que abriu a porta para a tempestade que ia amainando. — N, N, N! Harry abriu a boca para dizer que nunca soube porque nada foi dito. Ficou estupefato, chocado. Aquele não era Duditz, não podia ser. Era algum tio doente ou irmão mais velho, pálido e aparentemente calvo, sob o boné do Red Sox puxado para trás. No rosto, a barba por fazer, crostas de sangue em redor das narinas, olheiras escuras e profundas. E, no entanto, N, N, N! O estranho, alto e pálido a porta se atirou nos braços de Henry com toda a antiga extravagância de Duditz, fazendo-o recuar no degrau coberto de neve, não pela força de seu peso. Era leve como paina. Mas, simplesmente porque Henry se achava despreparado para investida. Se Owen não os reequilibrasse, ele e Duditz teriam caído na neve. N, N! Rindo, chorando, cobrindo com as beijocas do grande e velho Duditz. Bem no fundo do armazém de sua memória, Beaver Clarendon sussurrou. Se contarem por aí que fiz isso, idiônese. Sei, sei, você nunca mais vai andar com a gente, seu bunda mole. Sim, era Duditz beijando as faces de Henry salpicadas de Beerus, mas a lividez nas faces de Duditz, o que era? Estava tão magro? Não, mais do que magro, macilento. O que era? O sangue nas narinas, o odor desprendendo-se da pele. Não o odor que se desprendera de back shoe. Não o odor da cabana tomada pela substância. Mas, mesmo assim, um odor mortal. E ali estava Roberta, parada no saguão, ao lado da fotografia de Duditz e Alf, no parque de diversões de Derry, montado num carrossel, tornando pequeninos os cavalos de plástico de olhos esbugalhados e rindo. Não fui ao enterro de Alf, mas eu mandei um cartão, pensou Henry e detestou a si mesmo. Ela estava com as mãos cruzadas, os olhos cheios de lágrimas, e embora tivesse engordado nos seios e na cintura, embora o cabelo ainda estivesse quase totalmente grisalho, era ela, ela ainda era ela. Enquanto Duditz, ah, cara, Duditz, Henry olhou para ela, abraçando o velho amigo que ainda gritava seu nome. Deu uma palmadinha na homoplata de Duditz. Parecia insubstancial sob a palma da mão, tão frágil quanto o osso da asa de um passarinho. — Roberta, ele disse. — Roberta, Deus do céu, o que está acontecendo com ele? — Tudo, ela respondeu e esboçou um sorriso débil. Soa como o nome de detergente de lavar roupa, não soa? Chama-se leucemia linfócita aguda. Foi diagnosticada há nove meses, e mesmo naquela época, curá-lo já não era uma opção. Tudo que temos feito desde então é lutar contra o relógio. — Henry, Duditz exclamou. O velho sorriso simplório lhe iluminou o rosto cinzento e cansado. — Ah, é a era. — Uh-oh-oh-oh-ya. — Exato, disse Harry, começou a chorar. A mesma merda um outro dia. — Eu sei por que veio aqui, ela disse. — Mas não. — Por favor, Harry, eu lhe imploro. Não leve embora o meu filho. Ele está morrendo. Curtis estava prestes a pedir para a Palma Utter novas informações sobre Underhill e o seu novo amigo. Harry era o nome do novo amigo, Harry Devlin. Quando Pearly metia um longo guincho lulante, o rosto voltado para o teto do Humve. Curtis ajudara uma mulher a parir na Nicarágua. E sempre taxa um agente de bandido, pensou ele sentimentalmente. E esse grito lhe lembrou dela, ouvido nas margens do belo rio La Juvena. — Aguente firme, Pearly, exclamou Curtis. Aguente firme, recruta. Respire fundo agora. — Vá se fuder, gritou Pearly. Veja a situação em que você me meteu, seu puto. — Vá se fuder. Curtis não o condenou por isso. As mulheres costumam dizer coisas terríveis durante o parto. E embora Pearly, sem dúvida, fosse um dos sujeitos, Curtis sabia que estava passando por algo muito semelhante ao parto, como um homem algum jamais experimentara. Sabia que seria sensato aliviar Palma Utter do sofrimento. — Não se atreva, Pearly gemeu. Lágrimas de dor rolavam nas faces manchadas de vermelho. — Não se atreva, seu réptil de merda. — Não se preocupe, recruta. Curtis disse com a voz branda e deu uma palmadinha no ombro trêmulo de Palma Utter. À frente dele soava o constante retinir do limpa-neve que Curtis convencera a abrir caminho para eles. Uma vez que a luz cinzenta do dia começava a se insinuar no mundo, a velocidade do veículo aumentava para os vertiginosos 57 km por hora. As lanternas traseiras do limpa-neve fulguravam como estrelas vermelhas turvas. Curtis se inclinou para a frente, olhando para Palma Utter com um interesse luminoso nos olhos. Fazia muito frio no banco traseiro do Humve por causa da janela estilhaçada, mas, por um momento, Curtis não se deu conta disso. O casaco de Purdy se inflava como um balão e Curtis mais uma vez sacou a pistola de nove milímetros. — Chefão, se ele soltar... Antes que Fred concluísse a frase, Palma Utter produziu um peido ensurdecedor. O fedor foi instantâneo e monstruoso, mas Purdy pareceu não notar. Sua cabeça pousou no encosto do banco, os olhos semicerrados, uma fisionomia de alívio sublime. — Ah, puta que me pariu! — Fred exclamou e abaixou completamente a janela, apesar da corrente de ar que já circulava no veículo. Fascinado, Curtis observou o inchaço da barriga de Palma Utter diminuir. — Ainda não, então. Ainda não. E, provavelmente, uma sorte. Era possível que a coisa que crescia nas tripas de Palma Utter viesse a calhar. — Não era provável, mas possível. Todas as coisas servem a Deus, diz a Bíblia. Isso deveria incluir as fuinhas de merda. — Aguente firme, soldado! — disse Curtis, dando palmadinhas nos ombros de Purdy com uma das mãos e colocando a pistola ao lado do banco com a outra. — Aguente e eleve seus pensamentos a Deus. — Deus que se foda! — disse Palma Utter, mal-humorado. E Curtis se surpreendeu um pouco. Jamais imaginara que Palma Utter pudesse ser tão profano. À frente deles, as lanternas traseiras do limpa-neve piscaram brilhantes e o veículo encostou na margem direita da estrada. — Opa! — disse Curtis. — O que é que eu faço, chefão? — Pare atrás dele — instruiu Curtis. Falou com ânimo, mas tornou a pegar a pistola que puseram no assento. — Vamos ver o que o nosso amigo quer. Acreditava, no entanto, que já sabia. — Fred, notícias dos nossos velhos amigos. Consegue captá-los? — Só Owen — respondeu Fred com relutância. — Não o sujeito com ele ou o sujeito que estão procurando. Owen está fora da estrada de uma casa conversando com alguém. — Uma casa em Derry? — É. E nisso o motorista do limpa-neve se aproximava, dando passadas largas na neve com as botas de borracha e uma parca encapuzada perfeita para um esquimó. Enrolado na parte inferior do rosto, o enorme cachecol de lã, as extremidades esvoaçando no vento e não havia necessidade de Curtis ter o dom da telepatia para saber que a mulher e a mãe do homem o prepararam para ele. O limpador de neve se curvou diante da janela e contraiu o nariz ao sentir o cheiro de enxofre e álcool etílico que pairava. Olhou com suspeita para Fred, para o semiconsciente Palmutter, depois para Curtis no banco traseiro, que estava inclinado para a frente e fitava-o com um interesse luminoso nos olhos. Curtis julgou prudente manter a pistola embaixo do joelho esquerdo, ao menos por enquanto. — Pois não, capitão — disse Curtis. Recebi uma mensagem de rádio de um camarada que se diz chamar Randall. O limpador de neve erguia a voz para se fazer ouvir em meio ao vento. Tinha o sotaque Anki do Maine. General Randall afirmou que falava comigo via satélite direto da Cheyenne Mountain, Wyoming. — O nome não me diz nada, capitão — disse Curtis com o mesmo tom de voz animado, ignorando o Palmutter que gemia. — Você mente, você mente, você mente. Os olhos do motorista do limpa-neve se desviaram rapidamente para ele e depois se voltaram para Curtis. — O camarada me passou uma frase de código. — Saída azul significa alguma coisa para você. — O nome é Bond, James Bond — disse Curtis rindo. — Alguém está lhe fazendo de bobo, capitão. Pediu para eu lhe dizer que a sua participação na missão está encerrada e que o país lhe agradece. — Fizeram alguma menção ao relógio de ouro recruta — perguntou Curtis, os olhos faiscando. O limpador de neve lambeu os lábios. — Era interessante — Curtis pensou. — Pôde ver o momento exato em que o limpador de neve concluiu que estava tratando com o lunático. O momento exato. — Sem nada não a respeito de relógio de ouro. Só queria dizer que não posso seguir adiante com você. Quer dizer, só com autorização. Curtis tirou a pistola do lugar em que a escondia embaixo do joelho e apontou para o rosto do limpador de neve. — Aqui está a autorização, recruta. Assinada e preenchida em três vias. Serve? O limpador de neve olhou para a pistola com os longos olhos de Yankee e não demonstrou sentir medo. — Hum, me parece em ordem. — Sujeito bacana, Curtis riu. — Um sujeito muito bacana. — Agora vamos indo. — E seria bom ir depressa. — Deus o abençoe. — Tem alguém em Derrick que eu preciso... Curtis procurou. A Mott Just a encontrou. — Interrogar. Pell Mutter meio que gemeu, meio que riu. O limpador de neve olhou para ele. — Não ligue para ele. Está grávido — disse Curtis em tom de segredo. — Daqui a pouco vai estar gritando que quer ostras e picles de pepino. — Grávido — repetiu o limpador de neve, a voz perfeitamente inexpressiva. — É, mas não se preocupe. Não é problema seu. — Acontece, recruta. Curtis se inclinou ainda mais para a frente, falando com cordialidade e confidencialidade por cima do cano da pistola. — Que esse sujeito que eu preciso capturar está em Derrick agora mesmo. — Suponho que retomará a estrada dentro de pouco tempo, porque eu acho que deve saber que estou no pé dele. — Ele sabe, sabe sim — interveio Fred Johnson. — Coçou o lado do pescoço, depois baixou a mão até a virilha e a coçou. — Mas, nesse ínterim, prosseguiu Curtis. — Penso que posso ganhar algum terreno. — Então vai botar esse velho rabo em movimento ou o quê? — O limpador de neve concordou com o movimento de cabeça e voltou para a cabina do limpa-neve. — A luz estava mais brilhante agora. — É bastante provável que esta luz pertença ao último dia da minha vida — pensou Curtis com um moderado assombro. — Pellmutter começou a emitir um som baixo de dor. Arrastou-se por um momento, depois se avolumou num urro. Pellmutter agarrou o estômago novamente. — Deus — exclamou Fred. — Olha a barriga dele, chefão, crescendo feito massa de pão. — Respire fundo — disse Curtis e deu uma palmadinha no ombro de Pearly com uma das mãos benevolente. À frente deles, o limpa-neve começara a se movimentar de novo. — Respire fundo, camarada. Relaxe, relaxe e pense em coisas boas. — Sessenta e cinco quilômetros para Derry. — Sessenta e cinco quilômetros entre mim e Owen — Curtis pensou. — Nada mal. — Eu vou te buscar, recruta. — Eu preciso te levar para a escola. Ensinar o que esqueceu acerca de ultrapassar a linha de Curtis. — Trinta e três quilômetros mais tarde, aí estavam lá. Isso de acordo com Fred e Pellmutter, embora Fred parecesse agora menos seguro de si mesmo. Pearly, porém, disse que conversavam com a mãe. Owen e o outro conversavam com a mãe. A mãe não queria deixá-lo ir. — Deixar quem ir? — perguntou Curtis. Pouco ligava. A mãe os detinha em Derry, permitindo-lhe diminuir a diferença da distância. Por isso que Deus abençoasse a mãe. Não importava quem ela fosse ou qual fosse a sua motivação. — Não sei — respondeu Pearly. Os intestinos estavam relativamente aquietados desde que Curtis conversara com o limpador de neve, mas ele parecia esgotado. Não consigo ver. Há alguém, mas é como se não houvesse uma mente que eu pudesse penetrar. — Fred? Fred meneou a cabeça negativamente. — Owen escapou de mim. Eu mal consigo ouvir o limpador de neve. É como, sei lá, como perder um sinal de rádio. Curtis se debruçou sobre o encosto no banco da frente e examinou de perto o Ripley na face de Fred. A substância no centro ainda era laranja avermelhado vivo, mas em torno das bordas parecia se tornar branco acinzentado. — Está morrendo — pensou Curtis. — O sistema de Fred está matando a coisa ou então o ambiente está. Owen tinha razão. — Droga. — Não que isso alterasse as coisas. A linha ainda era a linha. E Owen a ultrapassara. — O limpador de neve — disse Pelmutter com a voz fatigada. — O que é que tem o limpador de neve recruta? Só que não havia necessidade de Pelmutter responder. À frente, cintilando na neve que soprava, havia uma placa com os dizeres. Saída 32. Grandview. Grandview Station. O limpa-neve de repente acelerou, alçando a pau fazê-lo. De imediato, o ranve rodava de novo em pós-corregadio mais de 30 centímetros de espessura. O limpador de neve nem sequer se incomodou de sinalizar com o pisca-pisca. Simplesmente pegou a saída a 80 por hora, levantando uma imensa nuvem de neve em seu rastro. — Vou atrás — perguntou Fred. — Posso vencê-lo, chefão? Curtis foi tomado por um forte impulso de dizer que Fred seguisse em frente. Derrotariam o filho da puta do Yankee de olhos compridos e lhe mostrariam o que acontecia com quem ultrapassava a linha. Dariam uma pequena dose do remédio de Owen Underhill. O limpa-neve, no entanto, era maior do que o ranve, bem maior. E quem sabe o que poderia acontecer se entrassem numa competição de choque. — Continue na autoestrada, recruta — respondeu Curtis, recostando-se, de olho na presa. Contudo, observava, com verdadeiro arrependimento, o limpa-neve desaparecer na manhã gelada e ventosa. Não podia nem mesmo alimentar a esperança de que o maldito Yankee tivesse pegado uma forte dose de Fred e Ark Pelmutter, porque a substância não sobrevivia. — Prosseguiram a velocidade, reduzindo-se para 33 km por hora na neve acumulada, mas Curtis supunha que as condições melhorariam à medida que se aproximassem mais do sul. A nevasca estava quase no fim. — E parabéns — disse para Fred. — Hein? Curtis lhe deu uma palmadinha no ombro. — Parece que você está melhorando — voltou-se para Pelmutter. — Quanto a você, recruta, não sei não. — Há 160 km ao norte da posição de Curtis e a menos de 4 km do entroncamento das estradas secundárias onde Henry fora feito prisioneiro, o novo comandante do Vale Imperial, uma mulher de fisionomia dura, quase na casa dos 50 anos, estava ao lado de um pinheiro num vale que receberam o apelido de Limpeza Geral I. Limpeza Geral I era literalmente um vale da morte. Amontoadas, ao lado de uma extensão, haviam pilhas de corpos entrelaçados, a maioria deles vestidos com roupas laranja de caçador. Ao todo, havia mais de 100. Se os corpos tinham algum tipo de identificação, esta estava presa com fita isolante em volta do pescoço. A maioria dos mortos era identificada com a carteira de motorista, mas também com os cartões Visa e Discover, cartões de Blue Cross e licenças de caça. Uma mulher com um buraco enorme na testa foi etiquetada com o cartão da locadora de vídeo Blockbuster. Parada ao lado da maior pilha de cadáveres, Kate Gellinger estava concluindo uma contagem estimativa antes de escrever o segundo relatório. Numa das mãos segurava o computador Palm Pilot, uma ferramenta que Adolf Eichmann, o famoso contador da morte, de certo teria cobiçado. O Pilot não funcionara anteriormente, mas agora a maioria dos dispositivos eletrônicos voltava a estar online. Kate estava com fone de ouvidos e um microfone suspenso diante da máscara que cobria o nariz e a boca. De vez em quando pedia algum esclarecimento ou alguém ou dava uma ordem. Curtis escolhera uma sucessora que não era só entusiasmada como também eficiente. Somando os corpos ali e em outro lugar, Gellinger estimava que haviam caçado pelo menos 60% dos fugitivos. Alguns deles resistiram, o que de certo foi uma surpresa. Mas no final das contas, muitos deles simplesmente não eram sobreviventes. A verdade era essa. E ô, Kate, Kate, Jocelyn McVoy surgiu entre as árvores no lado sul do vale, o capuz atirado para trás, o cabelo curto coberto com um lenço de seda verde, a pistola automática pendurada no ombro. Havia uma mancha de sangue respingando na frente da parca. Te assustei, não é? Perguntou para o novo comandante. Acho que você fez a minha pressão subir um ou dois pontos. Bom, o quadrante 4 está limpo. Talvez isso o alivie um pouco. Os olhos de McVoy faiscaram. Temos mais de 40. O Jackson tem números rígidos para você. E falando em rígio, eu poderia agora mesmo usar um rígio... Me desculpem, garotas. Elas se voltaram. Da mata coberta de neve, no norte do vale, emergia um grupo de meia dúzia de homens e duas mulheres. A maioria de laranja, mas o líder era um sujeito atarracado que trajava o macacão oficial do grupo azul por baixo da parca. Ainda usava também a máscara transparente, embora abaixo da boca houvesse uma tênue mancha de ríplica e, de certo, não era oficial. Todos os recém-chegados portavam armas automáticas. Gallagher e McVoy tiveram tempo de trocar um único olhar arregalado, pegas no flagra. Em seguida, Jocelyn McVoy fez o gesto de arrebatar a pistola automática e Kate Gallagher o de arrebatar a Browen que encostara no tronco da árvore. Nenhuma delas o conseguiu. O estrondo das armas foi ensurdecedor. McVoy foi arremessada a quase 20 metros no ar. Uma de suas botas saltou do pé. Este é por Larry, uma das mulheres de laranja gritava. Este é por Larry e suas vacas. Este é por Larry. Terminada a fuzilaria, o homem atarracado com a barbicha de Ripley reuniu o grupo perto do cadáver e de bruxos de Kate Gallagher, que tinha a nona graduação de sua classe no West Point, antes de se meterem apuros com a doença que era a Kurtz. O homem atarracado se apropriou da arma de Kate, que era melhor do que a sua. Acredito firmemente na democracia, disse ele. E vocês, camaradas, façam o que quiserem, mas eu estou indo para o norte agora. Eu não sei quanto tempo vai levar para eu aprender os versos do Canadá, mas eu vou descobrir. Eu vou com você, disse um dos homens, e logo ficou evidente que todos queriam ir com ele. Antes de deixarem a clareira, o líder se abaixou e recolheu o Palm Pilot caído na neve. Sempre quis ter um desses, disse Emil Daug Brodsky, sou doido pela nova tecnologia. Deixaram o Vale da Morte pela mesma direção em que vieram rumando para o norte. Ao redor deles soavam disparos isolados e rajadas de automáticas, mas para todos os efeitos, a operação limpeza geral também estava encerrada. O Sr. Cinza cometeram outro assassínio e roubaram outro veículo, desta vez um limpa-neve DPW. Jonesy não viu acontecer. O Sr. Cinza, depois de aparentemente concluir que não conseguiria fazer Jonesy sair do escritório, não pelo menos até que pudesse dedicar todo o seu tempo e toda a sua energia ao problema, resolvera tomar a melhor medida seguinte, que foi isolá-lo do mundo exterior. Jonesy agora achava que sabia como o fortunato deveria ter se sentido quando Montressol trancou na adega. Aconteceu não muito tempo depois do Sr. Cinza pilotar a viatura do soldado estadual na pista da autoestrada que levava para o sul. Havia apenas uma, ao menos por enquanto, e isso era arriscado. Jonesy estava dentro de um armário na ocasião, pondo em prático o que lhe parecera ser uma ideia absolutamente brilhante. O Sr. Cinza cortara a linha do telefone? Pois bem, ele criaria uma nova forma de comunicação, assim como criara um termostato para refrigerar o lugar quando o Sr. Cinza tentara forçá-lo a sair submetendo-se a altas temperaturas. Um faque seria perfeito, decidiu. E por que não? Todos os aparelhos eram simbólicos, apenas visualizações que o ajudavam primeiro a concentrar e depois exercer poderes que existiam dentro dele havia 20 anos. O Sr. Cinza pressentir esses poderes e, após uma aflição inicial, agir com muita eficiência para impedir que Jonesy os utilizasse. O truque era continuar descobrindo maneiras de contornar as barreiras do Sr. Cinza, assim como o próprio Sr. Cinza continuava a descobrir formas de chegar ao Sul. Jonesy fechou os olhos e visualizou um faque semelhante ao do escritório do Departamento de História, com a diferença de que o instalou no armário do novo escritório. Em seguida, sentindo-se como Aladim a esfregar a lâmpada mágica, só que o número de desejos que lhe foi conferido era infinito, desde que não se empolgasse demais, visualizou também uma pilha de papel e um lápis barrel black built ao lado dela. Depois foi até o armário verificar o quanto fora bem sucedido. Muito bem, ao menos à primeira vista, embora o lápis fosse um tanto horripilante, novinho em folha e com a ponta afiada sem uso, mas ainda assim mordido ao longo do corpo. No entanto, assim deveria ser, não era mesmo? Beaver usara lápis black built mesmo já nos tempos da escola primária da Whitton Street. Os outros usavam os lápis amarelos mais comuns, da Ebert Fabers. O fax parecia perfeito, assentado no chão, ao lado de uma pilha de cabides vazios e um casaco. A parca de cor laranja berrante que a mãe lhe comprara para a primeira viagem de caça, depois o fez prometer, com a mão no coração, que ficaria vestido com ela em todos os momentos em que estivesse fora da cabana, e emitia um zumbido que era animador. A decepção surgiu quando ela se ajoelhou diante da máquina e leu a mensagem no visor iluminado. Desista, Jonesy, saia! Pegou o fone no lado da máquina e ouviu a voz gravada do Sr. Cinza. Desista, Jonesy, saia! Desista, Jonesy! Uma série de batidas violentas, quase tão fortes quanto trovões, fez-o gritar e se levantar num salto. Ocorreu-lhe, em princípio, que o Sr. Cinza estava utilizando um daqueles instrumentos de derrubar porta do pelotão da SWAT, forçando a entrada. Não era a porta, porém. Era a janela, o que, de certo modo, era ainda pior. O Sr. Cinza instalara persianas cinza industriais, de aço, pareciam, em toda a janela. Agora ele não estava apenas preso, estava cego também. Escrito no interior, bastante legível, através do vidro. Desista, Jonesy, saia! Jonesy se lembrou brevemente de um mágico de Oz. Renda-se Dorothy, escrito no céu, e sentiu vontade de rir. Não conseguiu. Nada era engraçado. Nada era irônico. Aquilo era horrível. Não, gritou. Tire-as! Tire-as, seu puto! Nenhuma resposta. Jonesy ergueu as mãos com a intenção de quebrar o vidro e bater nas persianas de aço, mas então pensou. Está louco? É isso que ele quer. Assim que quebrar o vidro, essas persianas desaparecerão e o Sr. Cinza entrará. E você estará perdido, amigão. Deus se conta do movimento, o pesado ronco do Limpa-Neve. Onde estariam eles agora? Em Waterville, Augusta, ainda mais longe no sul? Na zona em que a precipitação caíra na forma de chuva? Não, provavelmente não. O Sr. Cinza teria trocado o Limpa-Neve por algo mais rápido, se tivessem se livrado da neve. Mas se libertariam da neve. E logo, porque estavam indo para o sul. Indo para onde? Eu poderia já estar morto. Pensou Jonesy, olhando desconsoladamente para a persiana fechada com a mensagem sarcástica. Eu poderia estar morto agora mesmo. No fim, foi Owen quem pegou Roberta pelo braço e, com o olho no acelerado relógio, bastante côncio de que cada minuto e meio trazia Kurtz quase dois quilômetros mais perto, disse-lhe que tinham de levar Duditz, ainda que ele estivesse muito doente. Mesmo naquelas circunstâncias, Henry não tinha certeza se poderia ter proferido a frase O destino do mundo depende disso, com seriedade. Ander riu que passar a vida portando uma arma em nome de seu país, pôde e proferiu. Duditz ficou com o braço em torno de Henry, fitando extasiado, com os olhos verdes brilhantes. Pelo menos, os olhos não haviam mudado. Tampouco a sensação que sempre tiveram quanto da companhia de Duditz. Ah, de que as coisas estavam perfeitamente bem ou logo estariam. Roberta olhou para Owen, o rosto aparentemente envelhecendo a cada frase que ele dizia. Era como se uma fotografia maligna registrasse a passagem do tempo. Sim, disse ela. Sim, eu entendo que vocês queiram encontrar Jones e capturá-lo. Mas o que ele planeja fazer? E se ele viesse para cá, por que não o faria aqui? Dona, eu não sei responder a essas perguntas. Ah, o ah, disse Duditz de súbito. Ones e era o ah. Batalha, a mente de Owen perguntou para Henry alarmada. Que batalha? Não se preocupe, respondeu Henry. E de imediato a voz da mente de Owen enfraqueceu, quase inaudível. Temos de ir. Dona, senhora Cable, Owen lhe tocou os braços de novo com delicadeza. Henry tinha um grande amor por aquela mulher, embora tivesse ignorado com certa crueldade ao longo dos últimos doze anos, mais ou menos, e Owen sabia por que ele adorava. O motivo se desprendia dela como incenso. Temos de ir. Não, ah, por favor, digam que não. Lágrimas rolavam de novo. Não faça isso, dona. Owen queria dizer. As coisas já estão bastante complicadas. Por favor, não faça isso. Um homem está vindo para cá. Um homem mau. Nós temos de partir antes dele chegar. O rosto tristonho e perturbado de Roberta se encheu de resolução. Então está bem, se tem de ir, mas eu vou com vocês. Não, Roberta, retrucou Henry. Sim, sim, eu posso tomar conta dele, dar os comprimidos dele. O prédio nissone. Eu levo comigo as mechas com sabor de limão e... Ai, ia, ao i. Não, Dud, não. Ai, ia, ao i. Iura, iura. Segura, segura. Duditz ficando mais agitado agora. Não temos mais tempo, disse Owen. Roberta, disse Henry. Por favor. Deixem-me ir, implorou. Ele é tudo o que eu tenho. Ai, disse Duditz. A voz agora um tanto infantil. Oi, ia, ao i. Ela olhou para ele fixamente e o rosto murchou. Está bem, disse. Só mais um minuto. Eu tenho de ir buscar uma coisa. Foi ao quarto de Duditz e voltou com o saco de papel que entregou a Henry. São os comprimidos dele, disse. Ele toma um prédio nissone às nove horas. Não esqueça, senão vai respirar com dificuldade e sentir dores no peito. Pode dar um percocete se ele pedir. E ele provavelmente vai pedir, porque o frio lhe causa dores. Olhou para Henry com tristeza, mas sem censura. Ele quase desejou ser censurado. Deus sabia que jamais fizera algo que o tivesse deixado assim tão envergonhado. Não era só o fato de Duditz ter leucemia. Era o fato de que a tinha havia tanto tempo e nenhum deles o sabia. Também as mechas com sabor de limão, mas só nos lábios, porque a gengiva dele sangra muito agora e as mechas queimam. Há algodão para o nariz no caso de uma hemorragia. Ah, e o catéter, está vendo ali no ombro dele? Henry aqueceu com um movimento de cabeça. Um tubo de plástico projetava-se das ataduras. Olhar para aquilo lhe deu uma forte e estranha sensação de déjà vu. Quando estiver ao ar livre, mantenha-o coberto. O doutor brisco ou zomba de mim, mas sempre receio que o frio irá se infiltrar. Basta um cachecol ou mesmo um lenço. Chorava de novo, os soluços entrecortados. Roberta, Henry começou a dizer, e agora olhava para o relógio também. Vou tomar conta dele, disse Owen. Eu cuidei do meu pai até o fim. Conheço o prednisone percossete. E mais, esteroides maiores, analgésicos melhores. Nos momentos derradeiros, maconha, metadona e, por fim, morfina pura. Tão melhor do que heroína. Morfina, o motor mais suave da morte. Então, assentiu dentro de sua cabeça. Uma estranha sensação pruriente, como pés descalços tão leves que mal tocavam. Pruriente, mas não desagradável. Roberta tentava verificar se o que ele disse acerca do pai era verdade ou mentira. Esse era o pequeno dom que recebera do filho extraordinário, Owen percebeu. E ela vinha utilizando por tanto tempo que já não se dava conta de que utilizava, como o Bíver, o amigo de Henry, mastigava palitos. Não era tão potente quanto o dom de Henry, mas existia. E Owen jamais se sentiu tão feliz na vida por ter dito a verdade. Mas não era leucemia, ela disse. Câncer nos pulmões, senhora Cable. Nós realmente temos de... Eu preciso de mais uma coisa para ele. Roberta, não podemos. Henry começou. É rápido, é rápido. E correu para a cozinha. Owen sentiu medo, de fato, pela primeira vez. Curtis, Fred, Palmetter, Henry, eu não sei dizer onde estão, eu os perdi. Henry desenrolou a parte superior do saco de papel e olhou dentro. O que viu, em cima da caixinha de mechas de glicerina com sabor de limão, petrificou. Respondeu para Owen, mas sua voz parecia chegar do lado mais remoto de um vale anteriormente desconhecido. Droga, insuspeitado. Havia um vale assim, agora o sabia. Uma gamela de anos. Não diria, não poderia dizer, que jamais suspeitara da existência de uma tal geografia. Mas como, em nome de Deus, pôde ele suspeitar tão pouco? Passaram a saída 29, disse, uns 33 quilômetros atrás de nós agora, talvez até mais próximos. O que há com você? Henry enfiou a mão dentro do saco de papel pardo e tirou o pequeno objeto de fios, muito semelhante a uma teia de aranha, que estivera suspenso sobre a cama de Duditz ali e sobre a cama na casa de Mepple Lane antes de Alf morrer. Duditz, onde conseguiu isto? Perguntou. Mas é claro, sabiam. Aquele apanhador de sonhos era menor do que o que pendia no teto da sala principal da Hall on the Wall, mas afora isso era parecido. Ir, Duditz, disse, não tirar os olhos de cima de Henry, era como se ainda não acreditasse de fato que Henry estava ali. Ir e Ano, Ara, Nao, An, Ada, embora a capacidade de ler pensamentos estivesse rapidamente se perdendo à medida que o corpo rechaçava o vírus, Owen entendeu com facilidade. Biver me mandou, Duditz, disse, para o Natal na semana passada. As pessoas que sofrem de síndrome de Down encontram dificuldade de expressar os conceitos de tempo passado e tempo futuro, e Owen desconfiava que para Duditz o passado era sempre a semana passada, o futuro sempre a semana seguinte. Owen tinha a impressão de que se todos pensassem desse modo, haveria muito menos desgosto e rancor no mundo. Henry observou demoradamente aquele pequeno apanhador de sonhos. Em seguida, o colocou de novo dentro do saco de papel pardo, no momento mesmo em que Roberta retornou apressada. Duditz deu um largo sorriso ao ver o que a mãe fora buscar. — Ubidu! — gritou. A Neia Ubidu pegou-a e deu um beijo em cada face da mãe. — Oi! — disse Henry. Os seus olhos brilharam. Eu tenho uma notícia extremamente boa. — Diga. Os filhos da mãe acabaram de fazer um desvio. Tentaram evitar um reboque a trator pouco antes da saída 28. Isso vai lhes tomar uns 10, talvez 20 minutos. — Graças a Deus! Vamos aproveitar! Lançou um rápido olhar para o cabide no canto. Pendurado nele, havia um enorme casaco de baeta azul com os dizeres Red Sox Winter Ball impressos nas costas em letras vermelhas berrantes. — Aquele casaco é seu, Duditz! — A ei! — respondeu sorrindo e fazendo que sim com a cabeça. — Eu aco! E quando Owen estendeu a mão para pegá-lo, o ei, ua, n, o ar, o zi. Entendeu também isso e sentiu um arrepio na espinha. — Você viu a gente encontrar, Josi? — Vira! E Duditz o vira. Só na noite de ontem, ou Duditz o vira naquele dia, 19 anos atrás. O dom de Duditz implicaria também numa espécie de viagem no tempo. Não era o momento de fazer tais perguntas, mas Owen se sentia quase feliz. Eu tinha falado que não iria preparar a lancheira, mas é claro que preparei. No fim, acabei preparando. Roberta olhou para a lancheira, para Duditz que a segurava, passando-a de uma mão para outra enquanto vestia enorme parca com dificuldade que também foram presente do Red Sox de Boston. Seu rosto estava inacreditavelmente pálido, em contraste com o azul vivo e o amarelo ainda mais vivo da lancheira. Eu sabia que ele iria e que eu não iria. Seus olhos sondaram o rosto de Henry. Por favor, eu não poderia ir, Henry. Se fosse, poderia morrer diante dele. Respondeu Henry, detestando a crueldade do que dissera. Robert, detestando também o quanto o seu trabalho de toda a vida o preparara para pressionar os botões corretos. Gostaria que ele visse isso, Roberta? Não, é claro que não. E numa reconsideração, ferindo-o bem no centro do coração. Maldito! Andou na direção de Duditz, afastou Owen do caminho e rapidamente correu para cima o zíper da parca do filho. Depois lhe segurou os ombros, o fez inclinar-se e o fitou profundamente. Uma feroz mulherzinha passarinho, o filho, alto e pálido, flutuando dentro da parca. Roberta parara de chorar. Comporte-se, Duditz. Ou me onar, ane, obedeça ao Henry. Eu ou ane, eu areni. Fique sempre junto com eles. Eu ou, ainda obediente, mas agora um pouco impaciente, desejando ir embora e lembrando-se de como tudo isso trouxera Henry de volta. Passeios para comprar sorvete. Passeios para jogar mini-golf. Duditz jogar estranhamente bem este jogo. Apenas Pete conseguira derrotá-lo com alguma regularidade. Passeios para ir ao cinema. Sempre obedeça a Henry, ou obedeça a Jonesy, ou obedeça os amigos. Sempre comporte-se, Duditz. Eu ou me onar, ane. Ela olhou da cabeça aos pés. Eu amo você, Douglas. Você sempre foi um filho muito bom para mim e amo você muitíssimo. Agora me dê um beijo. Ele a beijou. A mão dela subindo furtivamente e lhe acariciando o rosto áspero com a barba por fazer. Henry mal suportava observar aquilo. Mas o observou indefeso como uma mosca apanhada numa teia de aranha. Cada apanhador de sonhos era também uma armadilha. Duditz lhe deu um outro beijo mecânico, mas os seus olhos verdes brilhantes oscilavam entre Henry e a porta. Duditz estava ansioso para ir embora. Por que sabia que as pessoas à procura de Henry e do amigo estavam próximas? Por que era uma aventura, como todas as aventuras que os cinco viveram nos velhos tempos? Ambos? Sim, provavelmente ambos. Roberta o soltou, as mãos afastando-se do filho pela última vez. Roberta, disse Henry, por que não contou para qualquer um de nós que tudo isso estava acontecendo? Por que não telefonou? Por que você não nos visitou? Henry teria feito mais uma pergunta. Por que Duditz não telefonou? Mas a própria pergunta teria sido uma mentira. Duditz telefonara constantemente desde março, quando Jones sofreu o acidente. Lembrou-se de Pete sentado na neve ao lado do esculte capotado, tomando cerveja e escrevendo Duditz repetidas vezes na neve. Duditz abandonado na terra do nunca e lá morrendo. Duditz enviando mensagens e recebendo apenas o silêncio como resposta. Por fim, um deles viera, mas apenas para levá-lo embora, sem nada, exceto um saco de comprimidos e a velha lancheira amarela. Não havia amabilidade no apanhador de sonhos. Desejaram somente o bem para Duditz, mesmo naquele primeiro dia. Amaram-no com sinceridade. No entanto, o resultado era aquele. Cuide dele, Henry. Roberta transferiu o olhar para Owen. Você também. Cuidem do meu filho. Vamos tentar, retrucou Henry. Não havia lugar para fazer a volta na Dearborn Street. Todas as entradas das casas haviam sido bloqueadas pela neve. Na luz da manhã, que ia se intensificando, a vizinhança adormecida lembrava uma cidadezinha imersa na tundra do Alasca. Owen engatou a ré do rave e desceu a toda velocidade a rua, apesar da traseira do veículo oscilando desajeitadamente de um lado para o outro. O para-choque de aço elevado bateu contra um veículo todo coberto de neve e estacionado no meio fio. Soou um tilintar de vidro que se partia e depois eles atravessaram, mergulhando a barreira de gelo no cruzamento, virando no ímpeto de volta a Kansas Street, rumo à autoestrada. Durante essa manobra, Duds permaneceu sentado no banco traseiro, todo satisfeito com a lancheira no colo. Henry, por que Duds disse que Jones e queira a batalha? Que batalha? Henry tentou enviar a mensagem telepaticamente, mas Owen já não conseguia ouvi-lo. As manchas de biros no rosto de Owen estavam esbranquiçadas e, ao coçá-las distraidamente, ele arrancava grumos da substância com as unhas. A pele embaixo parecia rachada e irritada, mas não de fato ferida. Como se curar de um resfriado? Henry refletiu. Realmente não é mais grave do que isso. Ele não disse batalha, Owen. Ah, ah, Duds concordou do banco traseiro. Curvou-se para ver a enorme placa verde em que estava escrito 95 Sul. Ones e Er Awa. Owen franziu a testa. Um punhado de cascas de biros morto caiu como caspa. O quê? Água, disse Henry. E estendeu a mão para trás para dar uma palmadinha no joelho ossudo de Duds. Jones e quer água. É isso que ele está tentando dizer. Só que não é Jones e quer a quer. É o outro, o sujeito que se chama Senhor Cinza. Roberta foi ao quarto de Duds e começou a recolher as roupas espalhadas. O jeito que ele as largava deixava louca, mas imaginava que não precisaria mais se preocupar com isso. Menos de cinco minutos depois de se ocupar com essa tarefa, as pernas fraquejaram e ela teve de sentar na cadeira ao lado da janela. A visão da cama, onde ele vinha passando cada vez mais tempo, assombrou-a. A luz mortiça da manhã sobre o travesseiro, que ainda exibia a depressão circular de sua cabeça, era indisivelmente cruel. Henry pensou que ela permitira que Duds partisse porque eles acreditavam que o futuro do mundo inteiro dependia de algum modo de encontrar Jones e encontrá-lo sem demora. Mas não era assim. Ela permitira que ele partisse porque era o que Duds desejava. O moribundo tinha bonés de beisebol autografados. O moribundo tinha também de fazer passeios com os velhos amigos. Era penoso, porém. Perdê-lo era muito penoso. Pôs o punhado de camisetas contra o rosto para bloquear a visão da cama e sentiu o cheiro dele. O shampoo Johnson, o sabonete Dio e, sobretudo, o pior de tudo, o creme de arnica que lhe aplicava nas costas e nas pernas quando os músculos doíam. No desespero, estendeu os braços para ele, tentando encontrá-lo junto com os dois homens que vieram como mortos e o levaram embora. Mas a mente dele se foi. Bloqueou a mente para mim, pensou. Desfrutaram, em grande parte desfrutaram, os dons telepáticos ao longo dos anos, talvez apenas diferentes, num grau menor da telepatia que a maioria das mães com os filhos especiais experimentava. Ouvir a expressão comunicação mediúnica inúmeras vezes nas reuniões dos grupos de apoio que ela e Alfie, às vezes, frequentaram. Mas isso agora já não existia. Dud desbloquear a mente, e isso significava que ele sabia que algo terrível estava para acontecer. Ele sabia. Ainda segurando as camisetas contra o rosto e inalando o odor dele, Roberta caiu de novo em prantos. Curtis estava tranquilo, praticamente tranquilo, até que avistaram sinalizações de estrada e luzes azuis de viatura de polícia na sinistra luz da manhã, e adiante delas um enorme semi-reboque tombado de lado, como um dinossauro. Em frente delas, tão embrulhado em roupas que o rosto estava totalmente invisível, um policial indicava com acenos a direção de uma rampa de saída. Merda! Curtis disse com irritação. Lutou contra o impulso de pegar a pistola e começar a disparar. Sabia que isso seria desastroso. Havia outros policiais em torno do veículo tombado. Mas, mesmo assim, sentiu o impulso quase incontrolável. Faltava tão pouco, tão perto, graças às mãos crucificadas de Jesus Cristo, e então tinham de parar daquele jeito. Merda! 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 O que quer que eu faça, chefão? Perguntou Fred. Impassível atrás do volante, mas pousar a própria arma, um rifle automático de través no colo. Se eu meter bala, eu acho que consigo passar raspando pela direita. A gente se manda num minuto. Mais uma vez, Curtis lutou contra o impulso de simplesmente dizer. Sim, mande bala, Fred. E se algum desses policiais de azul se puser na frente, passe por cima. Fred talvez conseguisse parar, mas talvez não conseguisse. Não era o motorista que ele pensou que fosse, de que Curtis se assegurara. Assim como muitos pilotos, Fred tinha errônea crença de que suas habilidades no céu se refletiam nas habilidades na terra. E mesmo que o conseguisse, estariam marcados. E isso não era aceitável. Não depois do general Bolas Amarelas ter decretado aos gritos a saída azul. O cartão que lhe garantia escapar da prisão havia sido revogado. E ele agora era estritamente um vigilante sem autoridade legal. Temos que fazer a coisa mais inteligente, pensou. Por isso me pagam tão bem. Comporte-se e siga pelo caminho que ele está indicando, disse Curtis. Na verdade, eu quero que você acene para ele e aprove com o polegar para cima quando subir a rampa. Depois continue seguindo para o sul e retome a autoestrada na primeira oportunidade, suspirou. Deus me livre e guarde. Inclinou-se para a frente, perto de Fred o suficiente para ver o Ripley embranquecendo em sua orelha direita. Sussurrou, a voz ardente como a de um amante. E se a gente parar numa vala recruta, eu encostarei a boca de um cano em sua nuca. Curtis tocou o ponto onde a nuca se juntava ao crânio. Bem aqui. A cara desenchabida de Fred não se alterou. Sim, chefão. Depois disso, Curtis agarrou o ombro de Pelmutter, agora quase em estado letárgico, e o sacudiu até os olhos de Pearlie se abrirem, as pestanas batendo. Me deixa em paz, chefão. Eu preciso dormir. Curtis encostou a boca da pistola na parte posterior da cabeça do ex-ajudante. Não. Acorde e brilhe, recruta. Hora de um breve interrogatório. Pearlie gemeu, mas também se endireitou no banco. Quando abriu a boca para dizer algo, um dente caiu na frente da parca. O dente pareceu perfeito aos olhos de Curtis. Olha, mãe do céu. Sem care. Pearlie disse que Owen e o novo amigo ainda estavam parados, ainda em Derring. Muito bom. Delicioso. Não tão bom. Quinze minutos mais tarde, quando Fred fez o Humve descer com dificuldade, outra rampa de entrada coberta de neve e retomou a autoestrada. Era a saída 28. Apenas um trevo longe do alvo. Mas um erro. É um erro. Estão de novo na estrada, disse Pelmutter. Soava fraco e exaurido. Maldição. Encheu-se de ira. Uma ira doentia e inútil em relação a Owen Derring, que agora simbolizava, ao menos para Ebe Curtis, toda lamentável e malograda operação. Pearlie emitiu um gemido profundo. O som de um total e cavernoso desespero. O estômago começara a inflar de novo. Ele o apertava, as faces molhadas de suor. O rosto, normalmente inexpressivo, tornara-se quase bonito com a dor. Então soltou um outro longo e medonho peido, uma liberação de gases que parecia interminável. O som produzido fez Curtis se lembrar das engenhocas que ajudou a construir nos acampamentos de verão, séculos atrás. Matracas que consistiam em latas de estanho e pedaços de cordas enceradas. Os unidores era como as chamavam. O fedor que tomou conta do Humvee era o cheiro do câncer vermelho que se desenvolvia na fábrica de tratamento de despojos de Pearlie, primeiro nutrindo-se de suas excreções, depois da boa substância. Horrendo! No entanto, depois houve um alívio. Fred estava melhorando e Curtis, para começar, não tinha pegado o maldito Ripley. Talvez fosse imune, em todo caso, tirar a máscara e a recolocar indiferentemente 15 minutos atrás. E Pearlie, embora sem dúvida doente, era também valioso. Um homem com um radar realmente bom emperrado no rabo. De modo que Curtis deu uma palmadinha no ombro de Pellmutter, ignorando o fedor. Cedo ou tarde, a coisa sairia de dentro dele, o que significaria provavelmente o fim da utilidade de Pearlie. Mas Curtis só se preocuparia com isso quando fosse necessário. — Aguente firme — disse Curtis com afabilidade. Peça para a coisa voltar a dormir. — Seu idiota de merda — disse Pellmutter, ofegando. — Tudo bem — concordou Curtis. — O que você diz, recruta, está dito. Afinal, era um idiota de merda. Ou em se revelar a um coiote covarde. E quem foi que o colocaram na porcaria do galinheiro? — Estavam passando pela saída 27 agora. Curtis olhou para o alto da rampa e imaginou que quase via as marcas dos pneus do ranve que Owen dirigia. Em algum lugar lá em cima, num lado ou no outro da passagem superior, ficava a casa para a qual Owen e o novo amigo fizeram um inexplicável desvio. — Por quê? — Pararam para pegar dudits — disse Pellmutter. A barriga ia desinchando de novo e o ápice da dor parecia ter passado. Por enquanto, pelo menos. — Dudits — mas que diabo de nome é esse? — Não sei, eu estou captando isso da mãe dele. — Ele eu não consigo ver. Ele é diferente, chefão. É quase como se fosse um guri cinzento em vez de humano. Curtis sentiu um arrepio na espinha ao ouvir isso. — A mãe vê esse tal de dudits como menino e como homem adulto — disse Pearly. Essa foi a comunicação menos inspirada que Curtis obtivera dele desde que saíram do Gosselin. Pellmutter falava como se estivesse quase interessado. Deus do céu! — Talvez seja retardado — disse Fred. Pellmutter lançou um olhar para Fred. — Pode ser, mas seja lá o que for, ele está doente. Pearly suspirou. — Eu sei como ele se sente. Curtis deu outra palmadinha no ombro de Pellmutter. — Ânimo, recruta. E quanto aos sujeitos que estão procurando. Esse tal de Gary Jones e o chamado senhor cinza. — No fundo, não se importava. Mas havia a possibilidade de que o rumo e o curso de Jones e de cinza, se o cinza existisse fora da imaginação delirante de Owen Underhill, teriam um impacto sobre o rumo e o curso de Underhill, Devlin e Dudits. Pellmutter peneou a cabeça, depois fechou os olhos e tornou a encostar a cabeça no banco. A breve onda de energia e interesse pareciam ter passado. — Nada — disse. Bloqueado. — Talvez nem esteja lá. — Alguma coisa está lá — disse Pellmutter. — É como um buraco negro. Em devaneio, ele disse. — Ouço tantas vozes. Já estão enviando reforços. Como se Pellmutter o tivesse invocado, o maior comboio que Curtis vira em 20 anos surgiu nas pistas da 1-95 que levavam para o norte. Primeiro, dois enormes limpa-neves, grandes como elefantes, rolando lado a lado com lâminas escarpadas que espumavam neve em ambos os lados, expondo o calçamento das duas pistas. E atrás destes, uma fileira dupla de veículos militares e de artilharia pesada. Curtis viu objetos cobertos nas carroçarias de rebocadores que, pela forma, só podiam ser mísseis. Outros rebocadores transportavam radares, telêmetros. Só Deus sabia o que mais. Nos intervalos entre eles, havia enormes caminhões de transporte de tropas com capota de lona malhada, os faróis dianteiros fulgurando na luz da manhã que clareava. Não centenas de homens, mas milhares, prontos para o que só Deus sabia, a Terceira Guerra Mundial, o combate corpo a corpo com criaturas de duas cabeças ou talvez os insetos inteligentes de tropas estelares, a peste, a loucura, a morte, o dia do juízo final. Se alguns dos vales imperiais de Kate Gallagher ainda estavam em ação por lá, Curtis desejou que abandonassem o que faziam e fossem para o Canadá. Levantaram os braços para o ar e gritar, inepada infecção. De nada lhe serviria. Sem dúvida alguma, essa manobra já havia sido experimentada. E tudo era tão sem sentido. No fundo do coração, Curtis sabia que Owen estava com a razão quanto a pelo menos uma coisa. Tudo estava acabado ali. Podiam trancar a porta do celeiro, louvado seja Deus, mas o cavalo havia sido roubado. — Vão trancar para sempre, disse Pelmutter. O Jefferson Tract se transformou no 51º estado e é um estado policial. — Ainda, capta Owen? — Sim, Pelmutter respondeu distraídamente. Mas não por muito tempo. Ele também está melhorando, perdendo a telepatia. — Onde ele está, recruta? Acabaram de passar a saída 25. Devem estar com uma vantagem de uns 25 quilômetros, não muito mais. — Quer que eu acelere um pouquinho? Fred perguntou. Tinham perdido a oportunidade de interceptar Owen por causa da porcaria do semi-reboque. A última coisa no mundo que Curtis queria era perder outra oportunidade saindo da estrada numa derrapagem. — De jeito nenhum, Curtis respondeu. — Por enquanto, acho que vamos relaxar e deixá-los rodar. Cruzou os braços e olhou para o mundo branco feito lençol que passava lá fora. Parara de nevar, porém, e à medida que continuassem rumo ao sul, as condições da autoestrada sem dúvida melhorariam. Foram 24 horas cheias de acontecimentos. Ele explodir a uma espaçonave alienígena, fora traído pelo homem que considerava o seu sucessor natural, sobreviver ao motim e a uma revolta civil e, para completar, fora dispensado do comando por um alegre soldado que jamais ouvir uma arma disparada com raiva. Os olhos de Curtis se fecharam e, após alguns instantes, ele cochilou. Jonesy ficou sentado à escrivaninha por algum tempo, mal-humorado, às vezes fitando o telefone que deixara de funcionar, às vezes fitando o apanhador de sonhos que pendia do teto. Agitava-se um pouco numa corrente de ar que ele mal sentia, às vezes fitando as novas persianas de aço com as quais o puto do cinza lhe bloqueara a visão. E sempre aquele ronco abafado, soando nos ouvidos e esfriando-lhe o traseiro ao sentar-se na cadeira. Poderia ser uma fornalha barulhenta que precisasse de manutenção, mas não era. Era o limpa-neve avançando fatigado para o sul, para o sul, para o sul. O senhor cinza ao volante, provavelmente usando um boné de DPW roubado da vítima mais recente, forcejando o limpa-neve, manobrando a direção com os músculos de Jonesy, escutando os desdobramentos na faixa do cidadão com os ouvidos de Jonesy. Então, Jonesy, quanto tempo mais vai ficar sentado aqui com pena de si mesmo? Jonesy, que afundara na cadeira, quase cochilando na verdade, endireitou-se a ouvir isso. A voz de Henry, não chegando telepaticamente, já não havia vozes, o senhor cinza bloqueara todas elas, menos a dele mesmo, mas sim de sua própria mente, e isso me lindrou. Não tenho pena de mim mesmo, estou bloqueado, rejeitou a mu, qualidade defensiva do pensamento, verbalizada sem dúvida a frase teria sido emitida num lamúrio. Não posso me comunicar fora daqui, não posso enxergar fora daqui, não posso sair daqui. Eu não sei onde você está, Henry, mas eu estou numa porcaria de cabine de isolamento. Ele roubou o seu cérebro? Cale a boca, Jonesy friccionou a têmpora. Ele roubou as suas recordações? Não, claro que não. Mesmo ali dentro, com uma porta trancada à chave, com duas voltas entre ele e os bilhões de caixas rotuladas, lembrava-se de ter removido um muco seco da ponta da trança de Bonnie Deal na primeira série, e de ter convidado a mesma Bonnie para dançar no baile do fim da sétima série seis anos mais tarde, e de observar atentamente enquanto Lamar Clardon lhes ensinava a jogar um jogo, conhecido como Cribade pelos comuns e não iniciados, de ver Rick McCarthy saindo da floresta e pensar que era um servo. Lembrava-se de todas essas coisas. Poderia haver uma vantagem nisso, mas Jonesy não fazia ideia de qual era, talvez porque fosse grandioso demais, óbvio demais. Ficar aprisionado assim, depois de todos os romances de mistério que li, sombou dele a versão de Henry produzida por sua mente. Sem falar naqueles ciúmes todos de ficção científica em que os alienígenas chegam todos de o dia em que a Terra parou até o ataque dos tomates assassinos. Todos aqueles ciúmes e você ainda não consegue entender esse sujeito? Não consegue seguir a fumaça dele subindo no céu e ver aonde ele está acampado? Jonesy friccionou a têmpora com mais força. Não se tratava de percepção extrasensorial. Era sua própria mente e por que não conseguia calá-la? Fora apanhado numa borra de armadilha e então que diferença faria? Era um motor sem transmissão, uma carroça sem cavalo. Era o cérebro do Donovan conservado vivo num tanque de fluido nebuloso e sonhando sonhos inúteis. O que ele quer, comece a partir daqui. Jonesy olhou para o apanhador de sonhos no alto, dançando na vaga corrente de ar quente. Sentiu o ronco do limpa-neve, forte o bastante para vibrar os quadros na parede. Tina Dean Slausinger era o nome dela e deveria haver hipoteticamente um retrato dela ali, uma fotografia em que ela levanta a saia para a gente poder ver a bucetinha e quantos adolescentes não teriam sido apanhados por esse sonho. Jonesy se pôs de pé quase num salto e começou a andar de um lado para o outro no escritório, mancando apenas um pouco. A tempestade passar e o seu quadril agora doía menos. — Pense como Hercule Poirot disse para si mesmo. Use um pouco a massa cinzenta. Não se preocupe com suas recordações por enquanto. Pense no senhor cinza. Pense com lógica. O que ele quer? Jonesy parou. O que cinza queria era extremamente óbvio. Fora até a standpipe, onde o standpipe estivera, pelo menos porque queria água. Não qualquer água, água potável, mas o standpipe não existia mais, destruído na grande tempestade de 1985. Ah, senhor cinza, enfim te peguei. E o atual reservatório de água de Derry ficava no norte e no leste, provavelmente inalcançável devido à tempestade e tão concentrado num único lugar de qualquer modo. Por isso, senhor cinza voltara depois de consultar o conhecimento armazenado de Jonesy disponível para o sul mais uma vez e rumo a... De súbito, tudo ficou claro. Suas pernas fraquejaram e ele caiu no chão acarpetado, ignorando a combustão da dor no quadril. O cão, Led, o cão ainda estava com ele? Claro que sim, Jonesy murmurou. Claro que o filho da puta manteve o cão. Eu posso sentir o cheiro mesmo daqui, peidando como uma carte. Este mundo é hostil ao vírus e os habitantes deste mundo lutavam com o surpreendente vigor que emanava dos poços profundos da emoção. Uma sorte, mas agora o último guri cinzento a sobreviver desfrutava uma cadeira inquebrantável de boa sorte. Ele era como um aloucado jogador de dados de Las Vegas rolando uma sequência de setes. Quatro, seis, oito, ah, droga, uma dúzia seguida. Encontrar a Jonesy, o seu tifóide Melro invadiram e o conquistaram. Encontrar a Pete, que o conduzira até onde ele desejava ir após a lanterna, a Kim se extinguir. Depois, Andy Janus, o rapaz de Minnesota. Ele transportava as carcaças de dois servos mortos pelo Ripley. Os servos eram inúteis para o senhor cinza, mas Janus transportava também o corpo em decomposição de um alienígena. Corpos frutificantes, pensou Jonesy ao acaso. Corpos frutificantes, de onde é isso? Não importava. Porque o próximo set do senhor cinza for o Dodd-Ram, o velho senhor Eu Amo Meu Border Collie. O que fez o senhor cinza? Alimentou o cão com pedaços do cadáver do guri cinzento? Esfregou o nariz do cão no cadáver e o forçou a inalar aquele corpo frutífero? Não, comer era o mais previsível. Vamos, meu cãozinho, hora de jantar. Qualquer que tenha sido o processo que produzir as fuinhas começara nos intestinos, não nos pulmões. Jones experimentara uma momentânea imagem de McCarty perdido na floresta. Beaver perguntara. O que andou comendo, afinal, cocô de marmota? E o que McCarty respondera? Mato, musgo e umas outras coisas. Eu não sei bem o quê. Eu estava com tanta fome, sabe? De certo, fome, perdido. Com medo e com fome. Sem notar as nodas vermelhas de bilhos nas folhas de alguns arbustos. As pequenas manchas vermelhas no musgo verde com que encheu a boca, sentindo náusea porque em algum lugar, em sua domesticada vida, de ah, puxa e ah, céus, lera que podia comer musgo quando se perdesse na floresta. Que musgo não faria mal. Seria possível que todos os que engoliram um pouco de biros, grãos dele, quase pequeninos demais para serem vistos flutuando no ar, incubaram um dos monstrinhos malignos que dilaceraram a McCarty e depois mataram o Bive? Provavelmente não. Não mais do que uma mulher que faz sexo sem camisinha, engravida. Mas McCarty foi apanhado e também o cão LED. Ele sabe a respeito da cabana, disse Jonesy. Claro, a cabana de Ware, a cerca de 100 quilômetros a oeste de Boston. E conhecia a história da mulher russa. Todo mundo conhecia. Jonesy a contara para ele. Era demais de medonha para não contá-la. Conheciam Ninewhere, em New Salem, em Colderville, em Belchartown, Wardwick, Parkdesville e Pelham. Todas as cidades circundantes. E o que, diga-me, essas cidades circundavam? Ora, o Coabin era isso que circundavam. O reservatório de Coabin. O abastecimento de água de Boston e da área metropolitana adjacente. Quantas pessoas tomavam diariamente a água de Coabin? Dois milhões? Três? Jonesy não sabia o certo. Mas muito mais do que o número de pessoas que tomavam da água armazenada no standpipe de Derry. O Sr. Cinza, rolando sete após sete, uma corrida de eras e agora faltando apenas uma para romper a barragem. Dois ou três milhões de pessoas. O Sr. Cinza queria apresentá-las ao Led, o Border Collier e ao novo amigo de Led. E transmitido através desse novo meio, o Biro zingaria. Capítulo 20. A caça termina. Sul, sul, sul. Quando o Sr. Cinza passou pela saída de Gardner, a primeira depois de Augusta, a camada de neve no chão estava bem menor. A autoestrada derrapante, porém de novo com duas pistas. Chegara a hora de trocar o limpa-neve por algo menos evidente. Em parte porque já não precisava dele, mas em parte também porque os braços de Jonesy doíam com o esforço incomum de controlar o veículo demasiado grande. O Sr. Cinza não se preocupava muito com o corpo de Jonesy, ou dizia isso para si mesmo. Na verdade, era difícil não sentir ao menos alguma feição por algo capaz de proporcionar prazeres inesperados, como Bacon e Assassínio. Mas teria de conduzi-lo ao longo de mais ou menos outros 300 quilômetros. Desconfiava que Jonesy não estava numa forma física muito boa para um homem de meia-idade. E isso se devia em parte ao acidente que ele sofrera. Mas tinha também a ver com o seu emprego. Era um acadêmico. E como resultado, ignorara bastante os aspectos mais físicos da vida. O que deixava o Sr. Cinza estupefato. Aquelas criaturas eram 60% emoção, 30% sensação, 10% pensamento. E 10%, refletiu o Sr. Cinza, eram provavelmente um exagero. Ignorar o corpo como Jonesy o fizera parecia para o Sr. Cinza propositado e estúpido. Mas claro, não era problema seu. Tampouco de Jonesy, não mais. Agora Jonesy era aparentemente o que sempre desejara ser. Nada a não ser mente. A julgar por sua reação, na realidade não se importou muito com esse estado, depois de consegui-lo. No piso do limpa-neve, onde estava deitado sobre um monte de pontas de cigarro, copos de café de papelão e bolas de papel de embrulho de sanduíche, o cão gemia de dor. O corpo de Led estava grotescamente entumecido. O torso do tamanho de um barril de água. Logo, soltaria gases e o centro do corpo tornaria a desinchar. O Sr. Cinza estabelecera contato com o vírus que se desenvolvia no interior do cão e, por conseguinte, regularia a gestação. O cão seria a sua versão do que seu hospedeiro chamou de mulher russa. Assim que o cão concebesse, a sua tarefa estaria terminada. Penetrou mentalmente em Jonesy, tateando os outros. Henry e o amigo Owen estavam ausentes com uma emissora de rádio que interrompe a transmissão. E isso era inquietante. Mas, no fundo, passavam pelas saídas de Newport, a uns 100 quilômetros ao norte da atual posição do Sr. Cinza, havia um trio com um contato bastante nítido, Pearly. Esse Pearly, assim como o cão, incubava um vírus. E o Sr. Cinza o captou com clareza. Captara também um outro desse grupo, Fred. Mas agora Fred estava ausente. O vírus dentro dele morrera. Quem o disse foi Pearly. Ali havia uma das placas verdes da autoestrada, posto de parada. Ali havia um Burger King, que, de acordo com a identificação nos arquivos de Jonesy, eram tanto um restaurante quanto uma lanchonete. Havia bacon ali, e o estômago roncou só dele pensar nisso. Sim, seria difícil abandonar o corpo por vários motivos. Proporcionava prazeres, sem dúvida alguma, proporcionava prazeres. No entanto, não havia tempo para bacon. Era hora de trocar de veículo. E, ao fazê-lo, teria de ser razoavelmente discreto. A saída para o posto de parada se dividia em duas, com um caminho para veículos de passageiros e outro para caminhões e ônibus. O Sr. Cinza conduziu o enorme limpa-neve laranja para dentro do estacionamento reservado para caminhões. Os músculos de Jonesy tremiam ao girar com esforço a enorme roda da direção. E ficou satisfeito em ver outros quatro limpa-neves praticamente idênticos ao dele estacionados juntos. Introduziu o veículo no espaço no fim da fileira e desligou o motor. Tateou Jonesy. Jonesy estava lá, agachado em sua desconcertante zona de segurança. O que está planejando, parceiro? O Sr. Cinza murmurou. Nenhuma resposta, mas sentiu que Jonesy escutava. O que está fazendo? De novo, nenhuma resposta e, de fato, o que poderia ele estar fazendo. Trancado e cego. Contudo, cabia-lhe não se esquecer de Jonesy. Jonesy, com sua sugestão de algum modo estimulante de que o Sr. Cinza desistisse do imperativo, a necessidade de semear e simplesmente desfrutasse a vida na terra. De vez em quando, ocorria um pensamento ao Sr. Cinza, uma carta empurrada por baixo da porta do refúgio de Jonesy. Esse tipo de pensamento, de acordo com os arquivos de Jonesy, era um slogan. Slogans eram simples e objetivos. O mais recente dizia, Bacon é só o começo. O Sr. Cinza estava certo de que isso era verdadeiro. Mesmo no quarto do hospital, que quarto de hospital? Que hospital? Quem é Marcy? Quem que era uma dose? Entendeu que a vida ali era muito gostosa. O imperativo, porém, era profundo e inquebrantável. Semearia aquele mundo e depois morreria. E se tivesse que comer um pouquinho de bacon ao longo do processo? Ora, tanto melhor. Quem era Rich? Era um tiger? Por que o matou? Nenhuma resposta. Mas Jonesy escutava atentamente. O Sr. Cinza detestava o fato dele estar lá dentro. Era como ter uma espinhazinha de peixe entalada na garganta. Assim, me lhe proveio do armazém de Jonesy. Não grande o bastante para engasgar, mas grande o bastante para interceptar. Você, minha porrinha, Jonesy, agora calçando as luvas, as que pertenceram ao dono do Dodge Ram, o dono do LED. Desta vez, houve uma resposta. O sentimento é mútuo, parceiro. Então, por que não vai para algum lugar onde gostam de você? Por que não faz as malas e põe o pé na estrada? Não posso fazer isso, retrucou o Sr. Cinza. Esticou uma das mãos para a LED, que alegre farejou na luva o cheiro do dono. O Sr. Cinza lhe enviou um pensamento de fique quieto. Depois, desceu do limpa-neve e começou a caminhar em direção ao restaurante. Atrás deveria ficar o estacionamento dos empregados. Henry e outro sujeito estão na sua cola, seu bundão, farejando a extremidade de seu cano de escape. Portanto, relaxe, fique o tempo que quiser aqui e faça um pedido triplo de bacon. Não conseguem me captar, retrucou o Sr. Cinza, a respiração se enovelando diante dele. A sensação do ar frio na boca, na garganta e nos pulmões era única, revigorante. Mesmo o cheiro de gasolina e diesel era maravilhoso. Se não consigo captá-los, não conseguem me captar. Jones e riu, de fato riu, fez o Sr. Cinza se deter ao lado da lixeira dumpster. As regras mudaram, meu amigo. Pararam para buscar Dudits e Dudits vê a linha. Eu não sei o que isso significa. Claro que sabe, seu bundão. Pare de me chamar assim, retrucou bruscamente o Sr. Cinza. Se parar de insultar a minha inteligência, talvez eu pare. O Sr. Cinza começou a caminhar novamente e, sim, ali na virada da esquina havia um grupo de carros, muitos deles velhos e amassados. Dudits vê a linha. Sabia muito bem o que significava. O sujeito, chamado Peach, possuía a mesma coisa, o mesmo talento, embora provavelmente não com tanta força quanto aquele outro intrigante, o tal de Dudits. O Sr. Cinza não gostou da ideia de deixar pegadas que Dudits pudesse ver, mas sabia de algo que Jones e não sabia. Perley acreditava que Harry, Owen e Dudits se encontravam apenas uns 26 quilômetros ao sul da posição do próprio Perley. Se, de fato, fosse o caso, Harry e Owen se encontravam uns 74 quilômetros atrás em algum lugar entre Pittsfield e Waterville. O Sr. Cinza não achava que isso poderia ser qualificado propriamente como farejar a extremidade do cano de escape. Contudo, não seria bom se demorar ali. A porta dos fundos do restaurante se abriu. Um rapaz com um uniforme que os arquivos de Jones identificaram como roupa branca de cozinheiro saiu carregando dois enormes sacos de lixo, sem dúvida rumo às lixeiras. O rapaz se chamava John, mas os amigos o chamavam de Butch. O Sr. Cinza achou que seria divertido matá-lo, mas Butch parecia bem mais forte do que Jones, sem falar que provavelmente mais jovem e mais ágil. Afora isso, matar produzia efeitos colaterais incômodos, o pior deles a rapidez com que não utilizava um carro roubado. Ei, Butch! Butch se deteve olhando para ele ressabiado. Qual é o seu carro? Na verdade, não era dele, mas da mãe, o que era bom. O calhambeque de Butch ficar em casa vítima de uma bateria pifada. O veículo da mãe, um Subaru de tração nas quatro rodas. O Sr. Cinza, Jonesy diria, acabara de rolar outro set do dado. Butch entregou as chaves de boa vontade. Ainda parecia ressabiado, de olhos esbugalhados e rabo entre as pernas, como dissera Jonesy, embora o jovem cozinheiro não tivesse rabo que o Sr. Cinza enxergasse. Mas a consciência se evaporara. Pronto para ir andando, Jonesy pensou. Não vai se lembrar disso, o Sr. Cinza falou. Não, Butch concordou. Volte ao trabalho. É isso aí, concordou Butch. Pegou o saco de lixo e andou em direção às lixeiras novamente. Quando seu turno terminasse e ele se desse conta de que o carro da mãe sumira, tudo isso também estaria terminado. O Sr. Cinza destrancou o Subaru vermelho e entrou. Havia meio saco de batatas fritas no banco. O Sr. Cinza as devorou enquanto dirigia de volta para o limpa-neve. Ao cabo, lambeu os dedos de Jonesy, gordurosos, deliciosos, como o bacon. Pegou o cão, cinco minutos depois, estava de volta na autoestrada. Sul, sul, sul. A noite ruge com música, risos e vozes estridentes. O ar se impregna do cheiro de salsichas grelhadas, chocolate e amendoim torrado. O céu viseja com fogos coloridos. Unindo tudo isso, identificando, assinando como autógrafo do próprio verão uma canção de rock'n'roll amplificada pelos alto-falantes instaladas no Stratford Park. Hey, Pratt, baby, take a ride with me. We are going down to Alabama to the sea and sea. E aí vem o cowboy mais alto do mundo, um pecos bill de quase três metros de altura, sob o céu ardente, sobranciando a multidão. Criancinhas de boca lambuzada de sorvete e entreaberta de espanto, os olhos arregalados. Os pais sorridentes a erguem nos braços ou as colocam nos ombros para enxergarem melhor. Numa das mãos, pecos bill brande o chapéu. Na outra, uma bandeira que diz Dia de Delry, 1981. Omo, an oes, Duditz pergunta. Segura numa das mãos um algodão doce azul, mas esqueceu dele, enquanto observa o cowboy de pernas de pau passar sob o céu que arde com fogos de artifício, os olhos tão arregalados quanto de um menininho de três anos de idade. Parados de um lado de Duditz estão Pete e Jonesy, do outro lado, Henry e o Biv. Atrás do cowboy vem um secto de virgens vestais. De certo, algumas delas ainda são virgens, mesmo no ano da graça de 1981, de camisa de cowboy enfeitada de lantejoulas e botas brancas de cowboy lançando no ar os bastões que conquistaram o oeste. Duditz, eu não sei como é que ele pode ser tão alto, disse Pete rindo. Arranca um punhado de algodão doce na mão de Duditz e o enfia na boca aberta do Duditz Basbach. Só pode ser mágica. Todos riem do jeito com que Duditz mastiga sem tirar os olhos de cima do cowboy de pernas de pau. Duditz é agora mais alto do que todos eles, até mais alto do que Henry, mas não passa de um menino e os faz sentirem-se felizes. Mágica é o que ele é. Só encontrará Josie e Hickenhauer no ano seguinte, mas eles sabem, é uma puta mágica. Foi assustador enfrentar Rich, Granador e os chapas dele, mas mesmo assim, aquele foi o dia mais afortunado da vida deles. Todos acham isso. Don't say no, babe, come with me. We are going to take a little ride on the sea and sea. Ei, Tex, Beaver grita agitando seu próprio chapéu, um boné de beisebol do Derry Tigers para o cowboy alto. Oh, grandão, beija o meu pipipapão, quer dizer, sente nele e rebole. E todos morrem de rir disso. É uma recordação para a vida inteira. Sim, a noite em que Beaver se enfileirou com o cowboy de pernas de pau no desfile do dia de Derry, debaixo daquele céu de pólvora ardente. Todos menos Duditz, que fita com a expressão imóvel de maravilhamento, e ou em Underhill, ou em Henry pensa, como veio parar aqui, companheiro, que parece preocupado. Ou em o sacode, ou em mais uma vez lhe diz para acordar, Harry, acorde, acorde. Pelo amor de Deus, Harry, acorde. Foi o pavor na voz de Owen que por fim arrancou Henry do sonho. Por um momento ainda sentiu o cheiro de amendoim e do algodão doce de Duditz. Depois o mundo retornou. O céu branco, as pistas da autoestrada cobertas de neve, uma placa verde dizendo, Augusta, segunda saída. Também Owen que o sacudia, e atrás deles um som rouco e desesperado, Duditz tossindo. Acorda, Harry, ele está sangrando. Quer me fazer a porra do favor de Acor? Eu estou acordado. Desafivelou o cinto de segurança, girou o corpo para trás e ficou de joelhos no banco. Os músculos, sobrecarregados nas coxas, guincharam num protesto, mas Harry não lhes deu atenção. Era melhor do que esperava. Pelo pânico, na voz de Owen, esperava uma hemorragia. Mas apenas um fio de sangue escorria de uma narina e um visível borrifo de sangue saía da boca de Duditz quando ele tossia. Owen, provavelmente, achara que o coitado do velho Duditz cuspia sangue nos pulmões, quando, na verdade, ferir a garganta com esforço de tossir. Não que isso não fosse potencialmente grave. Na condição cada vez mais frágil de Duditz, qualquer coisa era potencialmente grave. Um casual vírus de gripe poderia matá-lo. Desde o momento em que o viu, Harry sabia que Duditz se aproximava da reta final. Duditz chamou abafado. Algo diferente. Algo diferente nele, Harry. O quê? Não havia tempo para pensar nisso. Duditz, respire pelo nariz. Pelo nariz, Duditz. Assim. Harry demonstrou respirando fundo pelas narinas inflamadas. E, ao expirar, curtos fios brancos foram expelidos das narinas, como feupas de painas de camarás bravos ou sementes soltas de dentes de leão. Bírus, Henry pensou. Germinava no meu nariz, mas agora está morto. Eu o estou expulsando, literalmente, respiração após respiração. E então entendeu a diferença. A comichão cessara na perna, na boca e na região pública. No céu da boca, ainda senti o sabor de tapete velho, mas não o comichão. Duditz começou a imitá-lo, respirando fundo pelo nariz, e logo a tosse foi passando. Henry pegou o saco de papel, encontrou um frasco de remédio para a tosse não alcoólico e inócuo, e com ele encheu a tampa do frasco. Isto vai ajudar, disse Henry, seguro nos pensamentos e nas palavras. Com Duditz, o modo de falar era apenas um elemento. Duditz tomou o rúbito sim, fez uma careta, e depois sorriu para Henry. A tosse parou, mas o sangue ainda escorria de uma narina. E Henry notou também no canto de um olho. Nada bom. Também não era a extrema palidez de Duditz, bem mais evidente agora do que na casa em Derry. O frio, a noite não dormida, toda a excitação inconveniente, é um inválido. Nada bom. Estava ficando doente, e para o paciente em estágio terminal, mesmo uma infecção nasal poderia ser fatídica. Ele está bem, perguntou Owen. Duditz, Duditz é de ferro, não é, Duditz? Eu era o Duditz concordou e flexionou um braço terrivelmente magro. Seu rosto, chupado e cansado, mas ainda esboçando um sorriso, fez Henry sentir vontade de urrar. A vida era injusta, sabia disso havia muito tempo, mas aquilo ia além do injusto, aquilo era monstruoso. Vamos ver o que ela colocou aqui para a gente comportada a beber. Henry pegou a lancheira. Ubdu, disse Duditz, sorria, mas a voz saía fraca e cansada. É, temos um trabalho para fazer, Henry concordou e abriu a garrafa térmica. Deu-lhe a pílula matinal de Prednisone, embora ainda não fossem oito horas, e depois lhe perguntou se queria também um percossé. Duditz refletiu, depois ergueu dois dedos. O coração de Henry se partiu. Está mal, não é? Perguntou, passando para Duditz dois comprimidos de percossé por cima do banco entre eles. Nem precisava de uma resposta. Gente como Duditz não pedia comprimidos adicionais para ficar num estado de euforia. Duditz fez um movimento de gangorra com a mão. Come si, come sa. Henry se lembrou perfeitamente do gesto. Esse movimento de gangorra pertencia a Pete, assim como mastigar lápis e palitos pertencia a Beaver. Roberta enchera a garrafa térmica de leite com chocolate, a bebida predileta de Duditz. Henry o serviu numa caneca, segurou-a por um momento, enquanto o rambi derrapava num trecho de estrada liso. Depois a passou. Duditz tomou os comprimidos. Onde dói, Duditz? Aqui, a mão na garganta. E aqui, a mão no peito. Hesitando, corando um pouco, levou a mão à virilha. Aqui, amém. Uma infecção no trato urinário, Henry pensou. Mas que bom. Emido e hora? Henry fez que sim com a cabeça. Os comprimidos melhoram. É só esperar fazer em efeito. Ainda estamos na linha, Duditz. Duditz fez um enfático movimento afirmativo de cabeça e apontou para o parabrisa. Henry perguntou a si mesmo, não pela primeira vez, o que ele teria acabado de ver. Numa ocasião, perguntou para Pete, que lhe contou que era algo parecido com um fio, em geral, fraco e difícil de ver. É melhor quando é amarelo, Pete dissera. Amarelo é sempre mais fácil de captar. Eu não sei porquê. E se Pete via um fio amarelo, talvez Duditz visse algo assim como uma larga faixa amarela, talvez até mesmo o caminho de tijolos amarelos de Dorothy. Se a linha mudar de caminho, diga para a gente, está bem? Igor, não vai dormir, não. Vai? Duditz fez que não com a cabeça. De fato, nunca estivera tão vivo e desperto, os olhos brilhando no rosto fatigado. Ocorreu a Henry que lâmpadas elétricas às vezes brilham misteriosamente antes de se apagarem para sempre. Se começar a sentir sono, diga, porque aí a gente estaciona, arranjamos um café para você tomar, precisamos de você acordado. Ah! Quando Henry começou a se endireitar, movendo o corpo dolorido com a máxima cautela possível, Duditz disse outra coisa. Enor, ina, er, e com. Quer agora? Disse Henry pensativo. O que? Perguntou Owen. Essa eu não entendi. Ele disse que o senhor cinza quer bacon. E isso é importante? Eu não sei. Há um rádio comum nessa tranqueira, Owen. Eu gostaria de ouvir algum noticiário. O rádio se achava na parte inferior do painel de instrumentos e parecia ter sido recém instalado. Não era parte do equipamento original. Owen estendeu o braço para ligá-lo, mas em vez disso, freou o veículo quando um sedã pontiaque, tração de duas rodas sem pneus especiais para a neve, surgiu de súbito na frente. O pontiaque oscilou de um lado para outro, por fim, resolveu ficar no meio da estrada um pouco mais e disparou. Em breve, alcançava pelo menos 90 km por hora na estimativa de Henry e se distanciava. Owen franziu a testa. O motorista é você, o passageiro sou eu, disse Henry. Mas se aquele sujeito é capaz disso, sem pneus especiais, por que nós não somos? Seria uma boa ideia ganhar algum terreno. O Humve é melhor na lama do que na neve, acredita em mim. Mesmo assim, depois vamos ultrapassar aquele sujeito daqui a uns 10 minutos. Eu aposto uma boa dose dupla de uísque. Vai passar por cima da barreira e despencar no barranco ou rodopiar no meio da estrada. Se tiver sorte, com o lado direito para cima. Ademais, é só um detalhe técnico. somos fugitivos, fugindo de uma autoridade devidamente constituída. E não salvaremos o mundo se nos meterem numa cadeia qualquer. Meu Deus! Um Ford Explorer, tração nas quatro rodas, mas movimentando-se numa velocidade alta demais para as condições, passou rugindo por eles, levantando uma nuvem de neve. O bagageiro estava sobrecarregado e coberto com uma lona azul. Como esta se achava quase solta a se bater no vento, Henry pôde ver o que ela cobria. Bagagem. Imaginou que boa parte dela em breve estaria espalhada na estrada. Tendo cuidado de Duditz, Henry examinou a autoestrada com atenção. O que viu não o surpreendeu de fato. Embora as pistas do norte estivessem quase desertas, as do sul iam se enchendo com rapidez. E sim, carros vinham de toda parte. Owen ligou o rádio enquanto um Mercedes passava acelerado por eles, espirrando leques de neve derretida suja. Pressionou o botão procurar, localizou música clássica, tornou a pressionar o botão, localizou Kennedy clarinetando e pressionou uma terceira vez e topou com uma voz. Um puta charuto de maconha, disse a voz e Henry trocou um olhar com Owen. E a ou outra no ádio, observou Duditz do banco traseiro. Pois é, disse Henry, e quando o dono da voz soprou audivelmente ao microfone, eu diria que está fumando um charutão também. Duvido que a Comissão Federal das Comunicações seja favorável, disse o Disque Jockey após uma longa e ruidosa exalação. Mas se a metade do que ando ouvindo for verdadeira, então a comissão é a última coisa com que vou me preocupar. Peste interestelar graçando, meus irmãos e minhas irmãs. essa é a notícia. Chamem isso de ponto quente, ponto morto ou além da imaginação. Desistam de ir para o norte. Uma outra inalação demorada e ruidosa. Os marcianos estão em marcha, irmãos e irmãs. É o que se fala nos municípios de Somerset e Castle. Peste, raios mortais, os vivos vão invejar os mortos. Tenham aqui um anúncio do Century Tires para tocar, mas que se foda. Som de algo se quebrando, de plástico a jogar pelo som. Réu lhe escutava fascinado. Ali estavam uma vez mais. Ali estavam as trevas, suas velhas amigas. Não na cabeça, mas na porcaria do rádio. Irmãos e irmãs, se estiverem no norte de Augusta neste exato momento, aqui vai uma dica do seu companheiro, o solitário David da WWV. Desviem para o sul, tipo já. E aqui vai uma musiquinha de desvio. O solitário David da WWV rodou The Doors, é claro, Jim Morrison zunindo The End, Owen mudou para a faixa M. Enfim, localizou o noticiário. O repórter não parecia arrasado, o que significava um avanço, e disse não haver motivo para pânico, o que significava um outro avanço. Depois, reproduziu trechos dos discursos do presidente e do governador do Maine, ambos falando basicamente a mesma coisa. calma, minha gente, relaxe, tudo sob controle. Bastante confortante, Rob Tussin para a política do corpo. O presidente faria um discurso completo para o povo norte-americano às onze horas. Vai ser o discurso que o Curtis mencionou para mim, disse Owen, só que antecipado mais ou menos um dia. Que discurso é... Psss, Owen apontou para o rádio. Depois de tranquilizar, o repórter tornou a inquietar os ouvintes ao repetir os inúmeros boatos que o disque joque baratinado da FM colocara no ar, só que numa linguagem mais polida. Peste, invasores extraterrestres, não humanos, raios mortais. Em seguida, a previsão do tempo, nevasca acompanhada de chuva e ventania em consequência de uma frente quente, sem falar nos marcianos assassinos que se aproximavam. Houve um som de bip e começou de novo o noticiário que acabara de ser transmitido. — Oi! exclamou Duddes. — Es Aaron Oroz Eman. O dedo apontava para além da janela suja. O dedo que apontava, assim como a voz de Duddes, tremia. Ele tiritava, os dentes batendo. Owen lançou um breve olhar para o Pontiac, que de fato fora parar sobre a faixa no meio da estrada coberta de neve entre as pistas norte e sul. E, embora não tivesse capotado, emborcara de lado os desconsolados passageiros em volta dele e tornou a olhar para Duddes. Mais pálido ainda que antes, tremendo, um chumaço de algodão manchado de sangue projetando-se de uma narina. — Harry, ele está bem? — Não sei. — Me mostre a língua. — Não acha melhor ficar de olho na... — Está tudo bem comigo, portanto, uma Nery. — Me mostre a língua. Harry acatou Owen examinou e fez uma careta. Parece que piorou, mas é provável que tenha melhorado. A porcaria toda ficou branca. A mesma coisa com o corte na minha perna. A mesma coisa com o seu rosto e as sobrancelhas. Tivemos sorte de não pegar nos pulmões, no cérebro ou nos intestinos. Silenciou. O Pellmutter pegou nos intestinos e está gerando uma daquelas coisas. — Estão muito atrás, Harry. — Eu diria que uns 30 quilômetros, talvez um pouco menos. Então, se puder correr mais, mesmo que só um pouco, Owen correu, sabendo que Curtis o faria, assim que se deu conta de que agora participava de um êxodo geral e de que era menos provável que se tornasse alvo da polícia civil ou militar. — Você ainda está em contato com Purdy, disse Owen. Apesar de um vírus estar morrendo, ainda está ligado. Ele está... Apontou o polegar para o banco traseiro onde Dudgett se achava recostado. O tremor diminuíra ao menos naquele momento. — Sem dúvida, disse Harry. Eu o peguei de Dudgett antes de tudo isso ter começado. Jones e Pete e Beaver também. A gente nem percebeu. Fazia parte da vida da gente. Sem dúvida, exatamente. Como todos aqueles pensamentos sobre sacolas de plástico, pontes e armas de fogo. Apenas parte da minha vida. Agora está mais forte. Talvez com o tempo volte ao normal. Mas, por enquanto, encolheu os ombros. Por enquanto, escuto vozes. De Purdy. — Por exemplo, concordou Henry. — Dos outros em que o vírus está no estágio ativo também, principalmente atrás de nós. — Jones e o seu amigo Jones e o Sr. Cinza. Henry balançou a cabeça. — Mas Purdy ouve alguma coisa. — Purdy? Como ele pode? — Ele agora tem um alcance mental maior do que o meu por causa do vírus. — Do quê? — Há coisa dentro do rabo dele, disse Henry. A fuinha de merda. — Ah! Ou incentiu uma náusea momentânea. — O que ele ouve não parece ser humano. Eu não acho que seja o Sr. Cinza, mas bem que poderia ser. Seja o que for, ele o está captando. Ficaram em silêncio por um momento. O trânsito estava moderadamente intenso. Alguns motoristas desvairados passaram pelo Explorer ao sul de Augusta, caído do barranco, e pelo jeito abandonado, a bagagem espalhada em redor. Mas Owen se considerava um sujeito de sorte. Supunha que a tempestade havia desestimulado muita gente a pegar a estrada. Muita gente resolveria fugir agora, porque a tempestade amainou. mas ele e Owen se achavam à frente da grande leva. De certa maneira, a tempestade atuar em favor deles. — Quero que saiba de uma coisa, disse Owen por fim. Não precisa falar. Está sentado bem do meu lado, de curto alcance, e eu ainda estou captando seus pensamentos. Owen estava pensando que encostaria o carro na margem da estrada e desceria se estivesse convencido de que a perseguição terminaria assim que Curtis pusesse as mãos nele. Owen não estava, na verdade, convencido disso. Owen Underhill era o objetivo principal de Curtis, mas este acreditava que Owen não teria cometido um ato de traição tão monstruoso sem coação. Não, meteria uma bala na cabeça de Owen e seguiria em frente. Com Owen, Harry ao menos tinha uma oportunidade. Sem ele, muito provavelmente estaria condenado. E Dudds também. — Ficaremos juntos, disse Harry, amigos até o fim, como se diz. E do banco traseiro, temos um aio a era a hora. — Isso mesmo, Dudds. Harry estendeu o braço para trás e deu um breve aperto na mão fria de Dudds. Temos um trabalho para fazer agora. Dez minutos depois, Dudds estava completamente reanimado, apontando para eles o primeiro posto de parada abaixo de Augusta. De fato, estavam próximos de Levinston agora. — N, N, gritou e começou a tossir de novo. — Calma, Dudds, disse Harry. — Provavelmente pararam para tomar um café e comer uma torta de frutas, disse Owen, ou mesmo um sanduíche de bacon. Mas Dudds indicou os fundos do estacionamento dos empregados. Lá pararam e Dudds desceu. Ficou imóvel, murmurando por alguns segundos, com um aspecto frágil sobre o céu nublado e como se açoitado por todas as lufadas do vento. — Harry, disse Owen, eu não sei qual é a ideia de Curtis, mas se ele estiver mesmo perto... Mas, então, Dudds fez um movimento de cabeça, entrou no ram e apontou para a placa de saída. Parecia ainda mais cansado, mas também parecia satisfeito. — O que, em nome de Deus, isso significa? Perguntou Owen desorientado. — Acho que ele trocou de veículo, disse Henry. — Foi o que ele fez, Dudds? Trocou de veículo? Dudds assentiu com a cabeça enfaticamente. — Oh, oh, um arro! — Está indo mais depressa agora, disse Henry. Owen, você tem que acelerar. Deixe Curtis para lá, temos que pegar o senhor cinza. Owen lançou um olhar para Henry e depois tornou a encará-lo. — O que há de errado? Você ficou pálido. Fui um idiota. Eu deveria ter percebido desde o começo qual é o objetivo desse puto. A minha única desculpa é a exaustão e o medo, e nada disso terá importância, se Owen, você tem que alcançá-lo. Está indo para o oeste de Massachusetts e você tem que alcançá-lo antes que chegue lá. Agora, rodavam na neve derretida e o percurso era complicado, mas bem menos perigoso. Owen puxou o rango até quase 110 por hora, o máximo a que a se atrevia no momento. — Vou tentar, disse, mas a menos que ele sofra um acidente ou tenha uma avaria, Owen balançou a cabeça de um lado para o outro devagar. Eu acho que não vai dar, companheiro. Realmente, eu acho que não. era um sonho que tinha com frequência quando menino, quando seu nome era Kuntz, mas apenas uma ou duas vezes desde as poluções e as transpirações na adolescência. No sonho, ele atravessava correndo um campo sob uma lua cheia do equinócio do outono e com medo de olhar para trás porque eu perseguia a coisa. Corria o mais depressa que podia, mas claro, não o bastante. Nos sonhos, o melhor empenho nunca basta. Depois, a coisa chegou tão perto que ele pôde ouvir a respiração seca, sentir o peculiar cheiro seco. Aproximou-se da margem de um vasto lago tranquilo, embora jamais tivesse visto um lago na cidade seca e triste do Kansas de sua infância e embora fosse muito bonito. A lua ardia nas profundezas do lago feito lâmpada. Aterrorizou porque ele barrava o caminho e ele não sabia nadar. Caiu de joelhos na margem do lago. Nesse sentido, o sonho era exatamente igual aos sonhos da infância, mas em lugar do reflexo da coisa na água imóvel, o terrível homem espantalho com cabeça de estopa empalhada e mãos gorduchas de luva azul, dessa vez viu Owen Underhill, o rosto cheio de manchas. Ao luar, o biro se assemelhava a enormes tumores pretos, esponjosos e amorfos. Quando o menino sempre acordava nesse momento, em geral de pau duro, apesar de que o motivo pelo qual um sonho tão ruim provocava uma ereção, só Deus mesmo sabia. Mas, dessa vez, a coisa, Owen, tocou de fato os olhos refletidos na água, recriminadores, talvez inquiridores. Por que desobedeceu ordens recruta? Por que ultrapassou a linha? Ergueu uma das mãos para repelir Owen, para afastar a mão, e viu a sua própria mão ao luar. A sua mão era cinza. Não, disse a si mesmo, é só o luar. Apenas três dedos, porém, seria isso o luar? As mãos de Owen nele, tocando, transmitindo a doença imunda, e ainda assim se atrevendo a chamá-lo de chefão. Acorde, chefão. Curtis abriu os olhos e se soergueu com o grunhido, ao mesmo tempo afastando a mão de Fred. No joelho, não, no ombro, Fred esticando a mão para trás de onde estava sentado a volante, sacudindo-lhe o joelho, mas ainda assim insuportável. Estou acordado, estou acordado, ergueu as mãos em frente do rosto para prová-los. Não rose-as, bem longe disso, mas não cinzentas, e cada um exibiu cinco dedos indispensáveis. Que horas são, Fred? Não sei, chefão, ainda é manhã, é só o que eu sei com certeza. Claro, os relógios todos fodidos, até o relógio de bolso parara de funcionar. Vítima dos tempos modernos, como qualquer um esquecera-se de dar corda. Para Curtis, cuja noção de tempo sempre fora no mínimo afiada, eram nove horas, o que significava que cochilara durante umas duas horas. Não muito, mas não precisava de muito. Sentia-se melhor, bem o bastante de certo para perceber a preocupação na voz de Fred. O que é que há, recruta? O Pearlie falou que perdeu o contato com todos eles. Falou que o Owen foi o último, mas que agora também sumiu. Falou que o Owen está resistindo ao fungo Ripley, senhor. Pelo retrovisor, Curtis viu o sorriso encovado, tipo, te peguei de Palmutter. Qual é o negócio, Ark? Negócio nenhum, retrucou Pearlie, soando razoavelmente mais lúcido do que antes do cochilo de Curtis. Eu, chefão, eu gostaria de beber um gole d'água. Eu não sinto fome, mas... Acho que poderíamos dar uma parada para beber água, concedeu Curtis. Quer dizer, se tivéssemos um contato. Mas se perdermos todos eles, o tal de Jones, o Owen e o Devlin? Bem, recruta, você me conhece. Eu vou morder quando estiver morrendo e mesmo então serão necessários dois cirurgiões e uma pistola para se livrarem de mim. Você vai passar um dia comprido e sedento aí sentado, enquanto Fred e eu percorremos as estradas, uma ao sul, à procura de um vestígio deles, a não ser que nos dê uma ajudazinha. Faça isso, Ark, e eu pedirei ao Fred que saia da estrada na próxima saída. Eu mesmo, pessoalmente, vou a Stop and Go, a 7-Eleven, comprar a maior garrafa de água natural Pollan que encontrar na geladeira. Que lhe parece? Parecia excelente. Curtis percebeu isso só pelo jeito como Pelmutter primeiro estalou os lábios e depois correu a língua para umedecê-los. Nos lábios e nas faces de Pelmutter, o Ripley ainda estava ativo e denso quase todas as manchas da cor do morango, algumas da cor do vinho borgonha, mas o olhar manhoso retornara. Seus olhos contornados com escamas do Ripley dardejavam de um lado para o outro. E num instante Curtis entendeu o que estava vendo. Purley enlouquecera, que Deus o abençoasse. Talvez só mesmo um louco para reconhecer outro. Eu falei a verdade para o Fred e eu perdi o contato com todos eles, mas Ark pousou o dedo no lado do nariz e de novo olhou dissimuladamente para o espelho. Nós o pegamos e acho que aí sim haverá uma boa oportunidade de curarmos você, camarada. Curtis disse isso com o tom de voz seco de quem transmite uma informação. Então, com qual deles você ainda está em contato? Jonesy? Ou é o mais recente? Dudds? Curtis, na verdade, disse Dud, Dudds? Ele não, nenhum deles, mas o dedo ainda no lado do nariz, ainda ao olhar dissimulado. Diga e você ganha água, disse Curtis. Continue a me dar corda, soldado, e vou lhe meter uma bala e fazê-lo rolar na neve. Leia o meu pensamento e diga se não é verdade. Pearl, amuado, olhou pelo espelho por mais um instante e disse, Jonesy e o senhor cinza continuam na autoestrada, perto de Portland agora. Jonesy falou com o senhor cinza para contornar a cidade pela 295, só que não falou exatamente. O senhor cinza está dentro da cabeça dele e quando quer alguma coisa, eu acho que simplesmente se apossa dela. Curtis escutou isso com um espanto cada vez maior, o tempo todo calculando. Tem um cachorro, disse Pearl. Tem um cachorro com ele. se chama Led. É com ele que estou em contato. Ele é igual a mim. Seus olhos reencontraram os de Curtis no retrovisor, mas dessa vez sem dissimulação. No lugar dela, havia uma infeliz semissanidade. Acha que é realmente uma oportunidade de eu voltar a ser, sabe, eu mesmo? Ciente de que Pearl Mutter era capaz de ler seus pensamentos, Curtis prosseguiu com cautela. Eu acho que é ao menos a possibilidade de você ser libertado de seu fardo, com a ajuda de um médico que entenda a situação. Sim, eu penso que desse modo. Uma boa cheirada de cloroforme quando acordar, puff. Curtis beijou a ponta dos dedos depois se dirigiu a Fred. Se estão em Portland, qual é a dianteira deles? Talvez uns cento e dez quilômetros, chefão. Então acelere um pouco, louvado seja Deus. Não vá nos jogar no barranco, mas acelere. Cento e dez quilômetros. E se Owen, Devlin e Dud e Dutch sabiam que o Arquipelmutter sabia, ainda estavam na pista. Quero entender uma coisa, Arquipelmutter, o Sr. Cinza está dentro de Jonesy. Sim, e com eles há um cachorro que lê os pensamentos deles? O cachorro ouve os pensamentos deles, mas não os entende. Ele ainda é só um cachorro. Chefão, eu estou com sede. Ele escuta o cachorro como se escutasse a merda de um rádio. Kurt se encheu de espanto. Fred, próxima saída, bebida para todo mundo. Lamentava fazer uma parada rápida, lamentava perder até mesmo uns dois quilômetros de Owen, mas precisava de Pellmutter. Feliz, se possível. À frente, ficava o posto de parada onde o Sr. Cinza trocou o limpa-neve pelo Subaru do cozinheiro, onde Owen e Henry fizeram uma breve vistoria porque a linha desembocara lá. O estacionamento estava lotado, mas os três tinham dinheiro trocado o suficiente para usar as máquinas à entrada. Louvado seja Deus! Quaisquer que fossem os bons êxitos e os fracassos da chamada presidência da Flórida, grande parte do relatório sobre ela ainda está para ser escrito, haverá sempre isto. O presidente pôs um ponto final ao pânico espacial com o discurso daquela manhã de novembro. Havia diferentes pontos de vista quanto ao motivo pelo qual o discurso dera resultado. Não era liderança, era um momento propício, constatou um analista, mas dera resultado. Ávidas de informações consistentes, pessoas em fuga saíram da estrada para ver o presidente falar. Lojas de ferragem e ruas de comércio se encheram de uma multidão de pessoas silenciosas de olhos vidrados. Nos postos de abastecimento ao longo da I-95, os balcões foram fechados. Aparelhos de televisão foram posicionados ao lado de silenciosas caixas registradoras. Os bares se encheram. Em vários lugares, as pessoas franquearam suas casas para quem desejasse assistir às transmissões do discurso. Poderiam ter ouvido pelo rádio dos carros, como Jones e o Sr. Cinza o fizeram, e continuado a dirigir, mas apenas uma minoria optou por essa alternativa. A grande maioria das pessoas desejou ver o rosto do líder. De acordo com os detratores do presidente, o discurso nada conseguia a não ser interromper o ímpeto do pânico. Por que Pig poderia ter feito um discurso naquele mesmo momento e conseguido aquele mesmo resultado? Um deles opinou. Outro adotou um ponto de vista diferente. Foi um momento essencial na crise, disse. Havia talvez seis mil pessoas na estrada. Se o presidente dissesse a coisa errada, teria havido sessenta mil às duas horas da tarde, e talvez seiscentos mil quando a leva alcançasse Nova Iorque, a maior leva de deslocados desde o Dust Bowl. O povo norte-americano, sobretudo os habitantes da Nova Inglaterra, procurou apoio no líder eleito com uma pequena margem de votos, conforto e segurança. Ele respondeu com o que deve ter sido o mais importante discurso à nação de todos os tempos, muito simples. Simples ou não, sociologia ou grande liderança, o discurso abordou o que Owen e Henry esperavam, e Kurtz foi capaz de prever cada palavra enfrasado. No centro havia duas ideias simples, ambas apresentadas como fatos absolutos e ambas calculadas para placar o terror que naquela manhã batia no peito do norte-americano em geral satisfeito. A primeira ideia era que, embora não viessem brandindo ramos de Oliveira e distribuindo presentes introdutórios, os recém-chegados não demonstraram qualquer sinal de comportamento agressivo ou hostil. A segunda era que, embora tivessem trazido consigo uma espécie de vírus, este fora contido no interior de Jefferson Track, o presidente o mostrou numa tela verde, chroma key, com a mesma desenvoltura com que o homem do tempo mostra um sistema de baixa pressão. E mesmo nessa região, estava morrendo sem qualquer ajuda dos cientistas e dos peritos militares que se encontravam na área. Embora nesta conjuntura não possamos ter certeza absoluta, afirmou o presidente para os espectadores sem fôlego, os que se encontravam na extremidade do corredor nordeste da Nova Inglaterra eram, talvez, compreensivelmente os que tinham menos fôlego. Acreditamos que os visitantes trouxeram consigo este vírus, tal como quem volta de viagem ao exterior pode trazer algum tipo de inseto para dentro do país na bagagem ou num produto comprado. Isso é algo que os inspetores da alfândega procuram, mas, evidentemente, um grande sorriso do grande chefe da nação. Os nossos visitantes recentes não passaram pelo posto de controle da alfândega. Sim, algumas pessoas sucumbiram ao vírus, muitas delas militares. A grande maioria dos que o contraíram, crescimentos fúngicos não diferentes do pé de atleta, disse o grande chefe da nação, venceu-o sem dificuldade numa reação natural. Uma quarentena fora imposta em torno da área, mas as pessoas fora dessa região não corriam risco, repetindo, não corriam risco. A vocês que estão no Maine e que abandonaram suas casas, disse o presidente, sugiro que retornem. Nas palavras de Franklin Delano Roosevelt, nada temos a temer a não ser o próprio medo. Nenhuma menção ao massacre dos guris cinzentos, a espaçonave bombardeada, aos caçadores detidos, ao incêndio no Gosselin ou à fuga. Nenhuma menção aos últimos vales imperiais de Gellinger que estavam sendo caçados como cães. Eram cães, na opinião de muitos, piores do que cães. Nenhuma menção a Curtis e nem sequer um sussurro acerca do Tifoide Jonesy. O presidente ofereceu apenas o suficiente para dominar o pânico antes que escapasse o controle. Muitos seguiram seu conselho e voltaram para casa. Para alguns, evidentemente, isso era impossível. Para alguns, a casa havia sido destruída. O pequeno cortejo avançava rumo ao sul sob um céu escuro, liderado pelo enferrujado subaro vermelho que Mary Turgion, de Lishfield, jamais tornaria a ver. Harry, Owen e Duditz estavam 90 quilômetros ou cerca de 50 minutos atrás. Saindo do poço de parada, maio 81, Perlin tornava ávidamente a segunda garrafa de água naia quando reentraram no fluxo do trânsito, Curtis e seus homens estavam cerca de 120 quilômetros atrás de Jonesy e do Sr. Cinza, 33 quilômetros atrás da principal presa de Curtis. Não fosse o céu nublado, um observador num avião em voo baixo teria avistado os três ao mesmo tempo, o Subaru e os dois Hanve, às 11h43, hora oficial do leste, quando o presidente encerrou o discurso dizendo Deus os abençoe, meus concidadãos, e Deus abençoe os Estados Unidos da América. Jones e o Sr. Cinza estavam atravessando a ponte de Keter e Portsmouth e entrando em New Hampshire. Harry, Owen e Duditz estavam passando a saída 9, que dá acesso às comunidades de Falmouth, Cumberland e Jerusalém Slot. Curtis, Fred e Pellmutter, a barriga de Pellmutter inchava novamente, recostara-se gemendo e soltando gases nocivos, talvez uma espécie de comentário crítico acerca do discurso do grande chefe da nação. Estavam perto da saída de Boldonha na 295, não longe do norte de Brunswick. Seria fácil distinguir os três veículos, porque inúmeras pessoas haviam deixado a estrada para ver o presidente fazer o tranquilizador discurso com a ajuda do Cromaquê. Recorrendo as recordações admiravelmente organizadas de Jonesy, o Sr. Cinza saiu da 95 e tomou a 495, logo após cruzar a divisa de New Hampshire, Massachusetts, e orientado por Duditz, que via a passagem de Jonesy como uma linha amarela brilhante. O Humve seguia atrás. Na cidade de Malborg, o Sr. Cinza trocou a 495 pela I-90, uma das maiores rodovias leste-oeste dos Estados Unidos. No Bay State, essa estrada é conhecida como Mass Pike. Na saída 8, de acordo com Jonesy, sinalizava-se Palmer, e o Mass, Amber Heads e Ware. 10 quilômetros adiante de Ware ficava o Coblin. Ele queria o Poço 12, Jonesy o dissera, e Jonesy não podia mentir, por mais que o desejasse. Havia um escritório do Departamento de Água de Massachusetts, na Winson-Durn, na extremidade sul do reservatório de Quabin. Jonesy o levaria até lá, depois o Sr. Cinza faria o resto. Jonesy não podia continuar mais sentado à escrivaninha. Se continuasse, começaria a balbuciar. Do balbucio, sem dúvida, passaria a tagarelice. Da tagarelice à choramingação, e assim que começasse a choramingar, provavelmente correria para os braços do Sr. Cinza, enlouquecido de todo e pronto para ser exterminado. Onde estamos agora, de qualquer forma? Perguntou a si mesmo. Ainda em Malborg, saindo da 495 e pegando a 90? Parece correto. Não que houvesse algum modo de saber ao certo, uma vez que a janela estava fechada. Jonesy olhou para a janela e deu um sorriso largo, sem querer. Tinha de sorrir. O desista, saia fora, substituído pelo que ele agora estava pensando. Renda-se, Dorothy. Eu criei isso, pensou. E aposto que conseguiria fazer a porcaria da persiana sumir se quisesse. E daí? O Sr. Cinza instalaria outra ou talvez borrifasse tinta preta na vidraça. Se não queria que Jonesy olhasse para fora, Jonesy ficaria cego. O fato era que o Sr. Cinza controlava a parte exterior dele. A cabeça do Sr. Cinza explodira, liberara espórolos bem diante dos olhos de Jonesy, o Dr. Jack o transformado no Sr. Beerus, e Jonesy os inalara. Agora o Sr. Cinza era... Uma cacete-ação, Jonesy pensou. O Sr. Cinza é cacete-ação no meu cérebro. Algo tentou contestar esta opinião e, na verdade, ele possuía um pensamento divergente. Não, você entendeu tudo ao contrário. Você é que saiu daqui, você é que escapou, mas o repeliu. E isso era uma baboseira pseudo-intuitiva, uma alucinação cognitiva, não muito diferente de um homem sedento que enxerga um oásis inexistente num deserto. Estava trancado ali dentro. O Sr. Cinza estava lá fora comendo bacon e controlando o cabresto. Se Jonesy se permitisse pensar de outra maneira, seria vítima de um logro de 1º de abril em novembro. Levantou-se e começou a andar em volta do escritório. Tinha dimensão de 34 passos, um passeio curto demais. No entanto, concluiu, era maior do que uma cela de cadeia. Os detentos na Walpole, Danvers ou Chalchansk o considerariam um palacete. No meio da sala, o apanhador de sonhos dançava e girava. Uma parte da mente de Jonesy contava os passos. A outra perguntava a si mesma quanto faltava para chegar à saída 8 da Mass Pike. 31, 32, 33, 34. E ali estava ele de novo atrás da cadeira. Hora do segundo circuito. Chegariam o ar muito em breve, mas não parariam lá. Ao contrário da mulher russa, o Sr. Cinza sabia exatamente onde queria ir. 32, 33, 34, 35, 36. De novo atrás da cadeira e pronto para o giro seguinte. Ele e Carla tinham tido três filhos quando completaram 30 anos de idade. O quarto nascer havia menos de um ano e nenhum deles esperara ter um chalé de verão, nem mesmo um modesto como o Josbourne Road no norte de Ware, não tão cedo. Depois houve uma mudança sísmica no departamento de Jonesy. Um grande amigo assumir a presidência e Jonesy acabou se tornando professor assistente pelo menos três anos antes de sua expectativa mais otimista. O salto salarial fora significativo. 35, 36, 37, 38 e de novo atrás da cadeira. E isso era bom, era andar dentro da cela não mais do que isso, mas o tranquilizava. Naquele mesmo ano, a avó de Carla falecera e havia uma herança considerável, dividida entre Carla e a irmã, uma vez que o parente mais próximo na geração intermediária estava morto. Assim, ficaram com o chalé e no primeiro verão levaram os filhos para Windsor Dam. De lá, fizeram uma das excursões regulares de verão. O guia, um empregado da MWA de uniforme verde escuro, contou-lhes que a área em torno do reservatório de Coabin era conhecida como selva acidental e se transformara numa das maiores áreas de nidificação de águias de Massachusetts. John e Misha, os filhos mais velhos, esperavam ver algumas águias, mas ficaram frustrados. O reservatório fora formado na década de 1930 com a inundação de três comunidades dedicadas à agricultura, cada uma delas com um mercado próprio. Naquela época, as terras que circundavam o Novo Lago haviam sido devastadas. Nos cerca de 60 anos seguintes, retornaram ao que a Nova Inglaterra inteira deveria ter sido antes do início das atividades agrícolas e da indústria nos meados do século XVII. Um embaranhado de estradas sulcadas e não pavimentadas subia pelo lado leste do lago, um dos mais puros reservatórios da América do Norte, informou-lhe o guia, e isso era tudo. Quem desejasse ir além do Poço 12 na seção leste, precisaria de botas especiais para uma boa excursão a pé, e isso o guia lhes disse, Lorington, ele se chamava. Havia umas 12 pessoas nessa excursão, e àquela altura haviam retornado ao ponto de partida. Parados na beira da estrada que atravessava o Insordain, com vista para o norte do reservatório, o azul luminoso de coabim à luz do sol cintilando com milhões de pontos de luz, Joey dormindo profundamente no carregador papuzi nas costas de Jonesy. Lorington estava encerrando a sua palestra, prestes a lhe desejar um bom dia, quando um sujeito de suéter de malha de algodão levantou um braço feito um escolar e disse, Poço 12, não foi lá que a mulher russa 38, 39, 40, 41 e de volta à cadeira da escrivaninha. Contando, sem de fato pensar nos números, algo que fazia o tempo todo, Carla disse que isso era sinal de uma desordem obsessiva compulsiva. Quanto a isso, Jonesy nada sabia, mas sabia que contar o acalmava de modo que partiu para uma nova rodada. Lorington contraiu a boca a ouvir as palavras mulher russa, não fazia parte do seu discurso aparentemente, não fazia parte das vibrações que o departamento de água desejava que os visitantes levassem consigo, dependendo de quais canos municipais corriam ao longo dos cerca de 15 ou 20 quilômetros de seu curso, a água de torneira de Boston era a mais pura, a melhor água de torneira do mundo. Essa era a mensagem que desejavam difundir. Nada a ser a respeito, senhor, respondeu Lorington e Jonesy pensou, meu Deus, eu acho que o nosso guia acabou de contar uma lorota. 41, 42, 43, de novo atrás da cadeira e pronto para recomeçar, andando um pouco mais depressa agora, as mãos cruzadas diante de si como um capitão de navio andando a passo na coberta de proa ou andando a passo no brigue depois de um motim bem sucedido, achou que isso era o mais provável. Como Jonesy fora professor de história, a maior parte da vida, a curiosidade era uma segunda natureza. Tinha ido à biblioteca um dia naquela semana, tinha procurado a notícia no jornal regional e por fim a localizara. Era breve e insoça. Havia no jornal notas sobre festas ao ar livre com mais detalhes e sabor, mas o carteiro sabia mais e partilhou com prazer o seu conhecimento. O velho senhor Beckwife, Jonesy, ainda se lembrava de suas palavras finais antes de ligar o motor da perua azul e branca e rodar pela Osborne Road até a próxima caixa de correio rural. Havia uma quantidade enorme de correspondência para entregar na extremidade sul do lago durante o verão. Jonesy caminhou de volta para o chalé, o presente inesperado do casal, pensando que não surpreendia o fato de que Lorington não desejou falar da mulher russa. Não constituía de modo algum boas relações públicas. O nome dela era Helena ou Elena Timarova. Parece que ninguém sabia ao certo qual era o nome. Ela surge em Ware no início do outono de 1995 num Ford Escort com um discreto adesivo amarelo da Hertz grudado no parabrisa. Descobre-se que o carro fora roubado e circula a história não comprovada mas picante de que ela o obtivera no aeroporto de Logan trocando sexo pelas chaves do carro. Quem sabe poderia muito bem ter acontecido dessa maneira. Seja como for ela está evidentemente desorientada não muito certa da cabeça. Fulano se lembra do machucado de uma face do rosto Beltrano do fato de que a blusa está abotoada de um jeito errado. O inglês dela é sofrível mas bom o bastante para levá-la onde deseja ir que era orientação para ir ao reservatório de Coabin. A nota em russo num pedaço de papel nessa noite quando a estrada que atravessa um insordão está fechada o Escort é encontrado abandonado na área de piquenique de Gudnufdik. Uma vez que o carro ainda permanece lá na manhã seguinte dois funcionários do departamento de água quem sabe Lawrenton talvez fosse um deles e dois guardas florestais começam a procurá-la. Pouco mais de três quilômetros adiante de East Street encontram os sapatos dela. Três quilômetros adiante onde a East Street não é asfaltada serpenteia na mata da margem leste do reservatório e na verdade não é uma estrada mas uma versão da Deep Cup Road em Massachusetts encontra uma blusa. a três quilômetros adiante da blusa abandonada termina East Street e uma rodeira de transporte de toras Fitzpatrick Road leva para longe do lago. Os homens estão prestes a seguir esse caminho quando um deles vê algo rósio pendendo de um galho de árvore próximo da água. Constatam que se trata do sutiã da mulher. O terreno aqui é úmido não exatamente pantanoso e eles podem seguir as pegadas da mulher e os galhos quebrados através dos quais ela foi abrindo causando ferimentos na pele desprotegida nos quais eles preferem não pensar. No entanto os indícios dos ferimentos estão ali e tem de vê-los gostem ou não o sangue nos galhos e nas pedras faz parte de suas pegadas. Há pouco mais de dois quilômetros onde termina East Street eles deparam com uma construção de pedra sobre um afloramento. Da vista para a seção leste no Mount Pomeroy essa construção abriga o Poço 12 ao qual se chega de carro apenas pelo norte. Por que Helena ou Helena simplesmente não partiu do norte é um detalhe que jamais será explicado. O aqueduto que começa no Kwame percorre cerca de 110 quilômetros a leste até Boston recolhendo mais água dos reservatórios de Ashusset e Sudbury no caminho. Essas últimas duas fontes são menores e não muito puras. Não há bombas. O cano do aqueduto com 4 metros de altura e 3 metros e meio de largura dispensa bombas para cumprir a função. O abastecimento de água de Boston é fornecido por uma simples alimentação de gravidade, uma técnica usada pelos egípcios há 35 séculos. Doze poços verticais se estendem entre o solo e o aqueduto. Servem de respiradoros e pontos de regulagem de pressão. Servem também como pontos de acesso no caso de o aqueduto ficar obstruído. O Poço 12, o mais próximo do reservatório, é também conhecido como Poço de Entrada. A pureza da água é testada nele e a virtude feminina também sempre foi testada ali. O prédio de pedra não é trancado e é com frequência um lugar de parada para amantes em canoas. No primeiro dos oito degraus da escada que leva a porta encontram a calça de brinda mulher caprichosamente dobrada. No último degrau está um par de calcinhas de algodão brancas. A porta está aberta. Os homens se entreolham mas permanecem calados. Tenham uma boa ideia do que encontrarão no interior. Uma mulher russa morta aguente-se firme, mas não encontram. A tampa circular de ferro sobre o Poço 12 foi deslocada apenas o suficiente para criar uma meia lua de escuridão no lado do reservatório. Um pouco mais adiante da tampa está o pé de cabra que a mulher utilizou para mover a tampa. O pé de cabra deve ter estado encostado atrás da porta onde há outras ferramentas. E mais adiante do pé de cabra está a bolsa da russa. Em cima da carteira de notas o vértice da pirâmide por assim dizer o passaporte. Projetando-se dele um pedaço de papel coberto de rabiscos que devem ser russo, cirílico ou o que quer que o chamem. Os homens supõem que seja um bilhete de suicida mas ao ser traduzido descobre-se que é apenas a orientação anotada pela russa. Na parte inferior do papel está escrito quando a estrada terminar caminha ao longo da margem e foi o que ela fez despindo-se à medida que caminhava indiferente aos galhos que perfuravam e aos arbustos que arranhavam. Os homens param em volta da tampa do poço parcialmente removida coçando a cabeça e escutando o borbulhar da água enquanto é canalizada para as torneiras as bicas as fontes e as mangueiras de jardim de Boston o som é cavernoso de algum modo úmido e há um motivo para isso o poço 12 tem 38 metros de profundidade os homens não entendem porque ela escolheu fazê-lo desse modo mas entendem com clareza o que fez podem vê-la sentada no chão de pedra com os pés balançando parece uma versão nua da garota nos rótulos White Rock dá uma última olhada sobre os ombros talvez para se certificar de que a carteira e o passaporte ainda estão onde os colocou quer que alguém saiba que passou por ali e há nisso algo terrivelmente e inquietantemente triste um olhar para trás e então ela escorrega no eclipse entre a tampa parcialmente deslocada e o lado do poço talvez tenha tapado o nariz como uma criança deslizando no escorregador da piscina comunitária talvez não de qualquer maneira desaparece em menos de um segundo olá trevas minhas velhas amigas as últimas palavras do velho senhor Beckwith a respeito antes de descer a rua na perua do correio foram pelo que sei o pessoal de Boston vai bebê-la no café da manhã até o dia dos namorados depois deu um sorriso largo para Jonesy eu mesmo não tomo essa água eu prefiro a minha cerveja em Massachusetts como na Austrália beer é pronunciado beer Jonesy tinha já caminhado dentro do escritório umas 12 ou 14 vezes deteve-se um instante atrás da cadeira da escrivaninha massageando o quadril sem perceber depois se movimentou de novo ainda contando o velho Jones obsessivo compulsivo um dois três a história da russa era de certo boa um exemplo superior das invencionices horripilantes de cidade do interior casas assombradas onde ocorreram assassínios múltiplos e os locais de terríveis acidentes da estrada também eram boas e com certeza lançava uma luz clara sobre os planos do senhor cinza para o LED o desventurado cão border collier mas de que lhe servia saber aonde estava indo o senhor cinza afinal de contas de volta à cadeira 48 49 50 e espere aí espere um pouco na primeira vez que andar em volta do escritório dera apenas 34 passos não dera como agora poderiam ser 50 não estava andando devagar engatinhando nada disso então como você o ampliou andando em volta e ampliando porque estava impaciente a sala é sua afinal aposto que poderia torná-la tão grande quanto o salão de baile do Aldo a Flastória se o desejasse e o senhor cinza não o deteria isso é possível Jonesy murmurou ficou parado junto da cadeira da escrivaninha uma das mãos nas costas como quem posa para um retrato não precisava de uma resposta à pergunta a visão bastava a sala era maior Harry estava a caminho se Duditz estivesse com ele seguir o senhor cinza seria bastante fácil não importava quantas vezes o senhor cinza trocasse de veículos porque Duditz via a linha ele os conduzir até Rich Grenador num sonho e mais tarde os conduzir até Jose Rickenhauer na realidade e agora orientava Harry com a mesma facilidade com que um sabujo de nariz aguçado conduz um caçador até a raposa o problema era a dianteira a porcaria da dianteira vantajosa do senhor cinza uma hora pelo menos talvez mais e assim que o senhor cinza jogasse o cão no poço 12 o jogo estaria terminado haveria tempo para interromper o fornecimento de água para Boston teoricamente mas conseguiria Henry convencer alguém a adotar um procedimento tão grande inconveniente como esse Jones e duvidava e o que dizer das pessoas que beberiam água quase que imediatamente 650 em War 11 mil em Atoll mais de 150 mil em Worcester essas pessoas teriam semanas em lugar de meses apenas dias em alguns casos haveria alguma maneira de desacelerar a marcha do filho da puta dar a Henry uma oportunidade de alcançá-lo Jones olhou para o apanhador de sonhos no alto e ao fazê-lo algo na sala se alterou houve um suspiro quase o tipo de som que fantasmas produziriam em sessões espíritas mas aquilo não era um fantasma e Jones se sentiu alfinetadas nos braços ao mesmo tempo seus olhos se encheram de lágrimas ocorreu-lhe uma frase de Thomas Wolfe ah perdido uma pedra uma folha uma porta não encontrada Thomas Wolfe cuja tese era de que não podemos voltar para casa Duditz sussurrou os pelos na nuca se eriçaram Duditz é você nenhuma resposta mas ao olhar para a escrivaninha onde estiver o telefone inútil viu que algo novo foi adicionado não uma pedra ou uma folha não uma porta não encontrada mas um tabuleiro de creek bed e um baralho de cartas alguém queria jogar o jogo dói bastante o tempo todo agora mamãe sabe conta para mamãe Deus sabe conta para Deus não conta para Harry Harry dói também Harry cansado e entristece Biver e Pete estão no céu onde sentam a direita do Deus Pai todo justo criador do céu e da terra para todo sempre em nome de Deus ei cara isso entristece eram bons amigos e jogavam jogos mas jamais caçoaram uma vez encontraram Josie uma vez viram um sujeito alto ele um cowboy e uma vez jogaram o jogo isto é um jogo também só que Pete costumava dizer Dudds não tem importância se você ganha ou perde mas como você joga o jogo só que dessa vez tem importância tem Jonesy diz tem Jonesy que não ouve direito mas logo logo vai melhorar logo mas se não doesse mesmo o perco não ajuda a garganta dolorida o corpo treme e a barriga meio que machuca quando tem que fazer cocô meio que assim mas não tem que fazer cocô e quando tosse às vezes sai sangue gostaria de dormir mas tem Harry o novo amigo dele Owen que estava lá no dia em que encontraram Josie e eles disseram se ao menos pudéssemos desacelerar a marcha dele e se ao menos pudéssemos alcançá-lo e ele tem que ficar acordado e ajudar mas tem que fechar os olhos para ouvir Jonesy e pensam que está dormindo Owen diz acho que devemos acordá-lo e se o filho da puta tomar algum outro rumo e Henry diz pois digo que sei aonde ele está indo mas vamos acordá-lo na I-90 só para garantir por enquanto deixo dormir puxa vida ele parece tão cansado e de novo mas desta vez pensando se ao menos pudéssemos desacelerar a marcha do filho da puta olhos fechados braços cruzados sobre o peito dolorido respirando devagar a mamãe diz respire devagar quando tossir Jonesy não está morto não no céu com Beaver e Pete mas o senhor cinza diz que Jonesy trancado e Jonesy acredita nele Jonesy está no escritório nenhum telefone nenhum fato difícil falar porque o senhor cinza é malvado e o senhor cinza está com medo o Jonesy amedrontado vai descobrir quem está realmente trancado quando é que conversavam mais quando jogavam o jogo o jogo um tremor o abala tem que se esforçar para pensar e dói sente que está lhe roubando a energia o pouco de energia que lhe resta mas desta vez é mais do que um jogo desta vez tem importância quem ganha e quem perde por isso dá energia cria o tabuleiro e cria as cartas Jonesy chora Jonesy pensa ah perdido mas Duditz Cable não está perdido Duditz vê a linha a linha segue até o escritório e desta vez ele fará mais do que marcar com os pinos não chore Jonesy diz e as palavras são claras em sua mente elas sempre são só a boca idiotas amassa não chore eu não estou perdido olhos fechados braços cruzados no escritório de Jonesy sob apanhador de sonhos Duditz joga o jogo captei o cão diz Henry e soou exaurido o que carrega o mesmo hospedeiro de Belmutter captei estamos um pouco mais perto Deus do céu se houvesse um jeito de diminuir a marcha deles chovia agora e ou esperava que estivessem ao sul da zona de congelamento se a chuva se juntasse a neve o vento soprava com violência suficiente para balançar o rambi na estrada era meio dia e se achava entre saco e bid for ou espiou pelo retrovisor e viu Duditz no banco traseiro os olhos fechados a cabeça apoiada os braços magros cruzados sobre o peito sua fisionomia estava assustadoramente amarela mas um filete de sangue brilhante escorria de um canto da boca o seu amigo pode ajudar de algum modo Owen perguntou eu acho que está tentando pensei que você havia dito que ele estava dormindo Henry se virou olhou para Duditz depois olhou para Owen eu estava errado retrucou Jones e cartiou lançou duas cartas no descarte de sua mão depois pegou a outra mão e adicionou mais duas não chore Jones e não chore não estou perdido Jones olhou para o apanhador de sonhos no alto certo de que as palavras partiram dele não estou chorando Duditz é a merda da alergia é só isso agora eu acho que você quer jogar dois disse a voz vinda do apanhador de sonhos Jones jogou o dois na mão de Duditz não foi uma má jogada na verdade depois jogou um sete de sua mão isso completava nove Duditz tinha um seis na mão a questão era se sim ou não seis para quinze disse a voz vinda do apanhador de sonhos quinze para dois pipi papão Jones e riu sem querer era Duditz sim mas por um momento falou com o Biv vai então marque o pino e observou fascinado um dos pinos no tabuleiro erguer-se flutuar e se introduzir no segundo buraco da primeira casa de súbito entendeu uma coisa você sempre soube jogar não é mesmo Duditz marcava os pinos de uma forma maluca só porque isso fazia a gente rir a ideia lhe trouxe mais lágrimas aos olhos durante aqueles anos todos pensaram que estavam jogando com Duditz quando ele jogava com eles e naquele dia atrás do prédio dos irmãos Strucker quem encontrou quem quem salvou quem vinte e um ele disse trinta e um para dois vindo do apanhador de sonhos e de novo a mão invisível ergueu o pino e contou dois buracos a frente ele está bloqueado para mim Jonesy eu sei Jonesy jogou um três Duditz pediu treze e Jonesy jogou da mão de Duditz mas você não está pode falar com ele Jonesy jogou o seu próprio dois e marcou dois buracos Duditz jogou marcou um para a última carta e Jonesy pensou vencido por um retardado quem sabe o que acontecia que Duditz não era retardado exausto e moribundo mas não retardado marcaram os pontos de suas mãos e Duditz estava bem à frente mesmo sendo aquele o descartado de Jonesy Jonesy juntou as cartas e começou a embaralhá-las o que ele quer Jonesy o que ele quer além da água assassino Jonesy pensou gosta de matar gente mas basta por favor Deus basta Bacon disse gosta de Bacon começou a embaralhar depois se mobilizou enquanto Duditz se ocupava a mente o Duditz real jovem e forte pronto para lutar às suas costas no banco traseiro Duditz gemeu alto Henry se virou e viu sangue vermelho como o vírus escorrer de uma de suas narinas o rosto estava contorcido numa terrível paralisia de concentração sob as pálpebras fechadas os globos oculares giraram velozes de um lado para o outro o que há com ele perguntou Owen não sei Duditz começou a tossir ruídos bronquiais profundos e trêmulos borrifos de sangue expelidos por entre os lábios acorde o Henry pelo amor de Deus acorde o Henry lançou um olhar assustado para Owen estavam se aproximando de Kenenbuckport a não mais de 33 quilômetros da divisa de New Hampshire a 180 do reservatório de Quabin Jonesy tinha uma fotografia do Quabin na parede do escritório Henry Avira era um chalé por perto em War Duditz berrou uma única palavra repetida três vezes entre acessos de tosse os borrifos de sangue não eram densos ainda não a substância vinha da boca e da garganta mas se seus pulmões começassem a se romper acorde-o ele diz que está doendo não escuta não diz que está doendo o que então o que diz Bacon a entidade que pensava ser o senhor cinza que pensava ser o senhor cinza humano estava com um sério problema mais ou menos ele sabia disso um homem prevenido vale por dois Jonesy formulou havia centenas de ditados como esse nas caixas de armazenamento de Jonesy talvez milhares alguns deles o senhor cinza julgou totalmente incompreensíveis mas vale um pássaro na mão do que dois voando era um deles o que vai em volta vem de volta era outro mas um homem prevenido vale por dois era bom o problema podia ser resumido no que senti em relação a Jonesy e claro o fato de sentir já era em si bastante ruim podia pensar agora que Jonesy está isolado resolvi o meu problema eu o coloquei de quarentena assim como os militares tentaram nos colocar de quarentena estou sendo seguido caçado na verdade mas exceto se o motor esganiçar ou pneu furar nenhum grupo de perseguidores tem qualquer possibilidade de me alcançar eu estou muito à frente esses eram fatos verdadeiros mas sem sabor o que tinha sabor era a ideia de ir até a porta atrás da qual seu relutante hóspede estava preso e aos berros fiz a sua caveira não foi fiz a sua caveirinha vermelha não foi o que a caveira vermelha ou não tinha a ver com aquilo o senhor cinza não sabia mas era um projétil emocional de um calibre razoavelmente alto que partia do arsenal de Jonesy tinha uma ressonância infantil profunda e satisfatória e então esticaria a língua de Jonesy minha língua agora pensou o senhor cinza com uma inegável satisfação entre os lábios de Jonesy e lhe passaria um sabão quanto aos perseguidores desejava baixar as calças de Jonesy e lhe mostrar a bunda de Jonesy isso era tão disparatado quanto o que vai em volta vem de volta tão disparatado quanto caveirinha vermelha mas desejava fazê-lo isso se chamava Bander e desejava fazê-lo estava o senhor cinza se deu conta infectado com o vírus deste mundo começava com a emoção evoluía para a consciência sensorial o paladar para a comida o inegável prazer selvagem de fazer o soldado estadual bater a cabeça contra a parede ladrilhada do banheiro o som abafado produzido tom-tom e depois evoluía para o que Jonesy chamava de pensamento superior e isso era uma piada na opinião do senhor cinza não muito diferente de chamar bosta de alimento reprocessado ou genocídio de limpeza étnica e no entanto pensar possuía lá seus atrativos para um ser que sempre existira como parte de uma mente vegetativa uma espécie de não consciência altamente inteligente antes do senhor cinza trancá-lo Jonesy sugerira que ele abandonasse a sua missão e simplesmente desfrutasse ser humano agora ele descobria esse desejo em si mesmo uma vez que a sua mente antes harmoniosa a sua mente não consciente começou a se fragmentar a se transformar numa multidão de vozes oponentes umas querendo a outras querendo b algumas querendo q ao quadrado dividido por z teria julgado esse tagarelar horrendo a matéria prima da loucura em lugar disso porém viu-se desfrutando a altercação havia o bacon havia sexo com Carla que a mente de Jones identificava como um ato superlativamente desfrutável envolvendo uma energia tanto sensorial quanto emocional havia a dirigir velozmente sinuca no bar o léu esperto do Fenway Park cerveja grupos de música ao vivo que tocavam alto e pet lovers cantando culpa sua me tapear com mentiras de malanda duplicidade não é mais que destravar um coração apaixonado o que quer que isso significasse havia a vista da paisagem surgindo da neva numa madrugada de verão e assassínio claro tinha isso o problema era que se não concluísse sua missão o mais rápido possível talvez jamais a concluísse já não era vírus mas o senhor cinza quanto tempo faltava para abandonar o senhor cinza e se transformar em dionese não vai acontecer pensou pressionou o acelerador e embora não fosse potente o subaro rendeu um pouco mais no banco traseiro o cão ganil depois o envol de dor o senhor cinza enviou a sua mente e tocou o vírus que se desenvolvia no cão crescia com rapidez quase rápido demais e havia algo mais não havia prazer em contatar a mente do vírus nada do calor que provende quando um igual encontra um igual a mente do vírus parecia fria e repugnante alienígena murmurou no entanto acalmou quando o cão fosse colocado no reservatório o vírus ainda estaria dentro dele necessitaria de tempo para se adaptar o cão se afogaria mas o vírus viveria um pouco mais nutrindo-se do cadáver do cão até o momento propício mas antes ele tinha de chegar lá e não demoraria muito agora enquanto seguia para o oeste na I-90 passando por cidadezinhas borrifos de bosta Jones as considerava mas não sem carinho como Wetsboro Grafton e Dorit Pond chegando mais perto agora faltando talvez uns 65 quilômetros procurava um lugar para colocar a nova e inquieta consciência que não lhe trouxesse complicações tentou os filhos de Jonesy mas retrocedeu emocionais demais tentou Dudgett de novo mas ainda estava em branco Jonesy roubaram as recordações por fim se decidiu pelo trabalho de Jonesy que era ensinar história e por sua especialidade que era terrivelmente fascinante entre 1860 e 1865 parecia os Estados Unidos da América dividiram-se em dois assim como as colônias de Biros faziam-se aproximarem do fim de cada ciclo de crescimento as causas foram diversas sendo que a principal delas se relacionava à escravidão mas de novo isso era igual a chamar bosta ou vômito de alimento reprocessado escravidão nada significava direito de secessão nada significava preservar a união nada significava basicamente fizeram o que aquelas criaturas mais sabiam fazer endoidaram o que na realidade era o mesmo que enlouquecer mas socialmente mais aceitável ah mas numa escala tão grande o senhor cinza estava inspecionando caixas e caixas de armazenamento fascinantes metralhas de canhão palanquetas balas mini balas de canhão baionetas minas quando uma voz o interrompeu bacon afastou o pensamento embora o estômago de jones e roncasse gostaria de comer bacon sim bacon era carnoso gorduroso escorregadio e satisfatório de uma maneira física primitiva mas não era o momento talvez depois que se livrasse do cão então se tivesse tempo antes que os outros o alcançassem comeria até morrer se o desejasse mas não era o momento ao passar a saída dez faltavam apenas duas agora voltou os pensamentos para a guerra civil para os homens azuis e os homens cinzentos que corriam em meio a fumaça gritando e espetando-se na barriga fazendo várias caveirinhas vermelhas metendo a coronha dos rifles dos crânios dos inimigos produzindo aqueles inebriantes ruídos de tom-tom e bacon o estômago tornou a roncar a saliva se acumulou na boca de Jonesy e ele se lembrou do desartes das tiras marrons e crocantes no prato azul era pegá-las com os dedos a textura tão rígia a textura da carne morta e saborosa não posso pensar nisso uma buzina soou de forma irritante fazendo o senhor cinza se sobressaltar fazendo o lad ganir ele tinha entrado numa pista errada o que a mente de Jones identificava como pista de passagem e ele desviou o veículo para a margem para deixar os caminhões enormes indo mais velozes do que o Subaru seria capaz de ir e passar junindo borrifaram o para-brisa do pequeno carro com água barrenta cegando-o por um instante e o senhor cinza pensou te pego te mato te esmago o cérebro seu barbeiro tom-tom faço a tua caveira vermelha sanduíche de bacon esse foi como um tiro em sua cabeça resistiu mas a força dele era inteiramente nova poderia ser Jonesy de certo que não Jonesy não era tão forte assim de repente porém ele parecia ser todo o estômago e o estômago estava vazio doía suplicava sem dúvida poderia parar o tempo suficiente para placá-lo se não estava inclinado a sair da sanduíche de bacon com maiô o senhor cinza emitiu um grito inarticulado sem notar que começara a babar desesperadamente eu ouço disse Harry de repente pôs os punhos cerrados na têmpora como se para conter uma dor de cabeça Deus como dói está tão faminto quem perguntou Owen tinham acabado de atravessar a divisa para dentro de Massachusetts na frente do carro a chuva caía em linhas prateadas que o veículo inclinava o cão Jones e quem ele Henry respondeu o senhor cinza olhou para Owen uma súbita esperança impetuosa nos olhos acho que está encostando o carro acho que está parando chefão Curtis estava prestes a cochilar novamente quando Pelmutter se voltou não sem esforço e falou com ele tinham acabado de passar pelo pedágio de New Hampshire Fred e Johnson tomando cuidado de usar a pista com a máquina para dinheiro trocado receava que o guarda do pedágio pudesse notar o fedor da cabina do Harvey a janela quebrada atrás as armas ou os três Curtis olhou o rosto abatido e suado de Ark Pelmutter com interesse com fascínio até o pálido burocrata minucioso o da pasta no posto e da prancheta do campo o cabelo sempre caprichadamente penteado e repartido reto no lado esquerdo o homem para quem era humanamente impossível aprender a dizer senhor este homem não existia pensamento inconsistente este ele pensou que a fisionomia de Perley havia de algum modo ganhado cor está se transformando em Majord Curtis pensou e quase deu uma risadinha chefão eu ainda estou com sede Perley fitou a pepsi de Curtis com um olhar de desejo em seguida soltou um outro peido abominável Majord ao trompete no inferno pensou Curtis e dessa vez deu uma risadinha Fred xingou mas não com a revolta chocada anterior agora parecia conformado quase enfastiado lamento mas esta é minha recruta disse Curtis e eu mesmo estou um bocado seco Bellmutter começou a falar depois semi-cerrou os olhos ao sentir nova pontada de dor peidou de novo o som mais agudo dessa vez não um trompete mas uma criança sem talento soprando um flautim os olhos se estreitaram e tornaram-se astutos me dê uma bebida e eu lhe conto uma coisa que quer saber uma pausa uma coisa que precisa saber Curtis ponderou a chuva socou a lateral do carro e entrou pela janela aberta a porra da janela era um pé no saco louvado seja Deus o braço do casaco estava todo ensopado mas ele teria de suportar quem era o responsável afinal de contas você é retrucou Pearly e Curtis se sobressaltou aquela coisa de ler pensamentos era arrepiante demais a gente pensa que está se acostumando a ela e aí percebe que não negativo não está não você é o responsável então me dá a merda de uma bebida chefão veja lá como fala figurão Fred resmungou conte-me o que sabe e poderá beber o resto disso aqui Curtis ergueu a garrafa de pepsi agitando em frente ao olhar torturado de Pearly ao fazer isso não lhe faltou um morado ódio a si mesmo no passado comandaram unidades inteiras e as utilizara para transformar panoramas geopolíticos inteiros agora o seu comando se reduzir a dois homens e um refrigerante rebaixara-se o orgulho o rebaixara louvado seja a Deus tivera o orgulho de satã e se era culpa sua era difícil abrir mão dele o orgulho era o cinto que podia usar para segurar a calça mesmo quando a calça já não havia promete a língua recoberta de fungo de Pearly se projetou e lambeu os lábios ressequidos se estou mentindo estou me matando disse Curtis com solenidade que merda recruta leia o meu pensamento Pearly o examinou por um momento e Curtis quase sentiu os dedinhos horripilantes do homem camadas a substância vermelha germinando agora embaixo de cada unha em sua cabeça uma sensação medonha mas a suportou por fim Pelmutter pareceu satisfeito e assentiu com a cabeça estou captando mais agora disse e abaixou a voz num horrorizado sussurro confidencial está me devorando sabe está devorando meus intestinos eu sinto Curtis lhe deu um tapinha no braço naquele exato instante estavam passando por uma placa que dizia bem-vindo a Massachusetts eu vou cuidar de você recruta prometi não foi enquanto isso conte-me o que está captando o senhor cinza está parando está com fome Curtis deixar a mão no braço de Pelmutter apertou-lhe o braço transformando as unhas dos dedos em garras onde perto do lugar onde está indo a um mercado com uma voz infantil cantada que fez a pele de Curtis se arrepiar a arquipelmutter disse a melhor isca quem pisca a melhor isca quem pisca depois retomando um tom mais normal Jonesy sabe que Harry Owen e Duddes estão vindo por isso fez o senhor cinza parar a ideia de Owen capturando Jones e senhor cinza encheu Curtis de pânico ar que escute-me com atenção eu estou com sede Pelmutter choromingou eu estou com sede seu filho da puta Curtis ergueu a garrafa de Pepsi diante dos olhos de Pelmutter depois afastou com um tapa a mão de Pearlie quando este a estendeu Harry Owen e Duddy Dud sabem que Jones e o senhor cinza pararam Duddy e depois gemeu de dor e agarrou o estômago que estava inchando de novo Ditz Ditz Dud Titz e sim eles sabem Duddy ajudou a fazer o senhor cinza sentir fome ele e Jonesy fizeram isso juntos não gosto disso Fred falou eu também não pensou Curtis por favor chefão disse Pearlie eu tenho muita sede Curtis lhe deu a garrafa observou com olhos invejosos enquanto Pelmutter se entornava chefão 495 Fred anunciou o que eu faço pegue disse Pelmutter depois da 90 para o oeste arrotou com estridência mas felizmente sem cheiro ele quer outra Pepsi gosta do açúcar da cafeína também Curtis ponderou Owen sabia que sua presa havia parado ao menos temporariamente agora Owen e Harry corriam tentando ganhar o máximo possível com aquele atraso de 90 a 100 minutos por conseguinte teriam de correr também qualquer policial que se metesse no caminho teria de morrer Deus o abençoasse de um modo ou de outro aquilo estava chegando a um ponto crítico Fred chefão pise fundo faça esse puto voar Deus o ama faça esse puto voar Fred Johnson acatou a ordem nenhum celeiro nenhum curral nenhum cercado e em lugar de pausa para cerveja o aviso na janela mostrava uma fotografia do reservatório de coabe no alto de uma legenda a melhor isca quem pisca mas afora isso o pequeno armazém seria uma réplica do Gosselin o mesmo tapume de tábuas velhas o mesmo telhado de madeira cor de barro a mesma chaminé torta cuspindo fumaça no céu chuvoso a mesma bomba de gasolina enferrujada na frente outro aviso encostado na bomba este com os dizeres sem gasolina por causa dos cabeçudos naquele início de tarde de novembro o armazém estava vazio a não ser pelo proprietário um senhor chamado Deck McKeskill assim como quase todo mundo ele passar a manhã grudado na frente da tv toda a cobertura repetição da repetição em grande parte e com aquela área de Northwoods isolada nenhuma imagem boa do que quer que fosse só a maquinaria do exército da marinha e da força aérea culminaram no discurso do presidente Deck chamava o presidente de senhor Oak Fennock por causa do jeito confuso com que ele for eleito mas então ninguém sabia contar a merda dos votos embora não tivesse exercido seu próprio direito de votar desde o Gipper este sim for um presidente Deck detestava o presidente Oak Vnock achava que era um filho da mãe dentulso pegajoso e indigno de confiança com uma mulher bonita porém e que o discurso das onze horas não passava do habitual blá 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 Deck não acreditara numa só palavra do velho Oak Fennock a se ao ver a coisa toda era provavelmente um trote tática de alarme calculada para tornar o contribuinte norte-americano mais inclinado a aceitar o aumento da despesa com a defesa e por conseguinte pagar mais imposto não havia ninguém no espaço sideral a ciência o provara os únicos alienígenas nos Estados Unidos da América quer dizer afora o próprio presidente Oak Fennock eram os sujeitos que atravessavam a fronteira vindos do México as pessoas entretanto estavam assustadas sentadas em casa e assistindo TV algumas delas apareceriam mais tarde para comprar garrafas de cerveja ou vinho mas por enquanto o lugar estava tão morto quanto um gato atropelado na rodovia fazia meia hora que Deck desligar o aparelho de televisão chega chega pelo amor de Deus e quando soou o sino acima da porta uma e quinze da tarde estava examinando uma revista da prateleira nos fundos do armazém onde um aviso decretava maior de idade ou nada essa publicação tinha o nome de Laces Inglaces um nome apropriado uma vez que todas as garotas nela usavam óculos nada além de óculos sim afastou o olhar da revista olhou para o recém-chegado e pensou em dizer algo parecido com como vai ou a estrada ainda está escorregadia mas nada disse sentia uma onda de inquietação seguida de uma súbita certeza de que seria roubada e se roubo fosse tudo teria sorte jamais fora roubado não nos doze anos como proprietário do armazém quem quisesse se arriscar a ir para a cadeia por causa de uns trocados havia lugares na área onde trocados mais vultuosos poderiam ser obtidos o assaltante teria que ser Deck engoliu a frase o assaltante teria que ser louco estava pensando e talvez aquele fosse talvez fosse um maníaco que tinha acabado de matar a família inteira e depois resolver a dar uma voltinha matar mais uma meia dúzia antes de apontar o revólver para si mesmo Deck não era paranoico por natureza era lerdo por natureza a ex-mulher dizia mas isso não alterava o fato de que de repente se sentia ameaçado pelo primeiro freguês da tarde não se preocupava muito com os sujeitos que às vezes apareciam e passavam o tempo no armazém falando dos Patriots ou dos Red Sox ou contando histórias sobre os peixões que pegaram no reservatório mas desejou que alguns deles aparecessem agora um monte deles na verdade o homem no início apenas ficou parado perto da porta e sim era um bocado estranho usava uma parca de caçador cor de laranja e a temporada de caça de servos ainda não havia começado em Massachusetts mas isso poderia não significar nada Deck não gostou mesmo foi dos arranhões no rosto do homem como se ele tivesse passado pelo menos os últimos dois dias atravessando florestas e além disso da própria fisionomia assombrada e remota a boca se movimentava como se ele falasse consigo mesmo havia ainda uma outra coisa a luz cinzenta da tarde que incidia obliquamente através da janela empoeirada na frente reluzia de uma forma estranha nos lábios e no queixo dele o filho da puta está babando Deck pensou aposto que está a cabeça do recém-chegado virava de um lado para o outro em rápidos e breves chiques enquanto o corpo permanecia perfeitamente imóvel lembrando a Deck o jeito como uma coruja permanece perfeitamente imóvel no galho enquanto espreita a presa Deck pensou num breve instante em escorregar fora da cadeira e se esconder atrás do balcão mas antes que fizesse mais do que começar a refletir sobre os prós e os contras de tal decisão não era um pensador particularmente rápido a ex-mulher também teria dito a cabeça do sujeito fez mais um dos movimentos velozes e se voltou direto para ele o lado racional da mente de Deck alimentou a esperança não era propriamente uma ideia clara de que estava imaginando aquilo apenas sujeitando-se a fantasias resultantes de todas aquelas notícias esquisitas e rumores ainda mais esquisitos cada uma delas devidamente relatada na imprensa que vinham do norte do Maine talvez o sujeito apenas quisesse cigarros um pacote de seis latas de cerveja ou talvez uma garrafa de conhaque um livro fácil alguma coisa que o ajudasse a passar uma longa noite de chuva e neve num hotel distante de War ou Besher Town essa esperança morreu quando os olhos do homem encontraram os seus não era o olhar de um maníaco matador de família num passeio privado para parte alguma teria sido melhor se fosse esse o caso os olhos do recém-chegado longe de vazios estavam plenos demais parecia que milhões de pensamentos e ideias passavam por ele como uma fita de teleimpressor correndo numa super velocidade era como se estivessem prestes a saltar das órbitas e eram os olhos mais famintos que Deck Maquesque ouvir em toda a sua vida estavam fechados disse Deck as palavras saíram com uma rouquidão que não soava de modo algum como sua voz eu e o meu sócio ele está nos fundos nós fechamos durante o dia por causa do que está acontecendo no norte eu digo nós nos esquecemos de pendurar o aviso nós e continuaria assim por horas dias até mas o homem de parca de caçador o interrompeu Bacon disse onde está Deck compreendeu repentino e absolutamente que se não tivesse Bacon o homem o mataria poderia matá-lo de qualquer maneira mas sem Bacon sim sem dúvida tinha Bacon graças a Deus graças a Cristo graças a Okfenófic e a todos os cabeçudos ululantes tinha Bacon refrigerador nos fundos disse com sua nova e estranha voz de gralha sentiu a revista sob a mão fria como um bloco de gelo na cabeça ouviu vozes sussurrando que não pareciam ser dele mesmo pensamentos vermelhos e pensamentos pretos pensamentos famintos uma voz inumana perguntou o que é refrigerador uma voz cansada muito humana respondeu siga pelo corredor bonitão vai vê-lo ouvindo vozes Deck pensou ah Deus isso não isso é o que acontece com as pessoas pouco antes de baterem as botas o homem passou por Deck e seguiu pelo corredor central de prateleiras mancando acentuadamente havia um telefone ao lado da caixa registradora Deck olhou para ele e depois afastou o olhar estava ao seu alcance tinha um 911 no disco rápido mas era como se estivesse na lua mesmo que reunisse a energia suficiente para estender a mão até o telefone estou sabendo disse a voz inumana e Deck emitiu um breve gemido ofegante estava dentro da cabeça como se tivessem implantado um rádio no cérebro havia um espelho convexo montado acima da porta um dispositivo conveniente sobretudo no verão quando o armazém lotava de crianças que iam com os pais para o reservatório o coabin ficava apenas 30 quilômetros dali para pescar acampar ou apenas fazer um piquenique os sacaninhas sempre tentavam roubar coisas principalmente balas e revistas pornô Deck olhou para o espelho observando com um terrível fascínio o homem de parca laranja se aproximar do refrigerador parou um instante espiando dentro depois se apoderou não só de um pacote de bacon mas dos quatro disponíveis o homem retornou pelo corredor central com o bacon mancando e vistoriando as prateleiras parecia perigoso parecia faminto e parecia também terrivelmente exausto como um corredor de maratona chegando ao último quilômetro olhar para ele deu a Deck a mesma sensação de vertigem que sentia olhar para baixo do alto de um lugar muito elevado era como olhar não para uma pessoa mas para várias sobrepostas e entrando e saindo de foco Deck pensou rapidamente num filme a que assistira uma maluca comédia vulgar com cerca de uma centena de personalidades o homem se deteve e pegou um pote de maionese na ponta do corredor deteve-se de novo e agarrou um pacote de pão de forma depois retornou ao balcão Deck quase pôde sentir o cheiro de exaustão exalando dos poros e a loucura depositou os artigos e disse sanduíches de bacon com maiô no pão branco são os melhores e sorriu era um sorriso de uma sinceridade tão exausta e pungente que Deck se esqueceu do medo por um momento sem pensar estendeu a mão o senhor está a mão de Deck parou como se tivesse colidido com uma parede tremeu por um momento sobre o balcão depois voou no ar e esbofeteou seu próprio rosto pleft afastou-se devagar e parou flutuando como um overcraft o terceiro e o quarto dedo se dobraram devagar sobre a palma não o mate saia e me impeça se me fizer tentar sair poderá ter uma surpresa essas vozes estavam em sua cabeça a mão overcraft flutuou para a frente e os primeiros dois dedos afundaram nas narinas plugando-as por um momento ficaram imóveis e depois adeus começaram a cavar e embora Deck Maquestra tivesse vários costumes duvidosos roer unha não era um deles primeiro os dedos resistiram um pouco a se aprofundarem bastante apertado mas depois quando o sangue lubrificante começou a fluir tornaram-se decididamente folgazões contorciam-se como vermes as unhas sujas cavavam como caninos forçaram o caminho mais para cima escavando na direção do cérebro ele sentia a cartilagem sendo rasgada ouvia pare senhor cinza pare e de súbito os dedos de Deck voltaram a lhe pertencer ele os arrancou do nariz com um plop molhado o sangue tamborilou no balcão no revestimento de borracha com o logotipo da Skoll e também na garota nua de óculos cuja anatomia ele estiver examinando quando aquela criatura entrou quanto devo pagar Deck nada ainda ao crócito de gralha mas ainda com crócito nasal porque as narinas estavam entupidas de sangue ah cara pegue leve e vá embora some daqui não eu insisto isso é comércio no qual artigos de valor real são trocados por moeda corrente três dólares Deck gritou o choque ia se instalando o coração batia disparado os músculos uniam com a adrenalina ele acreditava que a criatura estava prestes a ir embora e isso piorava tudo infinitamente estar tão perto da continuidade da vida e no entanto saber que ela poderia ser tirada ao menor capricho daquele lunático de merda o lunático puxou uma velha carteira surrada abriu e vasculhou dentro dela pelo que parecia uma eternidade a saliva escorria sem parar da boca enquanto ele se debruçava sobre a carteira por fim tirou três dólares depositou-os no balcão a carteira retornou ao bolso rebuscou no bolso da calça de brim asquerosa passou por um aos bocados e se mijou todo Deck pensou tirou um punhado de trocados e depositou três moedas no revestimento de borracha da Skoll duas de vinte e cinco centavos uma de dez gorjeta de vinte por cento disse o freguês com orgulho inequívoco Jones e da quinze por cento de gorjeta esta é a melhor esta é mais claro Deck murmurou o nariz ensanguentado tenha um bom dia vai 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 com cuidado o homem de parca laranja ficou de cabeça baixa Deck pôde ouvi-lo escolher várias possíveis respostas sentiu vontade de berrar e por fim o homem disse eu vou de todo jeito que eu puder ir fez outra pausa e depois não quero que chame ninguém amigão não vou jura por Deus juro juro por Deus eu sou como Deus observou o freguês e é tudo bem o que você falar está se chamar alguém você sabe eu volto e faço a sua caveira eu não vou boa ideia abriu a porta o sino tocou e ele saiu por um momento Deck ficou onde estava como se congelado grudado no chão depois correu em volta do balcão batendo a coxa com força contra a quina ao anoitecer haveria uma enorme mancha roxa no local mas por hora nada sentiu girou a fechadura da porta passou o ferrolho e se postou ali espiando para fora estacionado em frente do armazém estava a merdinha de um subaro vermelho enlameado também com cara de quem passou por maus bocados e se mijou todo o homem fez o malabarismo para segurar as compras debaixo de um braço dobrado abriu a porta e sentou ao volante vai, vai embora Deck pensou por favor senhor por amor a Deus vai embora mas não foi em lugar disso pegou uma coisa o pão de forma e abriu o pacote com o puxão retirou umas doze fatias em seguida abriu o pote de maionese e utilizando o dedo como faca começou a passar a maionese nas fatias de pão quando terminava uma fatia lambia o dedo cada vez que o fazia os olhos se fechavam depressa a cabeça se inclinava para trás e uma expressão de êxtase ele enchia o rosto irradiando da boca ao terminar todas as fatias pegou um pacote de carne e rasgou o papel de embrulho abriu a embalagem de plástico interna com os dentes e balançou os 453,59 gramas de fatia de bacon dobrou-as e as colocou numa fatia de pão depois pois outra fatia de pão em cima devorou o sanduíche como um lobo voraz a expressão de gozo divino jamais se esvaiu do rosto era a fisionomia de um homem desfrutando a melhor refeição de gastrônomo de toda a vida um nó se formava ao longo da garganta quando cada enorme porção era engolida em três mordidas o sanduíche foi consumido quando o homem no carro pegou mais duas fatias de pão um pensamento tomou conta da cabeça de Deck McCaskill piscando como um letreiro de neon é bem melhor assim quase vivo frio mas quase vivo Deck se afastou da porta movimentando-se com lentidão como se imerso em água o cinzento do dia parecia invadir o armazém obscurecendo as luzes ele sentiu as pernas se desarticularem e antes do sujo assoário de madeira se inclinar a seu encontro o cinza ficou preto quando Deck despertou era mais tarde quão mais tarde não sabia dizer porque o relógio digital da Budweiser acima da geladeira de cerveja piscava oitenta e oito ponto oitenta e oito três deites seus jaziam no soalho arrancados no momento da queda ele supôs o sangue em volta do nariz e no queixo havia secado como massa esponjosa tentou-se pôr de pé mas as pernas não o sustentavam em vez disso arrastou-se até a porta o cabelo caído no rosto a rezar a prece foi atendida a merdinha do carro vermelho se fora no espaço que ocupara havia quatro pacotes de bacon todos vazios o pote de maionese esvaziado mais da metade e meio pão branco romsun várias gralhas havia algumas das grandes nas redondezas do reservatório haviam descoberto o pão e picavam as fatias puxando-as para fora da embalagem rasgada adiante quase perto da route trinta e dois duas ou três gralhas se debatiam com uma maçaroca de bacon solidificado e pedaços de pão mastigados o almoço gastronômico do messier pelo jeito de virar o estômago meu Deus pensou o deck esperou que tinha vomitado a ponto de rebentar as tripas seu mas nisso suas próprias tripas deram um pulo fantástico e ele tampou a boca com a mão teve uma clara e medonha imagem dos dentes do homem mordendo a carne crua e gordurosa que pendia entre as fatias de pão carne cinzenta com veias marrons com a língua arrancada de um cavalo morto deck começou a emitir sons abafados de regurgitação por baixo da mão chegou um carro justo que ele precisava um freguês na hora em que estava prestes a expelir os biscoitos que comera não era bem um carro verificou numa segunda olhadela tampouco um caminhão nem mesmo um utilitário eram daqueles ranve feios pintados com manchas arredondadas de preto e verde de camuflagem duas pessoas na frente e deck teve quase certeza disso outra atrás esticou o braço virou o aviso de aberto pendurado na porta para fechado depois se afastou tinha se levantado conseguido por fim se manter em pé mas agora sentia que estava perigosamente perto de tornar a cair me viram aqui dentro eu aposto que me viram pensou vão entrar e perguntar aonde o outro foi porque estão atrás dele querem o homem querem o sanduíche de bacon do homem e eu vou contar vão me obrigar a contar e então eu a mão a mão a mão se ergueu diante de seus olhos os primeiros dois dedos cobertos de sangue seco até o segundo nó projetaram-se e se curvaram tremiam na visão de deck era como se acenassem oi olhos como vão aproveitem para olhar enquanto podem porque nós vamos pegá-los daqui a pouco a pessoa no banco traseiro do rango se inclinou para a frente e pareceu dizer algo motorista e o veículo recuou num salto uma roda traseira esmagando a poça de vômito deixada pelo último freguês do armazém fez um giro no caminho parou apenas por um segundo e partiu na direção de War e de Coblin quando desapareceram atrás da primeira colina Deck McCaskill começou a chorar ao andar de volta para trás do balcão cambaleando e trançando as pernas mas ainda de pé seu olhar caiu nos dentes que jaziam no sualho três dentes e dele um pequeno preço a pagar depois se deteve fitando as notas de três dólares ainda em cima do balcão nelas havia uma pálida camada de penugem vermelho-laranja em Ené-ão-aui está falando comigo Owen ele pensou enfastiado mas entendeu Duditz muito bem não era tão difícil depois dos ouvidos se acostumarem em frente não aqui Owen virou o rave para a direção da Route 32 enquanto Duditz se recostava caía para trás e começava a tossir novamente olhe disse Henry apontou está vendo aquilo Owen viu um monte de embalagens no chão encharcada sob a força do aguaceiro que caía e um pote de maionese ele engatou a marcha do rave e rumou para o norte a chuva que batia no parabrisa adquiria uma consistência característica que ele reconheceu logo ela se transformaria em Saraiva e depois muito provavelmente em Neve próximo da exaustão agora e estranhamente triste em consequência da progressiva retração da telepatia Owen constatou que o que mais lamentava haverá ter de morrer num dia tão porco ele está muito na frente agora Owen perguntou não se atrevendo a fazer a pergunta verdadeira a única que importava já estamos atrasados demais supôs que Henry diria se fosse este o caso ele está lá disse Henry distraidamente tinha se virado no banco e estava limpando o rosto de Duditz com um pano úmido Duditz olhou para ele com gratidão e tentou sorrir suas faces empalidecidas se cobriam de suor agora e as manchas negras sob os olhos haviam se espalhado fazendo-os parecer olhos de mão pelada se está lá porque viemos para cá perguntou Owen acelera o rave para 113 bastante perigoso naquele trecho de duas pistas no asfalto escorregadio mas não havia escolha não quis correr o risco de Duditz perder a linha explicou Henry se isso acontecer Duditz emitiu um forte gemido passou os braços em torno do estômago e se curvou sobre eles Henry ainda de joelhos no banco afagou a coluna delgada de sua nuca tenha calma Duditz disse você está bem mas não estava Owen sabia disso e Henry também febril com cólicas apesar de um segundo comprimido de prednisone e mais dois percocete cuspindo sangue toda vez que tossia Duditz Cavell se achava quilômetros e quilômetros longe de estar bem o prêmio de consolação era que a combinação Jones e Senhor Cinza também se achava muito longe de estar bem era o bacon tudo o que eles esperavam era forçar o Senhor Cinza a parar um pouco nenhum deles imaginara que sua gula se tornaria tão monstruosa o efeito sobre a digestão de Jones e fora razoavelmente previsível o Senhor Cinza vomitar uma vez no estacionamento do pequeno armazém e tivera que parar mais duas vezes na estrada para War curvando-se fora da janela e descarregando alguns quilos de bacon cru com uma força quase convulsiva segueu-se a diarreia parara no posto móvel da Route 9 no sudeste de War sem sequer ter tido tempo de chegar à privada a placa no lado de fora do posto dizia gasolina barata banheiros limpos mas de certo a parte banheiros limpos ficar desatualizada no momento em que o Senhor Cinza saiu não matou ninguém no móbio o que Harry considerava uma vantagem antes de tomar a via de acesso ao cabine o Senhor Cinza precisara parar mais duas vezes e correr para dentro da mata ensopada onde tentou evacuar os intestinos sobrecarregados de Jonesy aquela altura a chuva se transformar em enormes flocos de neve úmida o corpo de Jonesy enfraquecera bastante e Harry achava que ele fosse desmaiar até aquele momento isso não havia acontecido o Senhor Cinza ficou furioso com Jonesy ralhando com ele sem cessar no momento em que tornou a sentar ao volante do carro após a segunda entrada na mata a culpa era de Jonesy Jonesy o fizera cair numa armadilha decidiu ignorar a própria fome e a gula compulsiva com que comera detendo-se entre mordidas apenas para lamber os dedos engordurados Harry vira esse tipo de arranjo seletivo de fatos enfatizando uns ignorando completamente outros inúmeras vezes antes em seus pacientes de certa forma o Senhor Cinza era uma reprise de Barry Newman como está se humanizando pensou quão curiosamente humano quando diz que ele está lá perguntou Owen o que quer dizer com lá não sei está trancado de novo ao menos Dudits você ouve o Jonesy Dudits olhou exausto para Harry e fez que não com a cabeça o inor iná eu as ou as aras disse o Senhor Cinza deu as nossas cartas mas esse era um uso ao mesmo tempo literal e figurado de uma expressão do idioma Dudits não dispunha do vocabulário para expressar o que de fato ocorrera mas Harry entendeu ao ler seus pensamentos o Senhor Cinza se via impossibilitado de entrar no escritório Fortaleza de Jonesy e dar as cartas embora de algum modo tivesse transformado todas elas em brancas Dudits como está se sentindo perguntou Owen olhando pelo retrovisor eu hein Dudits respondeu e imediatamente começou a tiritar no colo estava a lancheira amarela e o saco de papel pardo com os remédios os remédios e aquela coisa estranha feita de fios envolvendo estava o volumoso casaco de baeta azul e no entanto o mesmo vestido com ele tiritava está indo depressa pensou Owen enquanto Harry aplicava as mechas nas faces do velho amigo o Hanve derrapou num trecho escorregadio dançou na beira do desastre uma colisão a 113 km por hora provavelmente mataria todos eles e mesmo que não os matasse colocaria um ponto final em qualquer possibilidade que tinham de deter o Senhor Cinza e então voltou ao controle os olhos de Owen pousaram no saco de papel pardo o pensamento retornando a coisa feita de fios Beaver me mandou para o Natal na semana passada tentar se comunicar agora por telepatia era Owen pensou como colocar uma mensagem dentro de uma garrafa e jogar a garrafa no mar mas mesmo assim tentou enviando um pensamento em direção a supôs Duditz que nome você dá para isso filho de subito e inesperadamente vi um espaço amplo combinação de sala de estar sala de jantar e cozinha o verniz do soalho de tábuas de pinho sazonado reluzia havia um tapete navarro no chão e uma tapeçaria numa parede minúsculos indígenas cercando uma figura cinza o alienígena arquétipo de uma centena de tabloides no supermercado havia uma lareira uma chaminé de pedra uma mesa de jantar de carvalho mas o que atraiu a atenção de Owen tinha de atrair achava-se no centro da imagem que Duditz lhe enviou e brilhava com sua própria luz especial foi o objeto de fios que pendia do caibro central era a versão cadiláquido que estava dentro do saco de remédios de Duditz entretecido com cores vistosas em lugar do barbante branco e opaco mas afora isso idêntico os olhos de Owen se encheram de lágrimas era o cômodo mais belo do mundo sentia-o assim porque Duditz assim o sentia e Duditz o sentia assim porque era onde o amigo fora e ele o amava apanhador de sonhos disse o agonizante no banco traseiro e pronunciou o nome a perfeição Owen assentiu com a cabeça apanhador de sonhos sim é você ele transmitiu supondo que Henry escutava mas não dava atenção essa mensagem se endereçava ao Duditz exclusivamente ao Duditz você é o apanhador de sonhos não é? o apanhador de sonho dele sempre foi no espelho Duditz sorriu passaram uma placa que dizia reservatório de coabin 13 quilômetros proibido pescar nenhum posto de serviço área para piquenique aberta trilhas para passeio abertas entre por sua conta e risco havia mais mas a 130 quilômetros por hora Henry não teve tempo de ler alguma possibilidade dele estacionar e caminhar Owen perguntou nem pense nisso respondeu Henry vai dirigir até onde puder talvez atole é nisso que você deve pensar há uma boa possibilidade de que isso aconteça e ele está fraco ele não terá condições de andar depressa e você Henry vai ter condição de andar depressa levando-se em conta que estava entrevado que as pernas doíam muito era uma pergunta legítima se houver a possibilidade disse eu vou me esforçar ao máximo de qualquer maneira tenho dudits eu não acho que ele será capaz de fazer uma caminhada muito puxada ou qualquer caminhada ele não acrescentou Kurtz, Fred e Pellmutter Henry estão muito atrás Henry refletiu sobre isso sentia Pellmutter com bastante clareza e também tocava aquele canibal voraz dentro dele era como o senhor cinza exceto que a fuinha vivia num mundo feito de bacon o bacon era Arkbal Pellmutter outrora um capitão do exército dos Estados Unidos Henry não gostou de ir tão fundo dor demais fome demais 25 quilômetros disse talvez 20 mas Owen isso não importa nós vamos derrotá-los resta apenas saber se vamos ou não pegar o senhor cinza nós precisaremos de sorte ou de alguma ajuda e se o pegarmos Henry ainda seremos herói Henry lhe deu um sorriso extenuado eu acho que temos de tentar capítulo 21 poço 12 o senhor cinza dirigiu o Subaru quase 5 quilômetros pela East Street e lameado surrado e agora coberto com 4 dedos da neve recém caída antes de afundar numa cratera aberta por um cano de água arrebentado e cavilhado o Subaru enfrentara bravamente vários lamaçais no norte de Gooden of Dyke e a traseira fora submetida a choques tão fortes que o amortecedor e boa parte do cano de escape se partiram mas a fenda na estrada produzir um efeito drástico o carro embicou na cratera e assentou no cano o motor exposto balindo com stridência o corpo de Jonesy foi lançado para frente e o cinto de segurança resistiu o diafragma se comprimiu e ele vomitou compulsivamente no painel de instrumentos nada sólido agora apenas baba bilhosa por um momento a coloração do mundo se esvaiu e o rugido estrondoso do motor cessou ele lutou obstinadamente para recobrar a consciência receoso de que se desmaiasse por um segundo que fosse Jones estaria de algum modo capacitado para reassumir o controle o cão ganil os olhos permaneciam fechados mas as pernas traseiras se contraíam espasmodicamente e as orelhas se agitavam a barriga se dilatara a pele se encrespara o momento se aproximava pouco a pouco a realidade voltou o senhor cinza respirou fundo várias vezes induzindo o corpo doente e desastroso a retomar a um estado semelhante a calma quanto faltava para percorrer não muito supôs mas se o carro estivesse mesmo empacado teria de andar o cão porém não poderia andar teria de ficar dormindo embora já estivesse perigosamente a ponto de acordar de novo acariciou o centro indutor do sono de seu cérebro rudimentar limpou a boca pegajosa enquanto o fazia parte da mente atestava para Jonesy ainda lá dentro cego para o mundo exterior mas aguardando uma oportunidade qualquer de investir e sabotar a sua missão e por mais inacreditável que fosse uma outra parte de sua mente ansiava por mais comida ansiava por bacon o próprio alimento que o intoxicara durma amiguinho falava com o cão falava com o vírus e os dois escutavam Led parou de ganir as patas pararam de se contrair as ondas de crispações na barriga abrandaram abrandaram e cessaram a calma não duraria mas por hora tudo bem melhor não poderia estar renda-se dorote cale-se disse o senhor cinza lambe porre pipe papão engatou a ré do subaro e pisou fundo no acelerador o motor uivou espantando as aves das árvores mas nada aconteceu as rodas dianteiras haviam ficado presas as rodas traseiras suspensas girando no ar merda berrou o senhor cinza esmurrando o volante com um punho de Jonesy bananas por Deus Fred me foda orientou a mente para os perseguidores e nada de claro captou apenas uma sensação de aproximação dois grupos e no grupo mais perto Duditz o senhor cinza temia Duditz pressentia que era o principal responsável pela absurda irritante dificuldade que envolvia aquela missão se conseguisse ficar à frente de Duditz tudo terminaria bem ajudaria a saber quão perto Duditz se encontrava mas eles o bloqueavam Duditz Jones e o fulano chamado Harry os três juntos reuniam uma força que o senhor cinza jamais enfrentara e ele sentia medo mas ainda estou bastante à frente disse para Jonesy saindo do veículo escorregou xingou a maneira de Beaver depois bateu a porta com força nevava de novo flocos brancos e grandes que enchiam o ar feito com fetes e salpicavam as faces de Jonesy o senhor cinza caminhou pesadamente até a traseira do carro as botas deslizando e afundando na lama deteve-se um instante para examinar a extremidade corrugada e prateada do cano que se projetava na cratera e capturar o carro também cair a vítima até certo ponto da curiosidade em grande parte inútil porém terrivelmente contagiosa de seu hospedeiro em seguida caminhou até a porta do carona vou derrotar fácil fácil os imbecis dos seus amigos nenhuma resposta a essa provocação mas sentiu Jonesy tal como sentiu os demais Jonesy calado porém ainda uma espinha na garganta não fazia mal ele que se fudesse o problema era o cão o Beerus estava pronto para sair como transportar o cão de volta ao armazém de Jonesy a princípio não havia lá mas depois uma imagem da escola dominical a qual Jonesy frequentara quando o menino para estudar catecismo Deus e o filho unigênito de Deus que aparentava ser Beerus criador de uma cultura Beerus que a mente de Jonesy identificava ao mesmo tempo como cristianismo e besteirol era uma imagem bastante nítida de um livro chamado Bíblia Sagrada mostrava o filho unigênito de Deus carregando um carneiro quase que usando as pernas dianteiras do carneiro pendiam sobre um lado do peito do filho unigênito as traseiras sobre o outro poderia servir o senhor cinza recolheu o cão adormecido e o colgou na nuca já pesava os músculos de Jones estavam estúpida e irritantemente fracos e pesaria bem mais quando chegasse a um dia mas chegaria lá começou a seguir pela S Street em meio a neve que se adensava usando o border colher adormecido com uma estola de peles a neve recente estava extremamente escorregadia e assim que tomaram a Route 32 Fred se viu forçado a diminuir a velocidade para 65 por hora Kurt sentiu vontade de urrar de frustração o que era pior Belmutter ia escapulindo dele mergulhando num estado mais ou menos de semicoma e isso num momento mais que maldito em que de súbito fora capaz de ler os pensamentos do sujeito que Owen e os novos amigos perseguiam o sujeito que chamavam de senhor cinza está ocupado demais para se esconder disse pearly falou em devaneio como quem está à beira do sono tem medo não sei quanto ao Underhill chefão mas quanto a Jones e Harry Duditz tem medo deles e com razão mataram Rich quem é Rich recruta Kurt disse sem muita ênfase mas ele queria que Pelmutter ficasse acordado pressentia que chegavam a um ponto em que não precisaria mais de Pelmutter mas por enquanto ainda precisava não sei a última palavra virou um ronco o Hanvey quase derrapou de lado Fred xingou debateu-se com o volante e conseguiu retomar o controle pouco antes que o Hanvey ameaçasse desembocar na vala Kurtz não prestou atenção debruçou-se sobre o banco e deu um tapa na face de Pelmutter um tapa forte ao fazê-lo passavam pelo armazém com a placa a melhor isca quem pisca na janela ai os olhos de Perley se abriram agitados os brancos agora amarelos Kurtz ligou para isso tanto quanto ligou para Rich não chefão onde eles estão agora a água disse Perley a voz fraca a voz de um inválido petulante a barriga embaixo do casaco era uma montanha inflada que de quando em quando se contraia mas Joel com a barriga de nove meses Deus abençoe e nos ajude Kurtz pensou os olhos se fecharam de novo Kurtz ergueu a mão para esbofetear deixa o dormir disse Fred Kurtz olhou para ele as sobrancelhas arqueadas tem de ser o reservatório a que se refere e se for não precisamos mais dele apontou pelo parabrisa para a marca de rodas dos poucos carros que naquela tarde passaram antes deles pela Route 32 marcas pretas e acentuadas em contraste com a neve branca recém acumulada não vai ter ninguém lá a não ser nós chefão só nós louvado seja Deus Kurtz se recostou no banco e pegou a pistola de nove milímetros que descansava no assento olhou para ela e a enfiou no coldre diga-me uma coisa Fred se eu puder quando tudo isso terminar o que lhe parece o México bom desde que a gente não beba água Kurtz desatou a rir e deu uns tapinhas no ombro de Fred ao lado de Fred ar que Pellmutter afundou ainda mais no coma em seu intestino grosso imerso no suculento depósito de alimento rejeitado e células mortas esgotadas algo abriu os olhos pretos pela primeira vez dois pilares de pedras assinalavam a entrada da vasta extensão de terras que circundava o reservatório de Coabin depois deles a estrada se reduzia ao que era basicamente uma única pista e Henry teve a sensação de voltar ao ponto de partida não em Massachusetts mas no Maine e embora a placa informasse acesso a Coabin era na realidade mais uma vez a Deep Cup Road ele de fato ergueu o olhar para o céu plumbio meio que esperando ver as luzes em ciranda em lugar delas viu uma águia de cabeça branca pairando tão baixo que seria quase possível tocá-la ela pousou no galho inferior de um pinheiro e os observou passar Dutch levantou a cabeça que apoiava no vidro frio e disse Or Iná Anando a hora o coração de Henry disparou Owen você ouviu? ouvi retrucou Owen e acelerou o rave um pouco mais a neve molhada sob as rodas do veículo era traiçoeira como gelo agora que a rodovia ficara para trás havia apenas um único par de marcas de roda que se dirigiam para o norte rumo ao reservatório estamos deixando pegadas Harry pensou se Kurt chegar até aqui nem precisará de telepatia Dutch gemeu apertou o estômago e o corpo tremeu inteiro N eu ente Dutch doente Harry enxugou as sobrancelhas sem pelos de Dutch apreensivo com a quentura da pele que outros sintomas viriam ataques apopléticos provavelmente bastariam deles intenso para levar Dutch embora num instante dada a fraqueza e Deus sabe que seria um ato misericordioso a melhor coisa mas doía pensar nisso Harry Devlin o suicida potencial em vez dele porém as trevas devoravam os amigos um por um aguente firme Dutch está quase no fim mas pressentia que o pior estava por vir os olhos de Dutch tornaram a se abrir or ina emaou que perguntou Owen essa eu não entendi ele falou que o senhor cinza empacou disse Harry ainda enxugando as sobrancelhas de Dutch desejando que houvesse pelos a enxugar lembrando-se que no passado houvera o cabelo fino e loiro de Dutch seu choro se irira penetraram-lhes a cabeça como uma lâmina cega mas suas risadas os deixaram muito felizes bastava ouvir as risadas de Dutch Cavill para acreditarem de novo por um instante nas velhas mentiras que a vida é boa que a vida de moços e homens de moças e mulheres tem um propósito a luz além das trevas mas por que ele simplesmente não atira a porra do cachorro no reservatório perguntou Owen a voz falhando de cansaço por que ele tem de ir até esse poço 12 só porque a russa também foi não acredito que o reservatório seja conveniente para ele disse Harry o standpipe teria servido mas o aqueduto é melhor ainda é um intestino com mais de 100 quilômetros de comprimento e o poço 12 é a garganta Dutch a gente consegue pegá-lo Dutch olhou para ele com os olhos exauridos depois fez que não com a cabeça Owen esmurrou a coxa tomado de frustração Dutch esmolhou os lábios pronunciou duas palavras quase num sussurro rouco Owen ouviu mas não as entendeu o que o que que ele falou só Jonesy e o que isso significa só Jonesy o que só Jonesy pode detê-lo imagino eu o rã vira e derrapou novamente e Harry se agarrou ao banco uma das mãos frias se apossou da dele Dutch sufitou com uma intensidade desesperada tentou falar mas em lugar disso tossiu ruídos entrecortados molhados e horripilantes uma porção do sangue expelido pela boca era acentuadamente mais clara espumosa e quase rosa Harry achou que era sangue dos pulmões e mesmo enquanto a tosse lhe sacudia o corpo Dutch não afrouxou o aperto na mão de Harry transmita os pensamentos para mim disse Harry consegue me transmitir os pensamentos Dutch por um instante nada mas a mão fria de Dutch apertou a dele com mais força ainda os olhos de Dutch se entrelaçaram com os dele em seguida Dutch e o interior cac do rave com um leve odor de cigarros fumados furtivamente desapareceram em seu lugar Harry vê um telefone público do tipo antigo com orifícios de diferentes tamanhos na parte superior um para moedas de 25 centavos outro para moedas de 10 centavos outro para moedas de 5 centavos o zumbido de vozes masculinas e um ruído de estalo persistentemente familiar passado um instante ele se dá conta de que é o ruído de peças num jogo de xadrez está olhando para o telefone público no Gosselin o telefone do qual ligaram para Dutch após a morte de Rich Gradenau Jones lhe fizeram o telefonema porque era o único que tendo um telefone poderia transferir a cobrança os outros se reuniram em volta todos ainda de casaco porque fazia muito frio no armazém mesmo vivendo no meio da vasta floresta com árvores à volta o velho Gosselin não punha uma só lenha a mais na estufa mas que pipipapão há dois avisos acima do aparelho um diz favor limitar a chamada a 5 minutos o outro soou um grande estrondo Dutch foi lançado contra o encosto do banco de Harry e Harry contra o painel de instrumentos suas mãos se apartaram ou em derrampara saindo da estrada e caindo na vala à frente deles as marcas das rodas do Subaru sumindo agora embaixo da camada de neve recente seguiam dentro da neve que se adensava Harry você está bem estou Dutch você está bem Dutch fez que sim com a cabeça mas a face que batera no banco rocheava com uma velocidade surpreendente a leucemia a seu serviço Owen diminuiu ao máximo a transmissão do rave e começou a subir a vala o rave se inclinou num ângulo acentuado talvez 30 graus mas rodou bastante bem assim que Owen o fez se movimentar apertem os cintos mas primeiro aperte o dele ele estava tentando me dizer algo pouco me importa o que ele estava tentando dizer desta vez escapamos mas na próxima poderemos despencar aperte o cinto dele depois o seu Harry obedeceu pensando no outro aviso acima do aparelho do telefone público o que dizia algo acerca de Jonesy agora só Jonesy deteria o senhor cinza esse era o evangelho segundo Duditz o que dizia outro aviso Owen se viu forçado a diminuir a velocidade para 30 km por hora irritava o engatinhar assim mas a neve molhada agora caía com fúria e a visibilidade se tornara quase nula pouco antes das marcas os pneus do Subaru sumirem de vez depararam com o próprio veículo o focinho enterrado na cratera inundada com água que transbordava na estrada a porta do carona aberta as rodas traseiras no ar Owen pisou no freio de emergência pegou a pistola glock e abriu a porta fique aqui Harry disse e desceu e correu para o Subaru curvando-se Harry desprendeu o cinto de segurança e se virou para Duditz agora escarrapachado contra o banco a respiração entrecortada mantido na posição de sentado apenas pelo cinto de segurança uma face tinha uma coloração amarela de cera a outra havia sido tomada pelo sangue que se espalhava sob a pele o nariz sangrava de novo o chumaço de algodão projetando-se das narinas ensopados e pingando Duditz eu sinto muito disse Harry isso é um fodaréu Duditz assentiu com a cabeça e levantou os braços teve forças para sustentá-los no ar por apenas alguns segundos mas para Harry o significado daquilo pareceu bastante óbvio Harry abriu a porta e desceu no momento mesmo em que Owen voltava correndo a glock agora enfiada na cinta o ar se impregnava tanto de neve os focos tão grandes que se tornara difícil demais respirar eu não falei para ficar onde estava disse Owen eu só queria me sentar atrás junto com ele por que Harry respondeu com calma embora a voz tremesse um pouco porque ele está morrendo disse está morrendo mas eu acho que tem mais uma coisa para falar Owen olhou pelo retrovisor viu Harry abraçando Duditz viu que os dois estavam usando o cinto de segurança e apertou o próprio cinto segure o firme disse o solavanco vai ser dos diabos recuou uns 30 metros engatou a primeira e avançou mirando o espaço entre o Subaru abandonado e a vala à direita a fenda na estrada parecia um pouco mais estreita naquele lado o solavanco foi mesmo dos diabos o cinto de segurança de Owen resistiu e ele viu o corpo de Duditz pular nos braços de Harry a cabeça calva de Duditz bateu no peito de Harry tinham saltado a fenda e voltado a rodar pela East Street Owen apenas entreviu as últimas pegadas fantasmagóricas na pista branca da estrada o senhor cinza caminhava eles ainda rodavam se ganhassem tempo antes de o patife entrar na floresta mas não ganharam num tremendo esforço derradeiro Duditz ergueu a cabeça Harry viu com horror e consternação que os olhos de Duditz também se inundavam de sangue clac 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 os risos secos a socapa de velhos quando alguém realiza o fabuloso salto triplo de obstáculos o telefone começa a emergir de novo no campo de visão e os avisos acima deles não Duditz Harry sussurrou não tente poupe a sua energia mas pra que pra que se não para aquilo o aviso da esquerda favor limitar as chamadas a cinco minutos aromas de tabaco aromas de fumaça de lenha a velha conserva de picles os braços do amigo envolvendo e o aviso da direita telefone já para Jonesy Duditz a voz flutuando nas trevas trevas as velhas amigas Duditz eu não sei como a voz de Duditz chegou a ele pela última vez exaurida porém serena depressa Harry só posso aguentar um pouquinho mais você tem que falar com ele Harry tira o fone do gancho pensa absurdamente mas a situação inteira não era absurda que não tem qualquer possibilidade não muita com uma ridícula moeda de dez centavos leva o fone ao ouvido soa a voz de Roberta Cavell em pessoal e profissional hospital de Massachusetts como devo encaminhar a sua chamada o senhor cinza castigava o corpo de Jonesy ao longo do caminho que levava ao lado leste do reservatório a partir do ponto em que terminava esta street escorregando caindo agarrando-se a galhos levantando-se de novo os joelhos de Jonesy lacerados as calças rasgadas e encharcadas de sangue os pulmões ardiam o coração batia como um martelo a vapor no entanto o que o preocupava era apenas o quadril de Jonesy o que se quebrara no acidente era uma bola quente e pulsante dardejando dor pela coxa abaixo até o joelho até o centro das costas ao longo da espinha o peso do cão agravava tudo o cão ainda dormia mas a coisa dentro dele estava bem desperta ainda alojada devido a vontade do senhor cinza uma vez ao se levantar do chão o quadril se travou por completo e o senhor cinza teve de esmurrá-lo várias vezes com o punho enluvado de Jonesy para que voltasse a se articular quanto mais ainda precisaria caminhar quanto mais através da neve incessante e maldita que sufocava e cegava e qual era a intenção de Jonesy qualquer coisa o senhor cinza não se atreveu a renunciar ao insatisfeito desejo ardente do vírus nada se aproximava nem mesmo de sua mente de ir até a porta da sala trancada e escutar um volto espectral surgiu à frente em meio à neve o senhor cinza se deteve ofegando e perscrutando depois continuou o avanço difícil segurando as patas flácidas do cão e arrastando o pé direito de Jonesy havia uma placa pregada no tronco de uma árvore proibido pescar na casa do poço 150 metros adiante da placa uma escada de pedra se erguia do caminho seis degraus não oito no alto havia um prédio de pedra sobre uma fundação de pedra que se arrojava dentro do vazio cinzento e nervoso onde ficava o reservatório os ouvidos de Jonesy escutavam o ruído da água que batia contra a pedra mesmo em meio ao bater acelerado e penoso do coração chegar ao local agarrando o cão e usando as últimas energias esgotadas de Jonesy o senhor cinza começou a subir titubeando os degraus cobertos de neve ao passarem entre os pilares de pedra que assinalavam a entrada do reservatório curtis disse pare fred no acostamento fred cumpriu a ordem sem objeção está com a carabina automática recruta fred a mostrou a velha e boa m16 testada e comprovada curtis a sentiu com a cabeça pistola magno 44 chefão e curtis com a pistola de nove milímetros a preferida para trabalhos a queimar roupa queria ver a cor do cérebro de owen underhill fred sim chefão quero que saiba que esta é a minha última missão e que eu não poderia ter tido um melhor companheiro estendeu o braço e apertou o ombro de fred ao lado de fred pelmutter roncava o rosto de madjold voltado para o teto uns cinco minutos antes de chegarem aos pilares de pedra ele soltara vários longos e espetacularmente odoríferos peidos depois disso a barriga dilatada de perdi desinchou de novo provavelmente pela última vez curtis pensou os olhos de fred nesse íntere ganharam um brilho de satisfação curtis sentiu um prazer imenso ele parecia não ter perdido todo o contato muito bem recruta disse curtis a toda velocidade e que se danem os torpedos certo certo senhor curtis achou que agora um senhor não fazia mal podia muito bem pôr de lado os protocolos da missão agora eram subordinados do capitão William Cantrell os dois últimos guerrilheiros a percorrerem as vastas áreas do oeste de massachussetes com uma inequívoca careta de repulsa fred apontou um polegar para pelmutter quer que eu tente acordá-lo senhor deve estar a quilômetros daqui mas por que se incomodar perguntou curtis ainda apertando o ombro de fred indicou a frente onde a via de acesso desaparecia num muro de branco a neve a porra da neve que os perseguir até ali uma merda de um ceifeiro implacável vestido de branco em lugar de preto as marcas do subaro haviam sumido de todo mas as do rã vi que ou em roubar ainda eram visíveis se prosseguissem com rapidez louvado seja Deus seguir as marcas das rodas seria como um passeio no parque acho que não precisamos mais dele o que para mim é um grande alívio vai Fred vai a traseira do rã sacudiu e se estabilizou curtis pegou o automático e assegurou junto da perna estou indo atrás de você ou em atrás de você recruta e é bom que tenha preparado seu discurso para Deus porque deverá proferi-lo mais ou menos daqui a uma hora o escritório que mobiliara tão bem mobiliara com seus pensamentos e suas recordações agora se desmantelava Jonesy caminhava mancando de um lado para o outro examinando a sala em sua volta os lábios tão comprimidos que estavam pálidos a testa coberta de gotas de suor embora o lugar tivesse se tornado uma geladeira era a queda do escritório de Jonesy não da casa de Usher a fornalha o ivava e crepitava embaixo dele fazendo o sualho estremecer uma substância branca cristais congelados talvez escapava entre as grades do respirador e deixava uma forma triangular de pó na parede onde tocasse a substância atuava sobre o painel de madeira ao mesmo tempo apodrecendo e empenando os quadros caíram um por um tombando no sualho como suicidas a cadeira emes a que sempre cobiçara a própria partiu-se no meio como se atingida por um machado invisível os painéis de mogno nas paredes começaram a rachar e se desprender como pele morta as gavetas deslizavam para fora de seus encaixes e se amontoaram uma por uma no chão as persianas que o senhor cinza instalara para lhe bloquear a visão do mundo exterior vibravam e sacudiam produzindo um ruído metálico agudo e constante que fazia Jonesy trincar os dentes gritar chamando pelo senhor cinza exigir dele saber o que estava acontecendo seria inútil e ademais Jonesy dispunha de todas as informações de que precisava conseguir atrasar o senhor cinza mas o senhor cinza primeiro reagir ao desafio e depois se viu numa posição de vantagem viva viva o senhor cinza que o alcançara o objetivo ou quase o alcançara à medida que os painéis se desprendiam das paredes ele viu a taipa suja por baixo as paredes do escritório dos irmãos tracker tal como os quatro garotos a viram em 1978 alinhados com a testa na vidraça o novo amigo parado atrás deles como um convite esperando que terminassem o que quer que tivessem a fazer esperando que o levassem para casa um outro painel se soltou desprendendo-se da parede com um ruído de papel rasgado e por baixo dele havia um quadro de avisos no qual estava pregada uma única fotografia uma polaroide não uma miss não Tina James Lozinger só uma mulher qualquer de saia levantada até ao fundo das calcinhas com cara de boba o belo tapete no chão de repente se enrugou feito pele revelando as lajotas imundas dos irmãos tracker e os girinos brancos camisinhas largadas por casais que ali entravam para transar sob o olhar desinteressado da mulher da polaroide que na verdade não era ninguém apenas um artefato vazio do passado ele caminhou com vagar cambaleando sobre o quadril defeituoso que não doía tanto assim desde logo após o acidente ah sim de fato pode crer o quadril estava cheio de fragmentos e vidro moído os ombros e o pescoço doíam com uma fadiga feroz o senhor cinza abusava de seu corpo até a morte ao se preparar para a última investida e quanto a isso nada havia que Jonesy pudesse fazer o apanhador de sonhos ainda permanecia intato oscilando de um lado para o outro em amplos circuitos mais intatos Jonesy fixou os olhos nele achara que estava pronto para morrer mas não queria partir daquele modo não naquele fete do escritório no lado de fora dele um dia os quatro amigos fizeram algo bom algo quase nobre morrer ali dentro sob um empoeirado indiferente olhar da mulher pregada no quadro de avisos isso parecia injusto pouco importava o resto do mundo ele Gary Jones de Brookline em Massachusetts em tempos passados de Derry no Mame em tempo recente no Jefferson Tract merecia coisa melhor por favor eu mereço coisa melhor do que isto gritou para o objeto em forma de teia de aranha que oscilava no ar e na escrivaninha que se desintegrava atrás dele o telefone tocou Jones exigirou o corpo gemendo ao sentir a dor violenta e complexa no quadril o telefone do qual ligara antes para Harry fora do escritório o tramline azul o que se encontrava na superfície trincada do tampo da escrivaninha era preto e canhestro com o disco em lugar de botões e com o adesivo que dizia a força esteja com você era o telefone em seu quarto de menino o que ganhara dos pais como presente de aniversário o número 949 7784 para o qual transferir a cobrança da ligação para dudits anos atrás agarrou-o num salto ignorando o quadril suplicando para que a linha não se desintegrasse e desconectasse antes de poder atender alô alô balançando-se para frente e para trás no sualho que tremia e vibrava o escritório inteiro subindo e descendo como um navio num mar encapelado de todas as vozes que esperava ouvir a de Roberta era a última sim doutor aguarde a chamada houve um clique tão estridente que lhe feriu a cabeça depois o silêncio Jonesy gemeu e ia pôr o fone no gancho quando soou outro clique Jonesy era Harry indistinto mas sem dúvida Harry onde você está Jonesy gritou Deus do céu Harry este lugar está desabando e eu estou desabando estou no gosling respondeu Harry só que não estou onde quer que você esteja você não está estamos no hospital para o qual o levaram depois do atropelamento um estalo na linha um zumbido depois Harry voltou mais próximo e mais audível como se numa linha de serviço de emergência em meio a desintegração toda mas também não lá o que estamos no apanhador de sonhos Jonesy estamos no apanhador de sonhos onde sempre estivemos desde a década de 1978 Duditz é o apanhador de sonhos mas está morrendo está resistindo só que eu não sei por quanto tempo outro estalo seguido de outro zumbido penetrante elétrico Harry Harry saia indistinto de novo Harry parecia desesperado você tem que sair Jonesy vem ao meu encontro corra pelo apanhador de sonhos e vem ao meu encontro ainda há tempo podemos vencer esse filho da puta está me ouvindo podemos outro estalo e o fone emudeceu o aparelho de seu telefone de meninice rachou partiu-se ao meio e vomitou uma incongruente emaranhado de fios todos eles laranja avermelhados todos contaminados com o vírus Jonesy largou o fone e olhou para o apanhador de sonhos que oscilava aquela efêmera teia de aranha lembrou-se de uma frase da qual gostava quando eram garotos uma frase tirada de algum número rotineiro de comediante onde quer que esteja lá está você tinha o mesmo peso que a mesma merda um outro dia chegar a mesmo a ser preferida à medida que foram crescendo e começaram a se considerar requintados onde quer que esteja lá está você só que de acordo com o telefonema que Harry acabara de lhe fazer isso não era verdadeiro onde quer que pensassem que estavam lá não estavam estavam no apanhador de sonhos notou que aquele que oscilava no ar acima das ruínas da escrivaninha possuía quatro raios de roda que irradiavam do centro inúmeros fios entrelaçados eram unidos pelos raios mas o que unia os raios era o centro o núcleo de onde emergiam corra pelo apanhador de sonhos e venha ao meu encontro ainda há tempo Jones se voltou e correu para a porta o senhor cinza estava também à porta a da casa do poço e trancada levando-se em conto o que acontecera com a russa e isso não o surpreendia muito trancando a porta do celeiro depois do cavalo ter sido roubado era como Jones o descrevia se dispusesse de um aquim seria fácil tal como era não se sentia muito perturbado um dos interessantes efeitos colaterais de se ter emoções ele descobrira era que elas fazem a gente antecipar planejar de modo a não deflagrar um ataque emocional geral quando as coisas dão errado esse talvez fosse um dos motivos pelos quais aquelas criaturas vinham sobrevivendo havia tanto tempo a sugestão de Jones e de que ele se entregasse a tudo aquilo de que vivesse com os naturais disse ele uma expressão que para o senhor cinza era misteriosa e exótica ocorria-lhe com frequência mas ele a punha de lado cumpriria a missão realizaria o imperativo depois disso quem saberia sanduíches de bacon talvez e o que a mente de Jones identificava como coquetel uma bebida fresca restauradora levemente inebriante uma alufada de vento bateu vinda do reservatório salpicando-lhe o rosto de neve molhada cegando-o por um momento foi como a batida de uma toalha molhada devolvendo-o aqui e agora onde tinha um trabalho para terminar esgueirou-se pela esquerda sobre a laje de granito retangular escorregou caiu de joelhos ignorando o uivo do quadril de Jonesy não percorrer a todo aquele caminho anos luz negros e quilômetros brancos para rodar escada abaixo e quebrar o pescoço ou cair dentro do reservatório de coabim e morrer de hipotermia na água gelada a laje fora sentada sobre um monte de pedras trituradas curvando-se sobre o lado esquerdo da laje limpou a neve e começou a tatear em busca de um pedaço de pedra solto janelas flanqueavam a porta trancada estreitas mas não muito estreitas os ruídos eram abafados e carregados pela forte nevasca mas escutou o barulho de um motor que se aproximava houve um outro também mas este já havia cessado provavelmente no fim da S Street estavam chegando porém tarde demais o caminho se estendia por cerca de um quilômetro e meio o terreno coberto de uma vegetação densa e escorregadia quando chegassem ali o cão estaria no fundo do poço afogando-se ao mesmo tempo descarregando o vírus no aqueduto encontrou uma pedra solta e a agarrou agindo com cautela para não desalojar o corpo pulsante do cão encaixado nos ombros ainda de joelhos recuou da beirada na laje e procurou se pôr de pé a princípio não conseguiu a protuberância do quadril de Jones inchara de novo por fim aprumou o corpo embora a dor fosse insuportável como se atingisse os dentes e as têmporas ficou imóvel por um instante sustentando um pouco acima do chão a perna direita ferida de Jones como um cavalo com uma pedra no casco apoiando-se na porta trancada da casa do poço quando a dor diminuiu um pouco com a pedra quebrou a vidraça da janela à esquerda da porta cortou vários lugares da mão de Jonesy um dos cortes profundos e algumas vidraças na parte superior da janela penderam sobre a parte inferior com uma lâmina triangular de uma guilhotina mas ele não deu a menor atenção a essas coisas tampouco pressentiu que Jonesy enfim saíra do refúgio o senhor cinza se espremeu pela janela adentro aterrissou no chão frio de concreto e olhou em volta achava-se num espaço retangular de cerca de 10 metros de comprimento na outra extremidade uma janela que sem dúvida daria para uma vista espetacular do reservatório num dia claro revelava apenas branco como se sobre ela o lençol tivesse sido fixado num lado dela viu que se assemelhava a um gigantesco balde de aço as laterais manchadas em vermelho não biros mas um óxido que Jonesy identificava como ferrugem o senhor cinza não sabia o certo mas imaginou que homens poderiam ser baixados no poço dentro do balde em situações de emergência a tampa de ferro de mais de um metro de lado a lado encontrava-se no devido lugar exatamente no meio do piso ele notou a chanfradura quadrada num lado da tampa e procurou com os olhos ao redor algumas ferramentas estavam encostadas na parede uma delas em meio aos cacos de vidro da janela quebrada um pé de cabra muito possivelmente a mesma ferramenta que a russa usara se preparar para o suicídio pelo que ouvi dizer pensou o senhor cinza o pessoal de boston vai estar bebendo o último biros no café da manhã até o dia dos namorados pegou o pé de cabra mancou penosamente até o centro do lugar a respiração em vapores frios e brancos diante de si depois encaixou a extremidade fendida da ferramenta na ranhura da tampa o encaixe foi perfeito Henry larga o telefone toma fôlego prende-o depois corre para a porta com os dizeres escritório e privado ei chia a velha Rain Gosselin de trás da caixa registradora volte aqui seu moleque não pode entrar aí Henry não para nem mesmo diminui a velocidade mas ao entrar pela porta dá-se conta de que sim é um moleque pelo menos uns 30 centímetros abaixo da estatura definitiva e embora use óculos estes não são tão pesados quanto serão mais tarde é um moleque mas debaixo da cabereira desajeitada que ficará mais rala quando chegar a casa dos 30 há um cérebro de adulto sou dois 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 drops de hortelã em um ele pensa e quando irrompe no escritório do velho Gosselin está cacarejando feito doido rindo como os quatro riam nos velhos tempos quando os fios do apanhador de sonhos estavam mais próximos do centro e Dudds marcava os pontos com os pinos quase mijei de rir costumavam dizer quase mijei de rir mas que pipi papão e rompe no escritório mas não é o escritório do velho Gosselin onde um homem chamado Owen Underhill uma vez reproduziu para um homem cujo nome não era Abram Kurtz um tape dos guris cinzentos que falavam com vozes célebres é um corredor um corredor de hospital e Henry não se surpreende nem um pouco é o Mass General conseguiu o lugar é úmido mais frio do que qualquer corredor de hospital costuma ser e as paredes estão manchadas de biros em alguma parte uma voz murmura palavras entre gemidos não quero você não quero uma dose quero Jonesy Jonesy conhecia Dudds Jonesy morreu morreu na ambulância Jonesy é o único que conseguirá vai embora pipipapão eu quero Jonesy mas não irá embora é o astuto senhor morte e não irá embora tem um negócio a tratar caminha sem ser visto pelo corredor onde faz um frio tal que o vapor de sua respiração é visível um rapaz de parca laranja que ele logo haverá de superar desejou estar com a espingarda a que o pai de Pete lhe emprestou mas a espingarda se foi abandonada sepultada nos anos junto com o telefone de Jonesy que tinha o adesivo de guerra nas estrelas todos sentiam muita inveja daquele telefone e com a jaqueta de muitos zíperes de bívers e o suéter de Pete em cuja frente havia o logotipo da NASA sepultados nos anos alguns sonhos morrem e tem queda livre essa é mais uma das verdades dolorosas da vida existem tantas verdades dolorosas passa por duas enfermeiras que riem e conversam uma delas é Josie Rickenhauer já adulta e a outra é a mulher da fotografia polaroide que viram naquele dia pela janela do escritório dos irmãos Tracker não o veem porque para elas ele não está ali está no apanhador de sonhos refazendo o trajeto ao longo do fio correndo para o centro só o homem ovo pensa o tempo tardou e a realidade se curvou sem parar seguiu o homem ovo Harry seguiu pelo corredor em direção ao som da voz do senhor cinza Curtis escutou com nitidez através da janela estilhaçada a gaguez entrecortada dos disparos de um rifle automático aquilo provocou nele uma velha sensação de inquietação e impaciência raiva de que o tiroteio começara sem ele medo de que estaria terminado antes de chegar lá nada restando exceto os gritos dos feridos médico médico acelere Fred em frente de Curtis Pelmutter roncava ainda mais profundamente em seu estado de coma a estrada está muito escorregadia chefão acelere mesmo assim eu tenho o pressentimento de que quase viu um borrão rosa na limpa cortina branca de neve tão difuso como o sangue de um corte no rosto insinuando-se no creme de barbear e então o subaro acidentado surgiu diante deles o focinho na cratera a traseira no ar nos momentos seguintes Curtis retirou todos os pensamentos indelicados acerca das qualidades de motorista de Fred o segundo comandante simplesmente girou o volante para a direita e pressionou o acelerador quando o rango começou a derrapar o enorme veículo obedeceu e saltou sobre a fenda na estrada a colisão se deu com um tremendo solavanco Curtis voou para cima chocando-se no teto com uma força suficiente para produzir uma chuva de estrelas no campo de visão os braços de palmutter sacudiram como os de um cadáver a cabeça tirada para trás e para frente o rango passou tão rente ao subaro que a maçaneta da porta no lado do passageiro foi arrancada depois o veículo avançou veloz agora perseguindo um único par de marcas de rodas recentes estou prestes a pôr as mãos em você Owen Curtis pensou bem no seu pescocinho tão querido Deus apodreça esses seus olhos azuis a única coisa que o preocupava era aquela irrupção de disparos o que for aquilo o que quer que tivesse sido não se repetira depois à frente outro borrão de neve verde oliva era o outro rave tinha desaparecido provavelmente desaparecido mas aguente firme disse Curtis para Fred a voz um tanto estrídula é hora de alguém arcar com as consequências ao chegar ao local em que a East Street terminava ou se desviava para a sinuosa Fitzpatrick Road a noroeste dependendo da interpretação dada Owen ouviu Curtis atrás dele e imaginou que Curtis provavelmente o ouvia também um rave não é barulhento como uma Harley mas está longe de ser silencioso as pegadas de Jones e haviam desaparecido por completo mas Owen conseguiu ver o caminho que conduzia a partir da estrada ao longo da margem do reservatório desligou o motor Harry parece que vamos ter de andar interrompeu-se vinha se concentrando na direção e não olhara para trás nem pelo retrovisor por isso estava despreparado para o que agora enxergava despreparado e estarrecido Harry e Dutch estavam envolvidos no que Owen achou a princípio que fosse um abraço derradeiro as faces e zurtas encostadas uma na outra os olhos fechados os rostos e os casacos manchados de sangue nenhum deles respirava pelo que notou e concluiu que haviam morrido juntos Dutch em consequência da leucemia Harry talvez de um ataque cardíaco causado pela exaustão e pela constante tensão não aliviada das últimas 30 horas mas nisso distinguiu a minúscula contração das pálpebras nos dois abraçados ensanguentados mas não mortos dormindo sonhando Owen começou de novo a chamar Harry mas mudou de ideia Harry se recusara a abandonar o acampamento em Jefferson Trex sem antes libertar os prisioneiros e se conseguiram escapar daquela situação foi mera sorte ou providência divina se a gente acredita que existe algo mais além de um show de TV no entanto estavam sendo perseguidos por Curtis Curtis persistir a feito carrapato e agora se encontrava bem mais perto do que estaria se Owen e Harry tivessem simplesmente fugido dentro da nevasca bom eu não teria como mudar isso pensou Owen abrindo a porta do lado do motorista e descendo do veículo de algum lugar ao norte distante no vazio branco da tempestade soou o guincho de uma águia que se queixava do tempo de trás do sul vinha o rugido de Curtis que se aproximava aquele maluco irritante era impossível saber quão perto ele se achava devido a droga da neve desabando tão rápida e pesadamente atuava com um defletor de som poderia estar uns seis quilômetros atrás poderia estar bem mais perto Fred com ele o bosta do Fred o soldado perfeito Dolph Lundgren saído do inferno ou encaminhou até a traseira do carro escorregando e deslizando na neve amaldiçoando-a e abriu a porta traseira do ramblin esperando encontrar armas automáticas desejando um lançador de foguetes portátil nenhum lançador de foguetes tampouco nenhuma granada mas havia quatro rifles automáticos mp5 e uma caixa contendo pentes de balas longos deste de 120 descargas no acampamento agia segundo a vontade de Harry e Owen imaginava que tinham salvado pelo menos algumas vidas mas dessa vez não acataria a vontade de Harry se não tinha pagado bastante pela porcaria da travessa dos Rapperlow teria simplesmente que viver com a dívida não por muito tempo também se Curtis fosse bem sucedido Harry devia estar dormindo inconsciente ou unido ao amigo de infância moribundo por meio de algum estranho tipo de combinação mental que fosse então desperto e ao seu lado Harry poderia impedir o que precisava ser feito principalmente se Harry tivesse razão em acreditar que o outro amigo ainda estava vivo escondido na mente que o alienígena agora controlava Owen não perderia a oportunidade e sem a telepatia não escutaria Jones implorar por sua vida se ainda estivesse lá a Glock era uma arma eficiente mas não seguro bastante o MP5 partiria o corpo de Gary Jones ao meio Owen se apossou de um além de três pentes de bala que guardou nos bolsos do casaco Kurtz mais perto agora perto 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 olhou para East Street atrás quase esperando ver o segundo rave surgir como um espectro verde acastanhado mas por hora nada havia louvado seja Deus como diria Kurtz as janelas as janelas do rave já se recobriam de camadas lustrosas de neve mas pôde ver o vulto difuso dos dois homens do banco traseiro ao passar de volta ao longo do veículo a passos rápidos agora um abraçado com o outro adeus rapazes disse durmam bem e com um pouco de sorte ainda estariam adormecidos quando Kurtz e Fred chegassem pondo um fim na vida deles antes de partirem em busca da presa principal Owen se deteve de repente escorregando na neve e agarrando-se ao comprido capô do rave para não cair Duditz era sem dúvida uma causa perdida mas talvez fosse capaz de salvar Henry Devry era possível não parte de sua mente gritou ao começar a andar de volta para a porta traseira não não há tempo mas Owen resolveu apostar que havia apostar o mundo inteiro talvez pagar um pouco mais do que devia pela travessa dos rappelos talvez pelo que fizeram no dia anterior aquelas figuras nuas cinzentas paradas em redor da espaçonave caída os braços levantados como se rendendo provavelmente apenas pelo Henry que lhe disse que se tornariam heróis e que tentara esplendidamente cumprir essa promessa sem compaixão pelo diabo pensou escancarando a porta traseira não senhor compaixão zero pelo filho da puta Dougie era o mais próximo Owen o agarrou pelo colarinho do enorme casaco de baeta e o puxou Dougie estombou de lado sobre o banco o boné caiu revelando o crânio calvo e reluzente Henry Henry com os braços ainda em volta dos ombros de Dougie foi junto pousando sobre ele seus olhos não se abriram mas ele emitiu um gemido baixo Owen se curvou e sussurrou com arrebatamento dentro do ouvido de Henry não se sente pelo amor de Deus Henry não se sente Owen recuou bateu a porta deu transpassos para trás apoiou a coronha do rifle no quadril e disparou as janelas do rave se transformaram em leite e se desintegraram cartuchos tilintaram em redor dos pés de Owen ele avançou de novo e através da janela espatifada inspecionou o banco traseiro Henry e Dougie continuavam deitados agora cobertos de estilhaços de safety glass além do sangue de Dougie e aos olhos de Owen pareciam as pessoas mais mortas que jamais vira Owen esperava que Curtis estivesse com pressa demais para um exame minucioso de qualquer forma fizeram o melhor possível escutou um forte som de metal sacudindo e abriu um sorriso isso situava Curtis graças a Deus chegaram a cratera onde o Subaru estancara desejou com todas as forças que Curtis e Fred tivessem colidido com a merda do carro mas lamentavelmente o som não fora tão estrondoso contudo situava-os quase dois quilômetros atrás quase dois quilômetros pelo menos não era tão mal quanto pensara tempo de sobra murmurou e isso valeria no caso de Curtis mas o que dizer da outra extremidade onde estaria o senhor cinza segurando o mp5 pela correia começou a percorrer o caminho que levava ao poço 12 o senhor cinza percorrer uma outra emoção humana desagradável o pânico percorrer a toda aquela distância anos luz através do espaço quilômetros através da neve para ser impedido pelos músculos de Jonesy enfraquecidos e em más condições e pela tampa de ferro do poço bem mais pesada do que imaginara pressionou o pé de cabra para baixo até que os músculos das costas de Jonesy urraram num protesto agoniado e foi finalmente presenteado com uma breve piscadela de escuridão que veio de debaixo da borda do ferro enferrujado e com um rangido triturante quando ela se deslocou um pouco não mais talvez do que uns dois dedos no concreto depois os músculos do lombo de Jonesy se travaram e o senhor cinza se afastou do poço cambaleando urrando por entre os dentes cerrados graças a sua imunidade Jonesy ainda possuía um par de dentaduras completo e pressionando com as mãos a base da espinha de Jonesy como se para evitar que explodisse Led emitiu uma série de ganidos lamurientos o senhor cinza olhou para ele e constatou que a situação chegar a um ponto crítico embora ainda estivesse adormecido o abdome de Led inchara tão bizarramente que uma de suas pernas se projetava rígida no ar a pele na parte inferior da barriga se esticara quase que prestes a romper e as veias dessa região latejavam com a velocidade mecânica de um relógio um fio de sangue reluzente jorrou embaixo da cauda o senhor cinza lançou um olhar maligno para o pé de cabra que se projetava da ranhura na tampa de ferro na imaginação de jonesi a mulher russa fora uma boneca esbelta de cabelo preto e olhos pretos trágicos na realidade pensou o senhor cinza ela deveria ser espada úda e musculosa não fosse assim como poderia ter soou uma rajada de disparos alarmantemente próxima o senhor cinza arquejou e olhou em volta graças a jonesi agora a corrosão humana da dúvida era também parte de sua constituição e pela primeira vez deu-se conta que poderia perder a oportunidade sim mesmo ali tão perto de sua meta que era capaz de ouvi-la o barulho de água corrente iniciando uma jornada subterrânea de quase cem quilômetros e tudo aquilo se interpunha no caminho do Bírus e aquele mundo inteiro era uma chapa de ferro circular que pesava sessenta quilos berrando uma insuficiente desesperada litania de impropérios à maneira de Biver o senhor Sims avançou às pressas o corpo fagílimo de jonesi contraindo-se para frente e para trás no ponto de articulação defeituoso do quadril direito um deles chegava o chamado Owen e o senhor Sims ousou não acreditar que faria o tal Owen apontar a arma contra si mesmo no devido momento com o devido elemento de surpresa talvez agora não tinha nenhum nem outro e o homem que chegava fora treinado para matar era a carreira dele o senhor Sims pulou no ar houve um estalo bastante audível no que o quadril sobrecarregado de jonesi se desprendeu do encaixe inchado que o sustentava o senhor cinza se lançou sobre o pé de cabra com todo o peso de jonesi a borda tornou a se erguer e dessa vez a tampa se deslocou cerca de trinta centímetros ao longo do concreto a meia lua negra através da qual a russa saltara reapareceu não exatamente uma meia lua na realidade não mais do que um sutil c maiúsculo feito com uma caneta de calígrafo mas o suficiente para o cão a perna de jonesi já não suportava o peso de jonesi e onde estava jonesi de qualquer modo ainda não havia nem mesmo um murmúrio do hospedeiro inoportuno mas tudo bem rastejar serviria o senhor cinza rastejou então pelo meio do cimento frio do piso até onde jazia o border colher adomecido agarrou o led pela coleira e começou a arrastá-lo até o poço doze o salão de recordações o vasto depósito de caixas está também prestes a desabar o piso treme como se soube o efeito de um lento e interminável terremoto no teto as lâmpadas fluorescentes piscam acendendo e apagando conferindo ao espaço um aspecto alucinatório e intermitente em alguns lugares as pilhas altas de caixas caíram bloqueando alguns corredores jonesy corre o mais rápido que pode passa de corredor a corredor avançando com dificuldade neste labirinto baseando-se em puro instinto repete para si mesmo que ignore a droga do quadril pois que agora é de qualquer maneira apenas mente mas poderia muito bem ser um mutilado tentando persuadir um membro ausente a parar de pulsar passa correndo por caixas assinaladas com guerra austro-húngara política ministerial histórias infantis e conteúdo do gabinete no andar superior salta uma pilha de caixas caídas assinaladas com Carla aterrissa com a perna defeituosa e urra de dor agarra-se a mais caixas estas assinaladas com Getzburg para evitar continuar tropeçando e por fim avista o fundo do armazém graças a Deus é como se tivesse corrido quilômetros na porta aos avisos UTI silêncio por favor e proibida entrada de visitantes e está certo trouxeram-no para cá aqui acordar e ouvir o manhoso senhor morte simulando chamar Marcy Jonesy rompe para dentro outro mundo adentro um mundo que reconhece o corredor branco e azul da UTI onde deu os primeiros passos hesitantes e dolorosos quatro dias após a operação tropeçam os doze passos depois do corredor ladrilhado vê manchas de biro germinando nas paredes ouve a musaque que sem dúvida é inadequada para um hospital embora o volume esteja baixo parece ser os Rolling Stones cantando Simpat for the Devil mal acaba de identificar a música o quadril de súbito se torna nuclear Jones emite um grito de surpresa e tomba nos ladrilhos preto avermelhados da UTI agarrando a si mesmo rola inúmeras vezes olhando para os painéis de luz fulgurantes para os alto-falantes circulares dos quais vem a música Anastácia gritou em vão música de um outro mundo quando a dor é assim intensa tudo está num outro mundo a dor torna a substância uma sombra e zomba até mesmo do amor isso é algo que descobriu em março e tem que redescobri-lo agora rola e rola as mãos agarradas ao quadril inchado os olhos esbugalhados a boca repuxada num vasto rito e sim sabe o que aconteceu senhor cinza o filho da puta do senhor cinza lhe quebrou o quadril de novo depois de muito longe nesse outro mundo ouve a voz que conhece uma voz de criança Jonesy ecoando distorcida mas não tão longe assim não deste corredor mas de um dos corredores adjacentes a voz de quem? de um de seus filhos John talvez não Jonesy você tem que correr ele está vindo para te matar Owen está vindo para te matar não sabe quem é Owen mas sabe de quem é a voz Harry Devlin mas não como é hoje ou como quando era quando o viu pela última vez indo com Pete para o mercado do Gosselin esta é a voz do Harry com o qual cresceu junto o que disse para Rich Granador que contaria para todo mundo se ele não parasse que Rich e seus amigos jamais pegariam Pete porque Pete corria tão veloz como a porra do vento não posso responde ainda rolando no chão nota que algo mudou ainda está mudando mas não sabe o que não posso ele quebrou meu quadril de novo o filho da puta quebrou e então se dá conta do que acontece com ele a dor está percorrendo um caminho invertido é como assistir a um videotape enquanto é retrocedido o leite sai do copo e voa para dentro da embalagem a flor que deveria desabrochar através do milagre da fotografia com o intervalo de tempo fecha-se o motivo se torna evidente quando ele olha para si mesmo e vê a parca laranja berrante que está usando é a parca que a mãe lhe comprou nas Sears para a primeira viagem de caça a Hole in the Wall a viagem na qual Harry caçou um servo e todos eles mataram Rich Granador e os amigos dele mataram-nos com um sonho talvez sem querer mas mesmo assim mataram voltou a ser criança um garoto de 14 anos e não a dor porque haveria o quadril só vai ser quebrado daqui a 23 anos e então todas as peças se juntam numa colisão no interior da mente nunca existiu nenhum senhor cinza não na realidade o senhor cinza vive no apanhador de sonhos e em nenhum outro lugar não é mais real do que a dor no quadril eu era imune pensa levantando-se nunca contraí nem sequer uma partícula do vírus o que está na minha cabeça não é bem uma recordação isso não mas um fantasma de verdade na máquina ele sou eu Deus do céu o senhor cinza sou eu Jonesy se levanta com dificuldade e começa a correr quase perdendo o controle dos pés ao virar uma quina mantém-se em pé porém é ágil e veloz como só um garoto de 14 anos pode ser e não há dor não há dor conhece o corredor seguinte há um carrinho estacionado no qual há um urinol passando por ele movimentando-se com delicadeza sobre os pés minúsculos está o servo que viu naquele dia em Cambridge pouco antes de ser atropelado há uma coleira no pescoço aveludado e pendendo dela oscilando feito um amuleto desproporcionado está o seu Magic 8 Bell Jonesy passa correndo pelo servo que olha para ele com meigos olhos de surpresa Jonesy perto agora bastante perto Jonesy depressa Jonesy redobra a velocidade os pés voando pulmões jovens respirando facilmente não há bírus porque ele é imune não há o senhor cinza não nele pelo menos o senhor cinza está no hospital e lá sempre esteve o senhor cinza é um membro fantasma que você ainda sente o que você juraria ainda está lá o senhor cinza é o fantasma na máquina o fantasma cujas funções vitais são mantidas pela máquina e a máquina de manutenção da vida é ele vira outra quina aqui há três portas abertas adiante delas ao lado da quarta porta a única fechada Harry está parado Harry com 14 anos assim como Jonesy Harry trajando um casaco laranja assim como Jonesy os óculos escorregaram pela ponte do nariz assim como sempre o fizeram e ele acena com urgência depressa depressa Jonesy Dudds não vai resistir muito mais se ele morrer antes de matarmos o senhor cinza Jonesy se reúne com Harry à porta deseja tirar os braços em torno dele abraçá-lo mas não há tempo tudo isso é culpa minha diz para Harry e o diapasão de sua voz é mais alto do que for em muitos anos não é verdade Harry retruca está olhando para Jonesy com antiga impaciência que quando crianças infundia respeito a Jonesy Peter e Beaver Harry sempre pareceu estar bem à frente sempre prestes a correr para o futuro e deixá-los atrás eles sempre pareceram contê-lo mas você poderia dizer também que Dudds matou o Rich Granador e que nós fomos seus cúmplices ele era o que era Jonesy e fez de nós o que somos mas não de propósito era tudo que ele podia fazer para amarrar os sapatos de propósito não sabe disso e Jonesy pensa agiar ou agiar Ennis Henry Dudds está está resistindo por nossa causa Jonesy eu lhe disse está nos conservando unidos no apanhador de sonhos isso mesmo e então vamos continuar aqui no corredor discutindo enquanto o mundo vai por água abaixo ou vamos vamos matar o filho da puta diz Jonesy e estende a mão na direção da maçaneta aqui é um aviso com os dizeres aqui não há infecção e de súbito ele vê as arestas pungentes do aviso é como uma das ilusões óticas de Esker olha o de um ângulo e é verdadeiro olha o de um outro ângulo e é mentira mais monstruosa do universo o apanhador de sonhos Jonesy pensa e gira a maçaneta o quarto atrás da porta é uma babel de biros uma selva de pesadelo coberta com trepadeiras videiras e cipós torcidos juntos em trançados da cor de sangue o ar cheira a sulfuro e álcool etílico um tanto frio odor de fluido de arranque despejado no carburador emperrado numa manhã de janeiro com temperatura abaixo de zero ao menos não tem que se preocupar com a fuinha de merda não aqui ela está num outro fio do apanhador de sonhos num outro lugar num outro tempo o biros é problema do led agora ele é um border collier com um futuro bastante sombrio o aparelho de televisão está ligado e embora a tela esteja coberta com biros uma fantasmagórica imagem em branco e preto vai filtrando-se nela um homem está arrastando o cadáver de um cão ao longo de um chão de concreto empoeirado e forrado de folhas mortas do outono é como um túmulo num dos filmes de terror da década de 1950 a que Jones ainda gosta de assistir em seu videocassete mas não é um túmulo está pleno do som cavernoso de água corrente no centro do piso há uma tampa circular enferrujada com a sigla DRAM gravada nela departamento de recursos de água de Massachusetts mesmo antes da camada avermelhada na tela da TV essas letras sobressaem claro que sim para o senhor cinza que morreu com um ser físico na Roland Wall elas significam tudo significam literalmente o mundo a tampa do poço foi em parte puxada de lado revelando uma forma de meia lua de escuridão absoluta o homem que arrasta o cão é ele mesmo Jonesy percebe e o cão não está exatamente morto deixa no concreto um rastro de sangue rósio e espumoso e as pernas traseiras estão se contraindo quase pedalando esqueça o filme diz Harry quase com rispidez e Jonesy volta a atenção para a figura na cama uma coisa cinzenta com o lençol manchado de bilhos cobrindo o peito que é uma extensão plana e cinzenta de carne sem poros sem pelos sem mamilos embora não possa ver por causa do lençol Jonesy sabe que também não há umbigo porque essa coisa jamais nasceu é a gestação de um alienígena arrancada direto das mentes subconscientes daqueles que tiveram contato com o vírus pela primeira vez jamais existiram como criaturas reais alienígenas etes os cinza como seres físicos foram sempre criados na imaginação humana no apanhador de sonhos e estar ciente disso confere a Jonesy um certo alívio não fora o único a ser iludido ao menos tem isso algo mais o satisfaz a expressão nos olhos pretos horrendos é de medo estou firme e carregado diz Fred com tranquilidade parando o veículo atrás do Hanve que perseguiram aqueles quilômetros todos excelente retrucou Curtis cheque esse HMW do a cobertura certo Fred olhou para Pelmunter cuja barriga inchava de novo e depois para o Hanve de Owen o motivo das rajadas que ouviram antes agora estava claro o Hanve ficara bastante danificado restava apenas saber quem foi o autor dos disparos e quem foi o alvo pegadas partiam do Hanve tornando-se cada vez mais indistintas sobre a rápida nevasca mas por hora estava claro bastante pegadas de dois pés botas provavelmente de Owen prossiga Fred Fred saiu de baixo da neve Kurt saiu atrás dele e Fred ouviu deslizar a trava da automática dependendo do tipo de nove milímetros bem talvez não houvesse nenhum problema ele era bom no uso de uma automática não havia dúvida Fred sentiu um momentâneo calafrio lhe percorrer a espinha como se Kurt estivesse apontado a automática para lá bem lá mas isso seria ridículo não seria Owen sim mas Owen era diferente Owen ultrapassar a linha Fred correu até o Hanve curvado a carabina erguida na altura do peito não gostava de ter Kurt as costas e isso era inegável não não gostava disso de modo algum enquanto os dois garotos se aproximam da cama coberta de vírus o senhor cinza aperta repetidas vezes a campainha de emergência mas nada acontece acho que as conexões estão bloqueadas com o vírus Jonesy pensa que azar senhor cinza que azar o seu lança um olhar para o aparelho de televisão e vê que o outro ele mesmo no filme levou o cão até a beirada do poço talvez seja tarde demais para eles afinal talvez não não há como saber a roda ainda está girando olá senhor cinza eu queria conhecê-lo diz Harry enquanto fala retira o travesseiro manchado de biros de sob a cabeça estreita e sem orelhas do senhor cinza o senhor cinza tenta serpear para o outro lado da cama mas Jonesy o mantém no lugar segurando o braço franzino de criança do alienígena a pele da mão não é nem fria nem quente nem parece pele não de verdade parece parece nada parece um sonho senhor cinza diz Harry é assim que dizemos bem-vindo ao planeta terra e põe o travesseiro sobre o rosto do senhor cinza sob as mãos de Jonesy o senhor cinza se debate e se contorce em algum lugar o monitor começa a apitar freneticamente como se esta criatura tivesse de fato um coração e que agora parara de bater Jonesy olha para o monstro agonizante e apenas deseja que isto tenha acabado o senhor cinza levou o cão até o lado do poço que destampara parcialmente saindo do estreito semicírculo preto o ruído constante e cavernoso de água corrente um cheiro de ar úmido e frio se for feito quando deve ser feito então é bom que seja feito de pressa e isso vinha de uma caixa assinalada com Shakespeare as pernas traseiras do cão giravam com rapidez como se ele andasse de bicicleta e o senhor cinza ouviu um som molhado de carne rasgada quando o Biro os dava estocadas com uma extremidade e mastigava com a outra forçando a saída sob a cauda do cão começaram os trinos um som de macaco raivoso ele tinha de jogá-lo no poço antes que o Biro saísse não havia necessidade absoluta de que nascesse na água mas se nascesse suas chances de sobrevivência seriam bem maiores o senhor cinza tentou emburrar a cabeça do cão para dentro da brecha entre a tampa e o concreto mas não conseguiu o pescoço se dobrou e o focinho do cão absurdamente sorridente voltou-se para cima embora ainda dormisse ou talvez agora estivesse inconsciente passou a emitir uma série de ladridos baixos e sufocados e não conseguia introduzi-lo na brecha Fred me foda berrou o senhor cinza mal notava a dor vociferante no quadril de Jonesy de certo mal notava que o rosto de Jonesy estava tenso e pálido os olhos castanho claros molhados das lágrimas de esforço e frustração notara notara perfeitamente que algo estava acontecendo por trás das minhas costas Jonesy diria e quem mais poderia ser quem mais se não Jonesy o seu relutante hospedeiro vá merda berrou para o cão danado odioso teimoso e um pouco grande demais vai para o fundo está me ouvindo está me as palavras estancaram na garganta de súbito não conseguia mais gritar embora desejasse muito ah como gostava de gritar e esmurrar coisas mesmo um cão grávido moribundo de súbito não conseguia respirar quanto mais gritar o que Jonesy estava fazendo com ele não esperava obter uma resposta mas houve uma a voz de um estranho cheia de ira fria é assim que dizemos bem-vindo ao planeta terra a oscilante mão de três dedos da coisa cinza no leito do hospital se ergueu e de fato afasta o travesseiro por um momento os olhos pretos que olham do rosto sem feições características a parte os próprios olhos estão desvairados com medo e raiva ele arqueja considerando-se que não existe de modo algum nem mesmo no cérebro de Jonesy ao menos como um artefato físico está lutando furiosamente pela vida Henry não pode ser solidário mas compreende quer o que Jonesy quer o que Duditz quer o que o próprio Henry quer pois afinal apesar de todos os seus pensamentos sombrios o seu coração não continuou pulsando seu fígado não continuou limpando o sangue seu corpo não continuou lutando uma guerra invisível contra tudo do frio normal até o câncer e o próprio vírus o corpo é estúpido ou infinitamente sábio mas nos dois casos é poupado do terrível sortilégio do pensamento sabe apenas como manter sua posição e lutar até não poder mais lutar se o senhor cinza foi alguma vez diferente já não é mais diferente quer viver mas não acho que viverá diz Henry a voz calma quase branda não acho não meu amigo e mais uma vez coloca o travesseiro sobre o rosto do senhor cinza o conduto de respiração do senhor cinza se abriu conseguiu um gole do ar frio da casa do poço dois e depois o conduto se fechou de novo estava asfixiando sufocando matando não pipi papão lambe porra a porra do meu pipi papão não podem fazer isso puxou o cão de novo e o virou de lado era quase como observar um homem já atrasado para o avião tentando fazer o último artigo volumoso caber dentro da mala deste jeito ele passa pensou sim passaria mesmo que tivesse que destruir a barriga estofada do cão com as mãos de Jones e libertar o vírus de um jeito ou de outro a coisa maldita haveria de passar o rosto inchando os olhos saltando das órbitas a respiração suspensa uma única veia grossa inchando no meio da testa de Jones o senhor cinza empurrou o led mais para o fundo da brecha e depois começou a esmurrar o peito do cão com os punhos de Jones passe maldito passe Fred Johnson apontou a carabina para o interior do rãve abandonado enquanto Curtis estacionado perspicazmente às costas dele deste modo era como a repetição do ataque a espaçonave dos guris cinzentos aguardava para ver o que sucederia dois fulanos chefão parece que Owen resolveu apagar a gentalha antes de continuar mortos me parecem mortos da Silva deve ser o Devlin aquele outro que foram buscar Curtis se juntou a Fred deu uma espiada através da janela espatifada e a sentiu com um movimento da cabeça pareciam mortos da Silva para ele também um par de tolpeiras brancas entrelaçadas no banco de trás cobertas de sangue estilhaços de vidro ergueu a pistola automática para garantir uma bala na cabeça de cada um não doeria e então abaixou de novo ou impossivelmente não ouviu o ruído do motor do seu veículo a neve caía assombrosamente pesada e molhada um cobertor acústico e isso era bastante provável mas ouviria os disparos em lugar disso voltou-se na direção do caminho vá na frente recruta e cuidado com os passos parece escorregadio e ainda pode haver o elemento surpresa seria bom termos isso em mente não seria fred concordou com a cabeça kurt sorriu o sorriso transformou seu rosto num rosto de caveira com um pouco de sorte recruta ou em under rio estará no inferno antes mesmo de saber que está morto o controle remoto da televisão um retângulo de plástico preto e coberto de biros jaz na mesinha a cabeceira do leito do senhor cinza jonesi o pega com uma voz que soa sinistramente igual a de biver diz a merda esta bosta e o bate com a traborda da mesinha mais forte que pode como quem quebra a casca de um ovo cozido o controle remoto se arrebenta esparramando as pilhas e deixando um bastão de plástico recortado na mão de jonesi estende a mão por baixo do travesseiro que rio está segurando sobre o rosto sovado da coisa hesita por um instante lembrando-se de seu primeiro encontro com o senhor cinza o seu único encontro a maçaneta da porta do banheiro saindo na mão quando a haste central se desprendeu a sensação de escuridão que era a sombra da criatura incidindo sobre ele fora bastante real naquele momento real como rosas real como pingos de chuva jonesi se voltara para trás e o vira a coisa o que quer que o senhor cinza fosse antes de ser o senhor cinza parado na enorme sala central o conteúdo de centenas de filmes e documentários sobre mistérios inexplicáveis só que velho velho e doente preparado mesmo naquele momento para este leito na unidade de tratamento intensivo marci ele dissera extraindo a palavra direto do cérebro de jonesi arrancando-a como rolha abrindo o orifício pelo qual entraria depois explodira como uma matraca na véspera do ano novo jogando biros em lugar de confetes e eu imaginei o resto foi isso não foi só um outro caso de esquizofrenia intergaláctica foi isso basicamente jonesi cabeça aí vai senhor cinza prepare-se porque o troco é um sufoco uma dor dilacerante se instalou no meio da garganta de jonesi o senhor cinza ergueu as mãos de jonesi produzindo uma série de gruídos engasgados que não alcançariam exatamente o status de gritos não sentiu a pele surta e uniforme da garganta de jonesi mas a sua própria carne áspera o que sentiu com mais intensidade foi uma escandalosa incredulidade era a última emoção de jonesi de que se servia isso não pode estar acontecendo sempre chegaram nas espaçonaves dos velhos estes artefatos sempre ergueram as mãos em rendição sempre venceram isso não podia estar acontecendo e no entanto de algum modo estava a consciência do vírus mais se desintegrou do que desapareceu gradualmente ao agonizar a entidade antes conhecida como senhor cinza reverteu ao estado precedente à medida que ele se transformava na coisa e pouco antes da coisa se transformar em nada o senhor cinza deu um derradeiro e rancoroso empurrão no corpo do cão o cão afundou na brecha no entanto ainda não o suficiente para passar o último pensamento com um toque de jonesi do vírus foi eu deveria ter aceitado a sugestão dele eu deveria ter jonesi atira o toco do controle remoto sobre o pescoço nu e rugoso do senhor cinza a garganta se descasca abrindo-se feito boca e uma nuvem de matéria laranja avermelhada saem engolfadas tingindo o ar com a cor do sangue antes de cair de volta na coberta numa chuva de pó e feupas o corpo do senhor cinza estrebucha uma vez galvanicamente sob as mãos de jonesi henry depois murcha como sonho que sempre foi e se transforma em algo familiar por um momento jonesi não consegue estabelecer a ligação mas logo lhe ocorre os restos do senhor cinza aparecem em uma das camisinhas que eles viram no soalho do escritório abandonado no depósito dos irmãos stalker ele está morto é como jonesi quer concluir mas então uma terrível pontada de dor o atinge não no quadril desta vez mas na cabeça e na garganta de súbito há na garganta um colar de fogo e o quarto inteiro fica transparente mas fica mesmo ele olha através da parede para dentro da casa do poço onde o cão entalado na brecha está dando à luz uma criatura vermelha e vil semelhante a uma fuinha com o cruzamento de um enorme verme empapado de sangue sabe muito bem o que é um vírus listrado de sangue merda e os resíduos de sua própria placenta membranosa os olhos pretos estúpidos fitando são os olhos dele jonesi pensa os olhos do senhor cinza está nascendo diante dele esticando o corpo para fora tentando se libertar desejando sair de dentro das trevas e cair na direção do som da água corrente jonesi olha para henry henry olha para ele por um segundo seus olhos jovens e sobressaltados se encontram e então eles também desaparecem dutch henry diz sua voz chega de muito longe dutch está partindo jonesi adeus talvez henry quisesse dizer adeus e antes que o dissesse os dois desaparecem houve um momento de vertigem quando jonesi se achou exatamente em nenhuma parte uma sensação de desligamento total pensou que tinha de ser a morte que tinha matado a si mesmo junto com o senhor cinza expondo os próprios defeitos como dizia o ditado o que o trouxe de volta foi a dor não a dor na garganta esta passara e ele conseguia respirar de novo conseguia ouvir o ar circulando dentro dele em grandes e secas lufadas não a dor era uma velha conhecida a dor no quadril flagrou e o lançou ao mundo num giro em torno do eixo inchado e uivante do quadril fazendo-o dar voltas como uma bola presa a uma vara por uma corda havia cimento sob os joelhos as mãos cheias de pelos e ele escutou um guincho inumano ao menos esta parte real pensou esta parte está fora do apanhador de sonhos aquele medonho guincho inumano Jones e viu a coisa fuinha bamboleando escuridão adentro presa ao mundo superior apenas pela cauda e ainda não liberta do cão Jones investiu para a frente e apertou as mãos em torno do centro do corpo escorregadiço e trêmulo no exato momento em que a cauda se desprendeu recuou cambaleando o quadril latejando segurando acima da cabeça a coisa que se contorcia e berrava como um artista ágil com uma jiboia a coisa se agitava de um lado para o outro os dentes mordendo o ar curvando-se para trás sobre si mesma tentando abocanhar o pulso de Jonesy e em vez disso cravando os dentes na manga direita da parca rasgando-a e arrancando emaranhados brancos e leves do enchimento Jonesy rodou no eixo do quadril e viu um homem emoldurado pela janela através da qual o senhor cinza tortuosamente se introduzira o recém-chegado o rosto alongado pela expressão de surpresa trajava uma parca com camuflagem e portava um rifle Jonesy arremessou a fuinha que se contorcia com o máximo de força possível que não era muita ela voou uns três metros talvez aterrissou no chão forrado de folhas secas num baque abafado e imediatamente começou a colear de volta na direção do poço o corpo do cão obstruía a parte da brecha mas não o bastante havia espaço para ela atire nela Jonesy gritou para o homem com o rifle pelo amor de Deus atire nela antes que consiga mergulhar na água mas o homem na janela permaneceu impassível a última esperança do mundo apenas ficou lá parada boquiaberta Owen simplesmente não acreditava no que via uma espécie de coisa vermelha uma fuinha bizarra sem pernas ouvir falar de fenômenos assim era uma coisa ver de fato era outra a fuinha acerpeava em direção ao buraco do poço no meio do chão um cão de pernas rígidas para o ar como que se rendendo encravado lá o homem devia ser o tifói de Jonesy gritava-lhe que atirasse na coisa mas Owen simplesmente não conseguia erguer os braços pareciam revestidos de chumbo a coisa escaparia afinal isso acontecia o que ele esperar impedir estava para acontecer diante dele era o mesmo que estar no inferno observou a coisa avançar serpeando emitindo um medonho guincho semelhante ao do macaco que era como se ele ouvisse no centro da cabeça observou Jonesy investindo com uma dificuldade desesperada esperando agarrá-la ou ao menos afastá-la não conseguiria o cão obstruía o caminho Owen ordenou de novo que os braços se erguessem e apontassem a arma para a coisa fuinha mas eles não obedeceram o MP5 bem que poderia pertencer a um outro universo ele deixaria a coisa escapar ficaria parado ali em pé como um poste e a deixaria escapar Deus o ajudasse Deus ajudasse a todos Henry se só ergueu no banco traseiro do Hanve atordoado havia alguma coisa no cabelo correu a mão no cabelo ainda sentindo-se imerso no sonho do hospital só que aquilo não era sonho pensou e uma ferroada aguda de Douro devolveu algo semelhante à realidade era vidro o cabelo estava cheio de vidro mais vidros fragmentos de safety glass cobriam o banco e Duditz Dud? inútil claro Duditz estava morto tinha de estar esgotar a debilitada energia que lhe restava para unir Jonas e Henry no quarto de hospital mas Duditz gemeu os olhos se abriram e ao olhar dentro deles Henry retornou àquela estrada fechada coberta de neve os olhos de Duditz estavam vermelhos e vazios os olhos de uma síbila ob Duditz exclamou levantou as mãos e esboçou um gesto de fazer mira como se segurasse um rifle ob do emus um aio ao era hora de algum lugar à frente da floresta dois disparos de rifle soaram em resposta um intervalo depois um terceiro Dud Henry murmurou Duditz Duditz o viu mesmo com os olhos ensanguentados Duditz o viu Henry mais do que o sentiu por um momento de fato viu a si mesmo através dos olhos de Duditz como se olhasse através de um espelho mágico viu o Henry que existira um garoto olhando para o mundo através de óculos de aros de chifre que eram muito grandes para o rosto e viviam escorregando até a ponta do nariz sentiu o amor que Duditz tinha por ele uma emoção simples e autêntica não maculada pela dúvida pelo egoísmo e nem mesmo pela gratidão Henry envolveu Duditz nos braços e ao sentir a leveza do corpo do velho amigo começou a chorar você era o sortudo amigão disse e desejou que Beaver estivesse ali Beaver teria feito o que Henry não sabia fazer o Beaver teria cantado uma canção para Duditz dormir você sempre foi o sortudo é o que eu acho Annie disse Duditz e tocou a face de Henry com uma das mãos sorria e suas últimas palavras soaram perfeitamente claras eu te amo Annie dois disparos soaram a frente estampidos de carabina e não longe dali Kurt se deteve Fred se achava aos oito metros a frente dele parado junto a uma placa que Kurt mal pôde ler proibido pescar na casa do poço um terceiro disparo depois do silêncio chefão Fred murmurou parece uma construção lá adiante consegue ver alguém Fred fez que não com a cabeça Kurt se juntou a ele achando graça mesmo àquela altura do ligeiro sobressalto de Fred ao lhe tocar o ombro com a mão tinha razão em se sobressaltar se Abe Kurt sobrevivesse nos próximos quinze ou vinte minutos tinha intenção de entrar sozinho no admirável mundo que houvesse à frente ninguém para contê-lo nenhuma testemunha de seu derradeiro ato de guerrilha e embora talvez desconfiasse Fred não tinha certeza que azar a telepatia ter desaparecido que azar do Fred parece que Owen encontrou mais alguém para matar Kurt falou baixo junto ao ouvido de Fred que ainda exibia alguns filamentos do Ripley agora branco e morto vamos pegá-lo não pelo amor de Deus Kurt retrucou nem pense nisso agora acho que é hora lamentavelmente e isso acontece a qualquer um de nos afastarmos do caminho recruta de nos misturarmos com as árvores observar quem fica e quem volta se houver alguém esperemos dez minutos sim eu acho que dez minutos mais do que bastam as palavras que ocuparam a mente de Owen eram absurdas porém inequívocas Scooby Scooby Doo temos um trabalho para fazer agora a carabina se elevou não por ação dele mas quando a força que erguer a carabina se retirou Owen foi capaz de assumir tranquilamente o controle alternou o seletivo automático para descarga individual mirou e apertou o gatilho duas vezes a primeira bala errou o alvo atingindo o concreto em frente da fuinha e ricocheteando fragmentos de concreto voaram a coisa recuou voltou-se viu e arreganhou o ninho de dentes é isso aí belezaca disse Owen sorria para a câmera a segunda bala penetrou diretamente no sorriso desprovido de humor da fuinha ela rolou para trás bateu contra a parede da casa do poço e tombou no concreto no entanto mesmo com o rudimento de cabeça estourado os instintos persistiram começou de novo a se arrastar devagar para a frente Owen mirou e ao centralizar o alvo pensou nos rebelou em Dick e Irene gente boa bons vizinhos quando a gente precisava de uma xícara de açúcar ou de uma jarra de leite ou mesmo de um ombro para chorar era bater a porta deles e tudo se resolvia falaram que foi uma apoplexia medonha gritar o senhor rappelou só que Owen entendeu que ele dissera cegonha as crianças sempre entendem errado então aquela era pelos rappelou e pelo menino que continuava entendendo errado Owen disparou pela terceira vez a bala acertou o biros no meio e partiu em dois os pedaços dilacerados estrebucharam estrebucharam e se imobilizaram isso feito Owen girou a carabina num breve arco dessa vez mirando o centro da testa de Gary Jones Jones olhou para ele sem piscar Owen estava cansado quase morto de cansaço era como se sentia mas o fulano parecia ter ido muito além desse estado Jones ergueu as mãos vazias não há por que acreditar disse mas o senhor cinza está morto cortei a garganta dele enquanto Harry o sufocava com o travesseiro como acontece em o poderoso chefão sei Owen retrucou nenhuma inflexão na voz e onde exatamente você levou a cabo a execução num hospital de massachusetts mental respondeu Jonesy depois soltou a gargalhada mais infeliz que Owen jamais ouvira na vida um em que servos andam pelos corredores e o único programa na televisão é um velho filme chamado simpat for the devil Owen estremeceu ao ouvir isso atire em mim se tiver que atirar soldado salvei o mundo com uma ajudazinha de cobertura de sua parte eu reconheço de boa vontade você poderia me recompensar pelo serviço de uma maneira tradicional além do mais o patife me quebrou o quadril de novo um presentinho de recordação do homenzinho que não existia a dor é Jones arranhou os dentes a dor é grande Owen sustentou a arma na mesma posição por mais uns instantes depois a abaixou pode viver com ela disse Jones e caiu para trás apoiando-se nos cotovelos gemeu apoiou o melhor que pôde o peso do corpo sobre o lado não dolorido Duditz está morto ele valia por nós dois juntos mas está morto cobriu os olhos por um momento depois deixou cair o braço ah cara mas que fodaré tudo isso Bíver o chamaria assim um fodaré total o oposto de fodarol entende que em beverei significa um momento particularmente agradável mas não necessariamente de natureza sexual Owen não fazia a menor ideia do que o homem estava falando provavelmente delirava Duditz pode estar morto mas Henry não tem umas pessoas a nossa caça Jones e pessoas más consegue ouvi-las sabe onde estão deitado no chão frio e coberto de folhas secas Jones fez que não com a cabeça sinto muito mas voltei aos cinco sentidos convencionais o extra sensorial acabou os gregos podem vir com presentes mas são adeptos do toma lá da cá rio meu Deus eu poderia perder o emprego por causa de uma piada como essa de certo você não quer me matar não é Owen deu a isso a mesma atenção que dera as diferenças semânticas entre fodarel e fodarol Kurt se aproximava com esse problema que tinha de lidar agora não o ouvira chegar mas não o ouviria necessariamente a neve caía tão densa que só não abafava sons fortes disparos por exemplo tenho de voltar para a estrada disse fique aqui tenho escolha perguntou Jones e fechou os olhos cara como eu gostaria de voltar para o meu aconchegante escritório aquecido eu nunca pensei que fosse dizer isso mas veja só Owen se voltou e desceu a escada escorregando e deslizando mas conseguindo se manter de pé inspecionou a floresta nos dois lados do caminho mas não detidamente se Kurt e Fred estiverem à espreita a espera em algum lugar entre a casa do poço e o Ramvin ele duvidava que os veria a tempo de agir talvez visse pegadas mas quando fizesse estaria tão perto deles que de certo eles seriam a última coisa que veria restava crer que ainda se achava na dianteira e isso era tudo tinha de apostar na mera sorte e por que não estiverem inúmeros apertos antes e a mera sorte sempre lhe dera uma mãozinha talvez ela agora a primeira bala o acertou na barriga arremessando para trás e enfunando as costas do casaco numa forma de sino bombeou os pés procurando ficar a prumo também tentando não soltar a mp5 não havia dor apenas a sensação de ter sido golpeado na boca do estômago por uma luva de boxe enorme na mão de um adversário perverso a segunda bala raspou o lado da cabeça produzindo uma queimação e uma ardência como as de quando se derrama álcool puro numa ferida aberta a terceira bala o atingiu bem no alto do lado direito do peito e ali estava a porta para o outro lado ele perdeu o controle dos pés da carabina o que Jones dissera algo acerca de ter salvado o mundo e ter de ser recompensado de uma maneira tradicional o que não era nada mal mesmo para Jesus levar as seis horas puseram uma placa de gozação acima de sua cabeça e quando chegou a hora do coquetel deram-lhe um viscoso vinagre e água jazia meio fora e meio dentro do caminho vagamente ciente de que algo gritava e não era ele soava como um enorme gaio furioso é uma águia ou impensou conseguiu tomar fôlego e embora a exalação fosse mais sangue do que ar foi capaz de se erguer sobre os cotovelos viu dois voltos surgirem do emaranhado de bétulas e pinheiros curvados do jeito que se faria um avanço num combate um era tarrancado e espadaúdo o outro mago e grisário e sem dúvida altivo Johnson e Curtis o bulldog e o sabujo sua sorte acabou no final das contas no fim a sorte sempre acaba Curtis se ajoelhou a seu lado os olhos faiscando numa mão segurava um triângulo de jornal estava amassado ligeiramente torto efeito da longa viagem no bolso traseiro de Curtis mas ainda reconhecível um chapéu de bicos um chapéu de bufão má sorte recruta disse Curtis Owen concordou com a cabeça má sorte demais vejo que encontrou tempo de fazer uma coisinha para mim encontrei você pelo menos atingiu seu objetivo principal Curtis ergueu o queixo na direção da casa do poço eu o peguei Owen respondeu com dificuldade a boca cheia de sangue cuspiu tentando respirar e ouviu grande parte do ar escapar cheando através de algum novo orifício bom então observou Curtis com brandura tudo vai bem quando acaba bem não é mesmo? colocou o jornal afetuosamente na cabeça de Owen o sangue o ensopou de imediato espalhando-se para cima tingindo de vermelho a história do UFO soou outro grito em alguma parte do reservatório talvez de uma das ilhas que eram na verdade colinas elevando-se de uma paisagem propositadamente alagada é uma águia disse Curtis e deu um tapinha no ombro de Owen considere-se com sorte recruta Deus enviou uma ave de rapina para lhe cantar uma canção de a cabeça de Curtis explodiu em jatos de sangue cérebro e osso Owen viu uma expressão derradeira nos olhos azuis de pestanas brancas do homem espanto de incredulidade por um momento Curtis permanecerá de joelhos depois tombou para frente sobre o que lhe restou do rosto atrás dele Fred Johnson estava de pé com a carabina enderguida e a fumaça saindo da boca do cano Fred Owen tentou dizer nenhum som mas Fred devia ter lido seus lábios assentiu com a cabeça não queria mas o canário ia fazer o mesmo comigo não precisei ler os pensamentos dele para saber não depois de tantos anos acabe com isso Owen tentou dizer Fred assentiu de novo com a cabeça talvez restasse afinal de contas um vestígio da droga da telepatia no interior de Fred Owen estava enfraquecendo cansado e enfraquecendo boa noite senhoras encantadores boa noite David boa noite Chet boa noite príncipe encantado estirou-se na neve foi como deitar de costas numa cama estofada com a mais macia das penugens de algum lugar débil e denso ouviu a águia tornar a gritar tinham invadido seu território perturbado a paz nervosa no outono mas logo partiriam a águia reaveria para si o reservatório somos heróis Owen pensou mas claro que somos a merda ao seu chapéu Kurt nós somos jamais ouviu o disparo final houve outros disparos e agora reinava o silêncio Henry ficou sentado no banco traseiro do Hanve ao lado do amigo morto procurando decidir o que fazer em seguida era remota a possibilidade de que todos tivessem matado um ao outro mais remota ainda a possibilidade de que os mocinhos ou melhor de que o mocinho tivesse matado os bandidos o primeiro impulso após essa conclusão foi abandonar o Hanve a toda a prece se esconder na floresta depois olhou para a neve se eu alguma vez tornar a ver a neve pensou será demasiado cedo e rejeitou a ideia se Curtis ou quem quer que estivesse com ele voltasse dali a meia hora as pegadas de Harry ainda estariam visíveis eles a seguiriam e ao final delas atirariam nele como num cão raivoso ou uma fuinha pegue uma arma então atire neles antes que atirem em você uma ideia melhor estava longe de ser um white earp mas sabia atirar atirar em homens era bastante diferente de atirar em servos não era preciso ser um psiquiatra para perceber isso mas ele acreditava dada a nítida linha de fogo que conseguiria atirar naqueles sujeitos com pouquíssima hesitação estava esticando a mão para pegar na maçaneta quando ouviu um praguejar de surpresa um baque e um outro disparo esse soou muito próximo Harry achou que alguém perder o equilíbrio e fora parar na neve descarregando a arma ao cair sentado talvez o filho da puta tivesse atirado contra si mesmo seria demais esperar isso não teria sido só mas não nada de alegria Harry ouviu um gemido baixo quando a pessoa que caíra se levantou e tornou a cair havia apenas uma opção e Harry a adotou deitou-se no banco passou os braços de Dud em volta de seu corpo novamente e simulou estar morto não achava que haveria alguma chance da estratégia dar certo os bandidos haviam passado por ali a caminho do reservatório evidentemente enquanto ele ainda estava vivo mas ao passarem deviam ter estado com muita pressa agora era bem menos provável que deixassem silo de briar por alguns buracos de bala por vidros espatifados e pelo sangue das hemorragias derradeiras do pobre Dud Harry escutou estalos fracos de passos na neve a julgar pelo som uma pessoa provavelmente o abominável Kurtz o último homem a ficar em pé as trevas aproximando-se morte na tarde não mais suas velhas amigas ele agora apenas simulava a morte mas mesmo assim aproximando-se Harry fechou os olhos e esperou os passos seguiram adiante do Humve sem se deterem o objetivo estratégico de Fred Johnson era por hora tanto prático quanto muitíssimo a curto prazo queria manobrar o Humve sem atolar se conseguisse queria passar pela cratera na East Street onde cair o Subaru que Owen perseguia sem cair na vala se retornasse a via de acesso ampliaria um bocado seus horizontes a ideia da más pai que lhe ocorreu no lampejo ao abrir a porta do Humve do chefão e se sentar ao volante havia uma porção de terras ocidentais ao longo da I-90 uma porção de lugares onde se esconder o cheiro rançoso de gases e de álcool etílico gélido o golpeou como um soco ao fechar a porta Pirly maldito Pirly na excitação esquecera-se completamente do puto daquele filho da mãe Fred se voltou levantando a carabina mas Pirly ainda se achava inconsciente era desnecessário usar outra bala bastaria atirar pelmutter na neve com sorte Pirly morreria congelado sem jamais ter acordado ele e seu companheiro em sepa Pirly porém não estava dormindo e nem inconsciente não em coma nem mesmo isso Pirly estava morto e estava encolhido de certo modo quase mumificado as faces chupadas ocas e enrugadas as órbitas dos olhos eram covas profundas como se por trás dos véus finos nas pálpebras fechadas os globos oculares tivessem caído no que era agora um balde oco e o corpo se encontrava estranhamente inclinado na porta do carona uma perna erguida quase cruzada sobre a outra como se ele tivesse morrido tentando expor uma nádega furtivamente o macacão agora estava escuro as cores pálidas sujas da cor da lama e o assento embaixo dele estava molhado as estrias da mancha que se expandiam na direção de Fred eram vermelhas mas que meh do banco traseiro se elevou um guincho de ferir os tímpanos era como escutar um potente estéreo de súbito no volume máximo pelo canto do olho direito Fred percebeu o movimento uma criatura inconcebível surgiu no retrovisor arrancou-lhe a orelha e depois lhe atacou a face penetrou-lhe a boca num ímpeto e lhe prendeu o maxilar pela gengiva depois a fuinha de merda de ar que Pellmutter dilacerou a lateral da face de Fred assim como o homem faminto dilaceraria uma coxa de frango Fred urrou e descarregou a arma na porta do carona do Hanve ergueu um braço e tentou repelir a coisa seus dedos escorregaram na pele lustrosa de recém-nascido a fuinha recuou jogou a cabeça para trás e engoliu o que rasgara feito um papagaio com um naco de carne crua Fred tateou a procura da maçaneta da porta do lado do motorista e a localizou mas antes que a puxasse a coisa investiu de novo desta vez enterrando a boca na carne musculosa no ponto de junção do pescoço e do ombro de Fred houve um vasto jato de sangue quando a jugular estourou jorrou contra o teto do Hanve depois começou a pingar como chuva vermelha os pés de Fred estremeceram batendo no pedal do freio do Hanve num rápido sapateado a criatura no banco traseiro tornou a recuar pareceu refletir depois deslizou feito serpente sobre o ombro de Fred saltou em seu colo Fred gritou uma vez quando a fuinha lhe dilacerou as entranhas e depois nunca mais gritou Harry permaneceu encolhido no banco traseiro do outro Hanve observando enquanto o volto no veículo estacionado atrás dele se sacudia de um lado para o outro atrás do volante Harry ficou satisfeito com a queda densa da neve ficou igualmente satisfeito com o sangue que se esparramava atingindo o parabrisa do outro Hanve e obscurecendo parcialmente a visão tal como estava via tudo muito bem por fim o volto atrás do volante parou de se mexer e caiu de lado uma sombra volumosa se ergueu sobre ele parecendo-se agigantar em triunfo Harry sabia o que era vira uma na cama de Jones e na hole in the wall agora que ele pôde notar foi que havia uma janela quebrada no Hanve que o perseguira duvidava da inteligência da coisa mas quão inteligente precisaria ser para registrar ar fresco não gostam do frio o frio as mata sim de fato matava mas Harry não pretendia aceitar isso assim e não só porque o reservatório estivesse tão perto que ouvia água bater nas pedras algo acumular uma grande dívida e apenas ele sobrara para apresentar a conta o troco é um sufoco como Jones e sempre observar e chegar o momento do rateio curvou-se sobre o banco nenhuma arma curvou-se ainda mais para a frente e com o polegar abriu o porta-luvas nada dentro dele exceto um monte de faturas recibos de gasolina e um livro broxado esfrangalhado com o título como ser o melhor amigo de si mesmo Harry abriu a porta saiu na neve e seus pés imediatamente voaram sobre o corpo caiu sobre as nádegas num baque e raspou as costas no paralama elevado do Hanve Fred me foda levantou-se tornou a escorregar agarrou-se na parte superior da porta aberta e dessa vez conseguiu se manter em pé andou bem devagar até a traseira do veículo em que estava nunca afastando o olhar do outro estacionado atrás ainda havia coisa lá dentro sacudindo-se se agitando nutrindo-se do motorista fique onde está a belezoca disse Harry e começou a rir o riso pareceu uma loucura frenética mas isso não o deteve bote alguns ovos eu sou o homem ovo afinal de contas o seu afável homem ovo da vizinhança que tal um exemplar de como ser o melhor amigo de si mesmo tem um aqui ria tanto que mal conseguia falar deslizando na neve molhada e traiçoeira como um garoto que saiu da escola e se pôs a caminho da colina mais próxima de esquiação apoiando-se no flanco do Hanve tanto quanto podia sendo que praticamente nada havia em que se apoiar uma vez passadas as portas observando a coisa se agitar e se movimentar e de repente já não pôde mais vê-la opa mas onde teria se enfiado num dos filmes bobos de Jonesy este é o momento em que começa a história Henry pensou o ataque das fuinhas de merda assassinas e isso o fez rir de novo tinha chegado a traseira do veículo havia um botão que se pressionava para abrir a janela traseira a menos claro que estivesse trancada mas provavelmente não estava não foi desse modo que Owen entrou atrás Harry não se lembrava era-lhe impossível se lembrar sem dúvida não estava sendo o melhor amigo de si mesmo ainda rindo lágrimas vertendo dos olhos pressionou o botão com o polegar a janela traseira se abriu Harry a escancarou e espiou dentro armas graças a Deus carabinas do exército do tipo que Owen portava em sua última ronda Harry pegou uma e a examinou trava de segurança verificada seletor de disparo verificado pentes de bala com inscrição exército USA CLA 5.56 120 descargas verificado tão simples que até um vírus pode usar disse Harry e riu mais um tanto curvou-se prendendo o estômago e deslizando na neve tentando não cair de novo as pernas doíam as costas doíam o coração doía mais do que tudo e ainda assim ele ria era o homem ovo era o homem ovo era hiena ridente caminhou até o lado da direção do rango de Curtis a arma erguida a trava de segurança na posição esperava piamente destravada música arrepiante executada na cabeça mas ainda rindo havia escotilha da gasolina sem dúvida havia alguma mas onde estava gamera o terror que veio do espaço como se tivesse escutado do seu pensamento e Henry se deu conta disso e será perfeitamente provável a fuinha investiu a cabeça contra a janela traseira a que estava agradecidamente inteira a cabeça estava lambuzada de sangue cabelos e pedaços de carne os medonhos olhos de uva preta fitaram os de Henry sabia ela que havia uma saída uma escotilha de emergência talvez e talvez entendesse que usá-la significava uma morte rápida arreganhou os dentes Harry Devlin que certa vez ganharam o prêmio de desvelo compassivo da associação norte-americana de psiquiatras por um artigo educativo para o New York Times intitulado o fim do ódio arreganhou-os dele em resposta uma sensação boa depois fez um ó tocando as pontas do polegar e do indicador por bíver e por pitch a sensação foi boa também quando ergueu a carabina a fuinha estúpida talvez mas não totalmente estúpida sumiu de vista tudo bem Harry não tinha a menor intenção de atirar através da janela mas gostou da ideia de que ela estava no piso do veículo o mais perto possível da gasolina belezoca pensou ele com o polegar pressionou o seletor de descarga para o automático e disparou uma longa rajada dentro do tanque de gasolina o ruído da arma era ensurdecedor surgiu um enorme rombo recortado onde antes havia o bocão do tanque mas por um momento nada mais houve e isso basta quanto a versão de Hollywood de como essa merda funciona Henry pensou e então ouviu um assovil rofenho evoluindo para um chiado gutural ele recuou dois passos e de novo os pés voaram de sob o corpo dessa vez o tombo muito provavelmente lhe salvou os olhos e talvez a vida a traseira do ramo de Curtis explodiu um segundo depois as chamas golpeando debaixo do veículo em enormes pétalas amarelas os pneus traseiros se ergueram da neve fragmentos de vidro borrifaram o ar nervoso desabando sobre a cabeça de Henry depois o calor começou a esquentá-lo e ele se afastou engatinhando rapidamente arrastando a carabina pela correia e rindo alucinadamente houve uma segunda explosão e o ar se encheu de remoinhos de estilhaços de granada Henry se levantou como quem sobe uma escada de mão usando os galhos inferiores de uma árvore e a mão como degraus pois sem pé arfando e rindo as pernas doendo as costas doendo na nuca uma sensação de ressalto toda a traseira do rango de Curtis era tragada pelas chamas ele pôde ouvir a coisa lá dentro guinchando furiosamente enquanto ardia andou num círculo amplo até a porta do carona do rango incendiado e apontou a carabina para a janela quebrada ali ficou por um momento franzindo o senho depois se deu conta do motivo pelo qual aquilo parecia tolo todas as janelas do rango agora estavam espatifadas todo o vidro exceto o parabrisas começou a rir de novo mas que pateta ele era um pateta total através do inferno de chamas na cabina do rango ainda pôde ver a fuinha serpiando de um lado para o outro feito um bêbado quantas descargas restavam no pente caso a merda da coisa saísse cinquenta vinte cinco não importava quantas balas restavam teriam de bastar não se arriscaria a voltar o rango e do owen para buscar outro pente mas a coisa não saiu rei ficou vigiando por cinco minutos depois mais cinco a neve caía e o rango e ardia entornando fumaça preta no céu branco Harry ali ficou pensando no desfile do dia de Derry Gary e Wes Bonds cantando New Orleans e aí passou um homem muito alto de pernas de pau aí passou o lendário cowboy e como Dudley se exaltara pulando sem parar pensando em Pete parado em frente da DJHS as mãos em concha fingindo fumar aguardando a saída dos outros Pete cujo plano fora ser capitão da primeira expedição tripulada da NASA a Marte pensando em Bivy e sua jaqueta fronze Bivy e os palitos de dente Bivy cantando para Dudley o barco do bebê em um sonho de prata Bivy abraçando Jonesy no casamento de Jonesy e dizendo que Jonesy tinha de ser feliz tinha de ser feliz por todos eles Jonesy quando se sentiu plenamente seguro de que a fuinha estava morta e incinerada Harry começou a percorrer o caminho para ver se Jonesy ainda vivia quanto a isso não tinha muita esperança mas descobriu que tampouco havia abandonado as esperanças apenas a dor prendia Jonesy ao mundo e no início ele pensou que o homem de rosto abatido e sujo de fuligem ajoelhado ao seu lado fosse um sonho ou uma derradeira invenção da imaginação porque parecia parecia ser jonesy jonesy está aí estalou os dedos na frente dos olhos de jonesy terra para jonesy 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 é você é mesmo sou eu respondeu jonesy olhou para o cão ainda parcialmente introduzido na brecha da tampa do poço 12 depois tornou a olhar para jonesy com uma terdura infinita afastou de sua testa o cabelo ensopado de suor cara como você demorou jonesy começou a falar mas o mundo flutuou fechou os olhos concentrou-se abriu-os de novo demorou para voltar do armazém lembrou-se do pão sim mas eu perdi as salsichas que pipipa pão trêmulo jonesy respirou fundo na próxima vez eu mesmo vou lambe porre amigão disse harry e jonesy emergiu na escuridão sorrindo epílogo dia do trabalho o universo é um sufoco norman mclean outro verão por água abaixo harry pensou não havia tristeza nesse pensamento porém o verão fora bom e o outono também seria bom sem caça este ano e sem dúvida haveria as visitas ocasionais de novos amigos militares os novos amigos militares queriam ter certeza acima de tudo de que em sua pele não se desenvolvia nenhuma vegetação vermelha mas o outono seria bom assim mesmo ar fresco dias claros noites longas às vezes nas horas pós meia noite de suas noites o velho amigo de harry ainda vinha visitá-lo mas quando o fazia simplesmente se sentava no escritório com um livro no colo e esperava que ele se fosse de novo no fim sempre ia no fim o sol sempre nascia o sono que a gente não tinha numa noite às vezes vinha na noite seguinte e então vinha feito um amante e isso ele aprendera desde o último novembro estava tomando uma cerveja na varanda do chalé de Jones e Carlin War situado à margem do Pepper Pond a extremidade sul do reservatório de Coabin ficava a uns seis quilômetros a noroeste do lugar onde estava e a East Street é claro a mão que segurava a lata de Coarse tinha apenas três dedos ele acabara perdendo os outros dois devido a uma gangrena causada pelo frio talvez enquanto esquiava pela Deep Cup Road vindo da Hole in the Wall talvez enquanto arrastava Jones em um trenó improvisado de volta ao rave que sobrara o outono passado fora sua temporada de arrastar pessoas na neve assim lhe parecia e com os resultados variados perto da pequena faixa de praia Carla Jones se ocupava com a churrascada Noé o bebê andava com passos incertos em volta da mesa de piquenique à esquerda dela o coeiro caído todo alegre brandia numa das mãos uma salsicha grelhada os outros filhos de Jones e com idades de onze a três anos estavam na água espadanando e gritando uns com os outros Henry supôs que deveria haver algum valor no imperativo bíblico acerca de ser frutuoso e procriador mas achava que Jones e Carla o tinham levado a limites absurdos atrás dele a porta de tela bateu Jones e saiu carregando um balde cheio de cervejas geladas a cocheadura não parecia de todo má desta vez o médico apenas disse que se danasse o equipamento original e substituiu a peça toda por aço teflon acabaria acontecendo de qualquer modo o médico dissera para Jonesy mas com um pouquinho mais de cuidado o patrão teria ficado com o velho por mais cinco anos foi operado em fevereiro pouco depois de terminadas as férias de seis semanas de Harry e Jonesy com os agentes militares e o pessoal do programa psíquico os militares propuseram incluir a substituição do quadril como cortesia do tio Sam uma espécie de coda aos interrogatórios mas Jonesy recusara com agradecimentos afirmando que não desejava privar o seu próprio ortopedista do trabalho a sua companhia de seguro da conta nesse período tudo o que os dois queriam era sumir do Wyoming os apartamentos eram bons quer dizer desde que se acostumassem a viver no subterrâneo a comida era quatro estrelas Jonesy engordou quase cinco quilos Harry quase dez e os filmes eram sempre estreias a atmosfera no entanto era um bocado igual do doutor Strand Love para Harry as seis semanas foram infinitamente piores do que para Jonesy Jonesy sofrera mas sobretudo com o quadril descarrilado as lembranças da partilha do corpo com o senhor cinza ganharam a consistência dos sonhos num espaço de tempo extraordinariamente curto as lembranças de Harry por sua vez só ficaram mais fortes as do celeiro eram as piores os interrogadores foram piedosos nenhum Curtis na equipe mas Harry não parava de pensar em Bill Marsha e Darren Childs o senhor charutão de Newton com frequência o visitavam em sonhos da mesma forma ou em Underhill reforços disse Jonesy pondo o balde de cerveja no chão depois sentou na vergada cadeira de balanço de assento de vime ao lado de Harry com um gemido e uma careta mais uma e chega disse Harry tenho que dirigir de volta a Portland daqui a mais ou menos uma hora e dispenso um ou i fique para dormir disse Jonesy observando noel o bebê se sentara na grama embaixo da mesa e parecia decidido a introduzir o resto da salsicha no umbigo com os seus filhos fazendo algazarra até a meia-noite ou mais tarde perguntou Harry vendo o melhor dos filmes de terror de Mário Bava botei de lado as tolices de terror disse Jonesy hoje vamos ter um festival de Kevin Costner começando com o guarda-costas entendi você dizer nada de filmes de terror engraçadinho encolheu os ombros e deu um sorriso largo como queira Harry ergueu a lata de cerveja aos amigos ausentes bateram as latas e beberam como vai Roberta Jonesy perguntou Harry sorriu vai muito bem eu tive as minhas dúvidas durante o enterro Jonesy a sentiu com a cabeça no enterro de Dudes eles a flanquearam o que fora bom porque a Roberta não tinha condições de ser independente mas agora está se recuperando fala em abrir uma loja de artesanato e eu acho uma ideia boa claro que ela sente falta dele depois que Alfie morreu a vida dela era Dudes a nossa também disse Jonesy é eu penso assim me dói tanto o fato da gente tê-lo deixado sozinho todos aqueles anos eu quero dizer tinha leucemia e nós nem mesmo sabíamos claro que sabíamos retrucou Harry Jonesy olhou para ele as sobrancelhas levantadas ei Harry Carla chamou como que você quer um hambúrguer cozido respondeu gritando pois não senhor seja gentil e venha buscar o bebê sim a salsicha já está mais para cachorro sujo tire dele e o leve para o pai Harry desceu os degraus pescou Noel debaixo da mesa e o carregou de volta em direção à varanda Anne Noel gritou com vivacidade estava com dezoito meses Harry se deteve sentindo um arrepio percorrer a espinha era como se um fantasma o tivesse chamado Anne homem humida homem humida Noel bateu animado no nariz de Harry com o cachorro sujo para sublinhar a importância de sua tese obrigado eu vou esperar o meu hambúrguer disse e prosseguiu um homem humida Anne homem humida dele meu fofinho mas acho que eu vou guardar essa coisa nojenta vai ganhar outro assim que ficar pronto pinçou o cachorro sujo da mãozinha de Noel depois colocou no colo de Jonesy e retomou a cadeira quando Jonesy acabou de limpar a mostarda e o ketchup do umbigo do filho o menino tinha quase adormecido o que quis dizer com claro que sabíamos Jonesy perguntou ora Jonesy convenhamos talvez o tenhamos deixado ou tentamos mas acha que Dutch alguma vez nos deixou depois de tudo que aconteceu acredita mesmo nisso muito devagar Jonesy balançou a cabeça algo disso estava se desenvolvendo se desenvolvendo a parte mas algo disso tinha a ver com Rich Granador atuou sobre nós como a travessa dos Rappelow atuou sobre Owen Underhill Jonesy não precisava perguntar qual era o significado disso no IOMEN tiveram todo o tempo de que precisavam para se colocarem a par das histórias um do outro há um velho poema sobre um homem que tenta fugir de Deus diz Harry chama-se o cão do céu Dutch não era Deus Deus me perdoe mas era o nosso cão nós corremos o mais depressa e o mais longe que pudermos mas jamais escaparíamos do apanhador de sonhos não é? disse Jonesy nenhum de nós conseguiria e aí eles chegaram os bilos esporos estúpidos em espaçonaves construídas por alguma outra raça é isso que eram eram só isso? acho que nunca vamos saber houve resposta apenas para uma pergunta no outono passado durante séculos olhamos para os astros e nos perguntamos se estamos sozinhos no universo bem agora sabemos que não estamos grande oba hein? Garriston lembra-se de Garriston Jonesy fez que sim com a cabeça claro que se lembrava de Terry Garriston psicólogo da marinha encarregado da equipe de interrogadores do Wyoming sempre brincando que era característico do tio Sam mandá-lo para um posto onde a água mais próxima era o brejo das vacas de Lars Kibor Garrison e Harry eram bastante chegados se não exatamente amigos era porque a situação não permitia Jonesy e Harry foram bem tratados no Wyoming mas não eram hóspedes contudo Harry Devlin e Terry Garrison eram colegas de profissão e essas coisas contaram Garrison começou pressupondo que duas perguntas haviam sido respondidas que não estamos sozinhos no universo e que não somos os únicos seres inteligentes no universo custei a convencê-lo de que o segundo postulado tinha base numa lógica frágil uma casa construída na areia não acho que eu tenha conseguido convencê-lo mas devo pelo menos ter plantado uma semente de dúvida o que quer que o Biro seja não é construtor de espaçonaves e a raça que construiu as espaçonaves pode ter desaparecido pode na verdade ser também Biros agora o senhor cinza não era um idiota nem uma vez sequer ele entrou na sua cabeça com isso eu concordo o senhor cinza era você Jonesy roubou as suas emoções as suas recordações o seu gosto pelo bacon deixei de comê-lo não me surpreende ele também roubou a sua personalidade básica e isso inclui as manias subsequentes fosse lá o que fosse em você que gostava dos filmes de terror do Mário Bava e dos faroestes do Sérgio Leone fosse lá o que fosse que vidrava no medo e na violência cara o senhor cinza adorava essa merda e por que não eram ferramentas de sobrevivência primitivas sendo o último de sua espécie num ambiente hostil agarrou cada porcaria de ferramenta em que podia deitar a mão besteira a rejeição de Jonesy se estampou em seu rosto não é na Hole in the Wall você viu que esperava ver que era um alienígena de arquivo X misturado com contatos imediatos de terceiro grau e na Lou Beerus não duvido que houve pelo menos esse contato físico mas você era completamente imune a ele assim como agora o sabemos pelo menos 50% da raça humana parece ser você pegou uma intenção uma espécie de imperativo cego caramba não há palavra para isso porque não há palavra para eles mas penso que a coisa entrou porque você acreditou que existia você está afirmando disse Jonesy olhando para Henry por cima da cabeça do filho adormecido que eu quase destruí a raça humana porque tive uma gravidez histérica ah não Henry retrucou se fosse só isso a coisa passaria não teria resultado em mais do que uma uma fuga musical mas em você a ideia do senhor cinza ficou presa como mosca numa teia de aranha presa no apanhador de sonhos sim silenciaram logo Carla o chamaria e eles comeriam cachorros quentes hambúrgueres salada de batata e melancia sob o escudo azul do céu infinitamente permeável e você diz que tudo isso não passou de coincidência perguntou Jonesy que simplesmente aconteceu deles baixarem no Jefferson Tract e simplesmente aconteceu de eu estar lá e não só eu você Peter e o Bivy mas Duditz não se esqueça apenas uns 300 quilômetros ao sul porque foi Duditz que nos manteve unidos Duditz foi sempre uma faca de dois gumes disse Henry Josie Rickenhauer num Duditz o descobridor Duditz o salvador Rich Granador no outro Duditz o assassino só que Duditz precisava de nós para matar eu tenho certeza disso nós tínhamos a camada subconsciente mais profunda suprimos o ódio e o medo o medo de que Rich Granador realmente nos pegaria como jurou que pegaria sempre tivemos um lado mais sombrio do que Duditz a ideia de maldade que ele tinha era contar os seus pontos no Crick Badge para trás e mais com espírito de brincadeira do que outra coisa ainda assim lembra-se de quando Pete cobriu os olhos de Duditz com o boné e o Duditz bateu na parede Jonesy se lembrava vagamente acontecerá perto da rua do comércio quando eram jovens e a rua do comércio era o lugar para se ir a mesma merda um outro dia por um bom tempo depois disso Pete perdeu toda vez que nós jogávamos o jogo do Duditz o Duditz sempre contava para trás e nenhum de nós dizia nada provavelmente achávamos que era só coincidência mas levando em consideração tudo o que sei agora eu estou inclinado a duvidar disso pensa que até o Duditz achava que o troco é um sufoco aprendeu com a gente Jonesy Duditz deu ao senhor cinza uma cabeça de ponte a mente de ponte dele sim mas também deu a você uma fortaleza um lugar para se esconder do senhor cinza não se esqueça disso não Jonesy pensou que jamais esqueceria tudo isso do nosso lado começou com Duditz disse Henry ficamos estranhos Jonesy depois que o conhecemos você sabe que é verdade as coisas com Rich Granador foram só as grandes coisas as que se destacavam sem examinar a sua vida haverá outras eu tenho certeza defune é que murmurou Jonesy quem é? o garoto que flagrei trapaceando pouco antes do meu acidente eu flagrei mesmo não estando lá no dia em que o teste foi aplicado está vendo? mas no fim foi Duditz que derrotou o filho da puta cinzento eu vou dizer uma outra coisa acho que Duditz salvou a minha vida no fim na S Street acho perfeitamente possível que quando o ajudante do Curtis espiou dentro da traseira do Hanve e nos viu eu me refiro a primeira vez na cabeça dele havia um Duditz dizendo não se preocupe sua mula velha vai cuidar da sua vida eles estão mortos mas Jonesy não deixara de lado o pensamento inicial e devemos acreditar que o vírus que nos ligava a nós entre tantas pessoas neste mundo foi mera coincidência aleatória porque Garrison acreditava nisso não falou com todas as letras mas o enfoque foi bastante claro por que não há cientistas homens brilhantes como Stephen J. Gold que acreditam que a nossa própria espécie existe graças a uma sucessão de coincidências ainda mais longa e ainda mais improvável e você acredita nisso? Harry ergueu as mãos mal sabia responder sem invocar Deus que voltara a fazer parte de sua vida nos últimos meses pela porta dos fundos por assim dizer e no silêncio das muitas noites insones mas seria necessário invocar o antigo Deus Ex Machina para compreender aquilo? Acredito que somos nós Jonesy l'enfant setmois tui tout le monde raça espécie gênero jogo partida resultado somos somados dâdites e todas as nossas aspirações nobres se reduzem apenas a saber onde está a lancheira amarela e aprender a calçar os sapatos do lado certo agiar ou é agiar enes as nossas emoções mais perversas no sentido cósmico reduzem-se apenas a contar os pontos um descarte pondo os pinos ao inverso e depois passar por bobo Jonesy o observava com fascínio isso é inspirador horrível não sei dizer qual e não tem importância Jonesy refletiu um instante depois perguntou se formos dâdites quem canta para nós quem canta a canção de Ninar ajuda-nos a dormir quando estamos tristes e amedrontados ah Deus ainda faz isso respondeu Harry e puxaria a própria orelha escapar apesar de todas as intenções e Deus evitou que a última fuinha entrasse no Poço 12 porque se aquela coisa tivesse caído na água Harry tecnicamente a fuinha incubada dentro de Pelmutter foi a verdade a última mas era um ponto mínimo um fio de cabelo que não precisava ser partido ao meio teria causado confusão isso nem discuto por uns dois anos fosse ou não acabar com o Fenway Park a menor das preocupações de Boston mas destruir a nós penso que não éramos uma coisa nova para eles o Sr. Cinza sabia disso aqueles tapes seus sob hipnose não fale sobre eles Jones escutara dois deles e acreditava que fazê-lo for o maior erro que cometeu durante o período do Iome escutar a si mesmo falar com o Sr. Cinza sob profunda hipnose se transformar no Sr. Cinza fora como escutar um fantasma malévolo houve momentos em que pensou que deveria ser o único homem na face da terra que realmente entendia o que é ser estuprado era melhor esquecer certas coisas desculpe Jones gesticulou para demonstrar que estava bem não era problema mas empalideceu visivelmente só quero dizer que num grau maior ou menor somos uma espécie que vive no apanhador de sonhos não gosto do jeito que isso soa falso transcendentalismo retine no ouvido como um mero tim mas tampouco temos as palavras certas para esta parte talvez no fim inventemos uma mas por enquanto o apanhador de sonhos deverá servir Henry se mexeu no assento Jones e fez o mesmo mudando ligeiramente a posição de Noel no colo um apanhador de sonhos pendia acima da porta do chalé Henry o trouxera como presente para casa e Jones o pendurara imediatamente assim como um camponês católico prega um crucifixo na porta do chalé numa época de vampiros talvez tenha sido apenas atraído para você disse Henry para nós do jeito que as flores se viram para acompanhar o sol ou do jeito que as limalhas de ferro se alinham ao sentirem a atração de um imã difícil saber ao certo porque o Beerus é muito diferente de nós acha que ele volta ah sim respondeu Henry ele ou outros olhou para o céu azul do dia de final de verão em algum lugar na distância na direção do reservatório de Coabin uma águia gritou acho que você pode levar esse para o banco mas não hoje vocês aí Carla chamou o almoço está pronto Henry pegou Noel no colo de Jonesy por um momento suas mãos se tocaram seus olhos se tocaram e suas mentes se tocaram por um momento viram a linha Henry sorriu Jonesy sorriu em resposta depois desceram a escada e atravessaram o gramado lado a lado Jonesy mancando Henry com a criança adormecida nos braços e naquele momento a única escuridão era uma sombra seguindo o rastro de seus passos na relva Lovell Manny 29 de maio 2000 nota do autor nunca fui tão grato por escrever quanto durante o tempo em que trabalhei de 16 de novembro de 1999 a 29 de maio de 2000 em O Apanhador de Sonhos sofri um enorme mal-estar físico durante esses seis meses e meio e o livro me ajudou a suportá-lo o leitor perceberá que porções desse mal-estar físico me perseguiram e integraram a história mas lembro-me bem mais do alívio sublime que encontramos em sonhos vívidos inúmeras pessoas me ajudaram uma delas foi a minha mulher Tabita que simplesmente se recusou a chamar esse romance pelo título original que era câncer considerava-o feio e um convite a má sorte a contratempos por fim eu cedi a seu modo de pensar e ela já não se refere a ele como este livro ou o livro das fuinhas de merda agradeço também a Bill Pula que me levou de carro ao reservatório de Coabin e aos seus colegas Peter Baldrach Terry Campbell e Joey McGinn outro grupo de pessoas que talvez prefiram que seus nomes não sejam mencionados levou-me no râve até a área da Guarda Nacional Aérea e insensatamente me deixou dirigir garantindo-me que eu não conseguiria tolar a besta não a tolei mas por um triz voltei sujo de lama e feliz essas pessoas gostariam também que eu declarasse ao leitor que os râves têm um melhor desempenho no barro do que na neve quanto a isso inventei as capacidades do veículo para adequá-las ao andamento da narrativa os agradecimentos devem ser feitos também a Susan Moldo e Nan Graham da Scribner a Chuck Berry que editou o livro e Arthur Green que o agenciou e não devo me esquecer de Ralph Vicinanza o meu agente de direitos internacionais que encontrou pelo menos seis maneiras de dizer aqui não há infecção em francês uma observação final este livro foi escrito com o melhor processador de texto do mundo uma caneta tinteiro de cartucho Waterman escrever à mão o primeiro rascunho de um livro longo assim colocou-me em contato com a linguagem de uma maneira que havia anos eu não experimentava cheguei mesmo a escrever uma noite durante um apagão à luz de vela raramente encontramos oportunidades como esta no século 21 e devemos saboreá-las e para você que chegou até aqui obrigado por ter lido minha história Stephen King ó e